os últimos mini topos dentro desse movimento, que ele já rompeu, já desenvolveu. Já também está renovando o máximo junto com essa leitura aqui. Beleza? Top. O dólar ainda não abriu, galera. Está aí no leilão. Acabou de abrir. Então, aquele esquema também. Quem gosta de assumir risco no início do dia, compra aí no dólar para ele fazer um repique no movimento. Eu falo para vocês que não sou muito fã de comprar o mercado quando ele abre em gap. Só porque abriu com gap muito forte de baixa, vou comprar o repique. Olha, quem faz isso todo santo dia pode até ter uma leitura positiva. Beleza? Mas aí você assume o risco de praticamente não ter stop. Você não pode stopar o movimento. Você tem que esperar. Teria que esperar esse movimento aí. Ou então você não colocar stop. Eu não gosto. Operar sem stop não é do meu feitio. Eu sou muito... Vocês sabem que eu faço operações aí bem colocadas ali, sabendo onde é que é o stop, sabendo onde você vai aumentar a diferença entre o stop e aquele espacinho entre a saída. Então, aqui você comprou um negócio, não desenvolveu, eu já colocaria o stop na mínima. São cinco pontos. E a probabilidade dele testar essa mínima antes de subir começa a ficar grande. Então, aí para mim já fica um pouquinho chato. Mas aí vai de cada um. Por exemplo, o índice, quem vendeu o índice na abertura que a gente comentou, já está fazendo aí 300 pontos. Já faz uma parcial aí, 110 mil pontos, número redondo, região agora que vai servir como suporte. O número redondo agora que está testando de cima para baixo serve como suporte também. Lembrando que ele tem aí 110 mil pontos, 109, 900, que seria também o topo de ontem. Está legal? Então, essa região de briga aqui é uma região que pode servir como suporte aí. Magaluno Diário. Vamos dar uma olhadinha na Magaluno Diário. Se tem alguma coisa... Magazine Luiza no Diário, 9.1 de compra que ativou. Deixou um dojizão, ou seja, um processo de definição. Nos 60 minutos, quem comprou Magaluno no Diário fez aquele primeiro objetivo, que foi exatamente no Fibonacci, galera, que a gente estuda todo santo dia aqui. Não foi Magazine Luiza que bateu no Fibonacci, não. Foi uma outra ação lá que a gente estava vendo. Era 4,60, ele bateu 4,57, não chegou no 4,60, que era a região da desfazena parcial, ele volta para o preço de entrada. Magazine Luiza no intra 60 tem correção para a média de 9. Se você manteve a posição de ontem para hoje, se romper a máxima desse quendo aqui, você sobe o seu stop. Vai subir o seu stop em 4,4%. Beleza? E se você não saiu ontem, né? Porque foi no intra 60, não fez parcial. Muita gente prefere sair na data de ontem. Vamos ver como é que vai ficar, tá? A Magazine Luiza já tem o 9.1, melhor você olhar pelo 60. 9.1 no Diário ativado, mas deixou dois dias. Melhor você observar o 60 e tentar tomar risco pelo 60, tá, Ângelo? Fala, Arthur. Tranquilo. Felipe Dias, Ivan. Enju, vamos lá. Enju no intra 30, 60 ainda vale? Diário já foi, né? Semanal, tática da sombra inferior aí, iguana de alta, iguaninha. A gente bateu já na média de 9, tá? Então fica ciente que bateu na média de 9 semanal, que era o primeiro objetivo do TSI aí, né? Ou a iguana no gráfico semanal, beleza? No Diário ele está fazendo o quê? Um topo bem relevante, mas ele vem de uma queda relevante também. Então traça o Fibonacci, toda essa puxada para baixo. Vê o que está acontecendo. Está em cima dos 50% do Fibonacci, tudo a perna de baixa. Aqui vai ter tiro, porrada e bomba, cara. Toma cuidado, né? A gente não sabe se o mercado vai dar continuidade nesse movimento comprador. A ideia na abertura do mercado que a gente está vendo, sim, é um mercado comprador no início, mas a gente tem regiões de resistência, principalmente aí 2,49, que seria a região de 61.8 de Fibonacci, mais os fundos anteriores imediatos. Isso pode servir como uma resistência. Aí você compra no intra 60, com alvo no 2,50, cara, tá? Com alvo aí próximo, né? Abaixo de 2,50, 2,48 nessa faixa de preço. E aí sim, tem uma correção para média de 9, cara. Mas entenda que você precisa... Você precisa entender que até 2,48, 2,47, você vai ter que fazer essa saída aí. Fechou, meu querido? Não dá mole, não. Top. Está muito próximo de regiões de resistência no gráfico. Tem média de 9 do semanal, retração de 50% de Fibonacci. Tem que ficar de olho nisso. Fechou? Fala, Alistão. Bolsonaro falou que as eleições podem ser conturbadas. Hoje testamos 100 mil. Nada, cara. Nada, relaxa. Isso aí não está sendo nada. A eleição não foi precificada ainda não, cara. O mercado está preocupado com inflação, taxa de juros. Isso é o que está drivando o mercado, né? Está dando gatilho para as operações e para as entradas. Está beleza? A eleição nem está ainda no preço. Para mim, a eleição vai ser precificada só mais tarde ali. Eu não sei como o mercado vai reagir também, né? Tem que ver qual vai ser a reação do mercado aí em relação às eleições, né? Beleza? O dólar abriu. Não está com força nem para fazer um repique, galera. Abriu com um gap básico de baixa, né? Um gap fortíssimo aí de 60 pontos, 1,15% de queda. E nem repique ele está fazendo, né? Triste, né? Chegou, praticamente abriu o nosso alvo, que era os 5.000 pontos. Proximidade dos 5.000 pontos. Então, putz, cara. Chato, né? A gente fica sem o que fazer na abertura do mercado, né? Porque ele já está abrindo o nosso objetivo. Olha como é que está o ajuste lá em cima, lá no 5.070. Não dá, né, galera? Então, vamos ver. Esperar o mercado desenvolver. Se der uma entrada interessante, a gente pensa aí numa possibilidade de compra, tá? Ou de venda, né? Nesse caso. Mas, por enquanto, nada, cara. Para mim, está super esticado. Tanto o índice quanto o dólar. Olha só. O dólar, o índice, no 2 minutos, não está chegando na média nova. Então, esperar, tá? Para a nossa forma de ver o mercado, está esticado. Falar de Cogna, Mica, bem interessante no diário. Entradei também está bonitinho. É, a gente até deu uma olhada ontem, cara. Em Cogna, no fechamento do mercado, tem um pullbackzinho aí para a região de média, quase caracterizando o OCOI, né? Se ele demonstrar aqui um pouquinho de força compradora, demorar dois dias aí para se desenvolver de forma rápida, de forma forte, ele caracteriza um OCOI, né? Um OCOI que rompeu o canal ou uma LTB, cara. O canal e o LTB, né, gente? Tem o mesmo propósito, tá? Praticamente. Se você está querendo comprar o rompimento do canal, tanto faz, se você vai traçar o canal ou uma LTB. Tanto faz. Você está esperando o quê? O rompimento dessa LTB para trabalhar a favor dessa tendência que está se iniciando. Então, você está querendo comprar esse movimento aqui, ó. Então, ele está fazendo. Quem quer tomar risco em Cogna, tem esse momento aí. O único chato que tem na Cogna é essa média de 200 descendente em cima do preço, né? Pode dar uma atrapalhada, tá? Belezinha? Mas não está feia, não, cara. Está bonitinha a Cogna. Uma correção aí para as médias. Setup da onda, do palecão. Só que a média de nove está por baixo ainda. Fala, Bárbara. Bom dia. Júlio. Claclá. João Tolentino. O João já colocou todas as informações lá na sala, hein, galera? Quem quiser informações de fatos relevantes, balanço, que saiu um monte aí, está liberado, tá? Saiu balanço para caramba esses dias aí. Esqueci até a quantidade de balanço que tem, né, cara? Vamos dar uma olhada lá fora, como é que está, acompanhando a SP500. A SP500 com o pivô de baixo acionado aí no gráfico de 5 minutos, né? No 60 já estava esticadinho, está fazendo uma leve correção aí da puxada que deu durante a madrugada. Então, a gente tem que ficar acompanhando também essa correção. Como vai ser essa correção da SP500? No gráfico de 1 hora, indo buscar a média de 9, está acima da 200 já. Se você continuar trabalhando acima da 200, está tudo tranquilo no gráfico de 1 hora. No 5, tipo ombro, cabeça, ombro, né? Ou um pivôzinho de baixo, você escolhe, tá? Se você não gosta de ombro, cabeça, ombro, pivô de baixo, você tem que gostar. Se você não entende que isso aqui é um pivô de baixo, cara, tem que voltar tudo, galera. Tem que voltar tudo e reiniciar aí a leitura, né? O pivô de show para baixo, tem que esperar um movimento comprador em tempos gráficos maiores para você seguir a tendência, né? Beleza? Até onde ele vai corrigir, ninguém sabe. Mas tem possibilidades, beleza? Existem as possibilidades. Possibilidade é essa que no gráfico diário pode ser média de 9 ou então uma retração de Fibonacci e toda essa puxada de alta. Top. É, e deu lucro, cara. Aparentemente, né? Vamos ver como o mercado vai reagir, cara. Tá? Vamos ver. Fala Marcos, Paulo Ferreira, vamos junto. Marcela. João Tolentino me informando aí que o lucro da Gafisa caiu 99% no primeiro trimestre, mas deu lucro ainda, né, João? Pensa pelo lado positivo. Depende de como o mercado vai ver. Se o copo cheio ou o copo vazio, né? Se você olhar o copo vazio, queda de 99% do lucro. O copo cheio teve lucro nesse trimestre, né? Depende de como o mercado vai ver. O que o mercado estava esperando de a Gafisa, sabe? Talvez essa queda de 99% no lucro seja algo positivo, né? A gente não sabe. Beleza? Tem que esperar a abertura do mercado. Vamos lá. Então, ó, o índice corrigiu. Nem para a média de 9 dos 5 minutos ele corrigiu. Já está querendo romper, ver o app, fazer um pivôzinho de alta. O dólar, nem perto chegou de tocar na média de 9. Também já está trabalhando no campo negativo. Completamente esticado nos gráficos de tempos maiores, tipo 5 minutos do índice do dólar. Muito esticado da média, tá? Então, não tem muito o que fazer, não, galera. Vai travar aí. Pode dar uma travada. Não sei se seria válido uma entrada nesse momento, não. IRB deu lucro, exatamente. Vamos ver como é que vai ficar a IRB. IRB tem tipo um fundo duplo, né, cara? Tipo um fundinho duplo aí que está acontecendo na IRB. Interessante. A gente vê que ele demonstra um pouco de fraqueza na queda. Como eu falei com vocês, o ativo que está caindo muito forte por um tempo, tem que começar a identificar o quê? Os fundos, né? Ele começa a demonstrar, olha como vinha a pressão de venda no intra-60. Muito forte. Agora ele corrige bem, mas cai menos. Então, ele começa a demonstrar um pouco de fraqueza na queda ou estabilidade, né? Então, a gente começa a olhar um pouco esse afunilamento de preço para a gente tentar pegar. Quem gosta de tomar risco, né? O rompimento da máxima de ontem é uma compra interessante. Ativação de um fundo duplo e saída de um afunilamento aí no curto prazo, cara. Bem topzera, tá? Dá uma olhada, né? Olha quem gosta de indicador, olha o indicador, vê como é que está o EFR. E a EFR está aí, positivo. Positivo não, né? Mas está subindo, está no 40. Abaixo do 50, mas tem espaço até o 70 também. Acumulação de distribuição também, parou de cair. Esse é um fato muito importante. A gente tem aí, vamos ver o ABV como é que está. Olha o ABV que top, cara. O ABV já rompeu o topo anterior. Quem gosta de ABV também, ó. Tem uns topinhos anteriores aqui, que seriam esses topos aqui do mercado. Vamos dizer que sejam esses topos aqui, para não ficar nada muito fora do padrão. Esse topinho aqui, o ABV já foi rompido desse topinho aqui. Então, você vê que o ABV está forte, tá? O somatório dos volumes estão fortes, beleza? Vamos ver. Também erra, tá? Também erra. Estou casculento saindo do sobrevendido. Está bem interessante também. Então, a gente tem aí uma possibilidade interessante. Deve ter de hoje em Nápoles. Vamos lá, ó. Não tem de hoje em Nápoles por um motivo, tá? No diário. Quem sabe por que não teve de hoje em Nápoles? Vamos ver se o pessoal está bem aí sobre de hoje em Nápoles. Por que esse de hoje em Nápoles não é legal? Não é de hoje em Nápoles? Quem me responde aí? Rapidão, depois eu volto para o pedido do John, tá? Rapidinho, gente. Segundo fundo mais baixo, média para baixo. Fernando acertou. É isso aí. Perdeu o fundo anterior, Clá, Clá. Paulo fez fundo mais baixo do início. Parabéns aí. Vocês estão afinados aí com o Diogo de Nápoles, hein? O segundo fundo foi mais baixo do que o fundo anterior. Descaracterizando o Diogo de Nápoles. O Diogo de Nápoles obrigatoriamente precisa ser um fundo próximo, igual ao fundo anterior, ou mais alto que o fundo anterior, para caracterizar um Diogo de Nápoles, tá? Fechou abaixo dele, não caracteriza Diogo de Nápoles. Fechou nesse tempo gráfico aqui do Diário, não tem Diogo de Nápoles. Belezinha? Topzera, parabéns para vocês aí. Ganharam a estrelinha, tá? Ganharam a estrelinha aí. Vamos lá. Voltar aqui para o pedido do John. Deixa eu ver, cara, aqui. Ipera. Vamos lá, ver como é que está a Ipera. Então, só deixando aqui também um alarme, né? Para quem quiser acompanhar. Se alguém comprar, depois a gente acompanha junto aí com vocês, tá? E... Estou no gatilho do semanal, se romper 37, alguma coisa. É, o 9.4, interessante, tá? 9.4, interessante, cara. Se romper a máxima do semanal, está legal. O stop é longo também, mas é 9.4, bem interessante. 7,7% de stop. Gráfico diário saindo de um canalzinho aí, né? Bem interessante. 60 minutos aí. Não está esticado? Está bem bonito, cara. Ipera. Ipera está bem bonito, tá? Ipermarcas, né? Acho que o Alex que falava Ipermarcas, cara. Eu se meio ficar achando que isso aqui era Ipermarcas. Que doideira, né? Mas Ipera está bonito, tá? Não está esticado. É uma final de correção aí no gráfico diário. Vídeo de final de semana eu trouxe Ipera, tá? Então, tem um estudo um pouco maior aí de Ipera no vídeo de final de semana. Retração de Fibonacci, fundos topos anteriores. Está bem top, John. Vamos lá. Fala, Vône. Bom dia. João Plantino trazendo todas as informações aí no chat, galera. Dá uma lida. Todos os resultados que está colocando aí para vocês. Bem top. Fala, Duran. Marcos. Ó, índice de preço ao consumidor da FIPS acelera a 1,04 na segunda prévia de maio. A leitura anterior era de 1,33. Foi bom, né? Isso foi bom. O mercado gostou. Nem corrigiu para a média de nove, corrigiu. Já saiu rompendo máxima. Como eu falei com vocês, né? Tem uma região aí que ficou em aberto que não deixou a gente tomar risco, tá? Ficou muito esticado no dois minutos, cinco minutos. Então, infelizmente, quando abre com um gap muito longo, assim, muito forte e não corrige, infelizmente, a gente perde essas primeiras oportunidades. Tem que esperar estabilizar, né? Abrir mercado à vista e ver como é que ele vai ficar, galera, tá? Tem momentos assim que eu prefiro não tomar risco, né? A gente tem um estudo mais de correção para a média, né? Então, a gente tem maior propriedade na hora de tomar risco quando ele está mais próximo da média, onde o mercado pode desenvolver mais forte. Então, a gente vem, né, de leituras excelentes, né? Então, esperar agora, tá? Ontem fizemos excelentes movimentos, cara. Foi muito bom o dia de ontem, apesar de conturbado, se você olhar num gráfico, né? Dólar, principalmente, mas a gente veio de um dia muito bom. Então, vamos esperar um melhor momento. Se der uma boa entrada na nossa forma de ver o mercado, na minha forma de ver o mercado, show. Mas se não der, esperar. Paciência. Tem que ter disciplina, tá? Topzira, ó. Onde caiu aí. Na leitura de hoje, quatro dos sete componentes do índice de preço ao consumidor perderam força e três avançaram. Habitação caiu, alimentação, transporte. E o que subiu foi? Despesas pessoais, saúde. Não, saúde caiu também levemente, tá? Teve aumento. Despesas pessoais, vestuário e educação. Mas também tudo estável, né? Se subiram, subiram muito pouco também. Zona do euro. PIB registra alta de 0,3% no primeiro trimestre. Ah, então teve um aumento aí do PIB. Interessante. Lá nos anos do euro. Pegou do letra no 5.022. Show de bola. Vendeu, né, John? Vendeu, né? Comprar. Não tinha como comprar também, não. Pelo fato... Só se você comprou na abertura, tá? E aí você tentou desenvolver. Estopou na mínima do movimento, ó. O mercado tem que testar os 5.000 pontos já na cara, né? No início do mercado, o objetivo do dia, que era 5.000 pontos, a gente já está testando, galera. Então, o mercado está extremamente forte para baixo. Essas aberturas em gap acabam com a nossa leitura, né? De saída de proximidade das médias, onde a gente consegue ver que tem um impulso maior. Enquanto isso, tem que ter paciência, tá? Tem dias que o mercado não vai funcionar de acordo com a sua forma de ver o mercado, cara. Você tem que entender isso, tá? Existem centenas de formas de ver o mercado. A gente gosta de correções de proximidade de média. Se ele não corrigiu para a média, cara, eu não vou operar porque está fora do meu trade system. Está fora da minha forma de ver o mercado, tá? Estou fora da minha zona de conforto, onde eu assumo o meu risco de forma mais interessante, beleza? Mas está sendo tendência aí, como a gente falou, né? O mercado poderia romper suas máximas e desenvolver a continuação do movimento. Está aí. Beleza? Está aí. Bonitinho. O semanal ainda busca aí, ó. 112.200 a 113.000. No semanal seria uma correção aí interessante para as médias de 209, 21, né? Enfim, retração de Fibonacci. Então, tem espaço aí no semanal para ele desenvolver. Tranquilo? O investidor estrangeiro continua retirando o dinheiro da Bolsa, né? Da B3. No dia 13, retirou 270 milhões. Vamos nessa. Fez parcial, o John está carregando até 4.983. Parabéns, John. Parabéns, cara. Mandou bens aço, né? É a sua forma de ver o mercado. Eu, para mim, estava esticado da 9 e não vendi, tá? Fala, Marcelo. Traz de 3? Vamos ver, cara. Cuidado, cara. Existe a possibilidade, sim, tá? Mas tem que ter um pouquinho de cautela, né, cara? Balanço, eu não gosto... Tem que ter cuidado com balanço. Balanço é algo bem chato, tá? A gente tem uma espécie de largamento ainda em trás de 3, né, cara? Um negócio bem exótico em trás de 3, né? Você pode ver que é tipo um alargamentozinho. Feio, chato pra caramba operar isso aí, cara. Chatíssimo, tá? Vamos ver, cara. Está bem feio. Aí tem um aluno 60 minutos e tem um alargamento também. Então, cara, o mercado é completamente indeciso, né? Um viés bem mais de indecisão do que outra coisa. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Belezinha? Vamos ver como é que está lá fora, ó. A SP500 continua uma correção e a gente rompendo máximas, né? Olha aqui aí que movimento mais estranho, né? O SP500, que vem de uma puxada muito forte à madrugada, tá? Fez o ombro, o cabeça a ombro, ou fez um pivô de baixa aí, ativando essa venda, né, no curtíssimo prazo. No 60, estava esticado, está corrigindo. E a gente está lá, rompendo máxima, né? Enfim, renovando máxima, né? Subindo aí na data de hoje, a gente já está subindo 1,13%. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar aí. Vamos ver como é que são os boosts, como é que são os boosts. Petro continua renovando o máximo histórico. Valezinha, né? Repique interessante, tá? Repique interessante. Na Vale também entrou em um processo de definição bem top. A região de resistência aí tem 221, né? 81,90. Vamos ver como é que ele vai reagir se ele buscar esses 81,90, tá? E Bradescão, bancos, né? Conseguindo romper uma região extremamente relevante também. Tem espaço pra desenvolver um pouquinho mais. Vamos ver. Sabesco tem aquele Ocoi, que a gente vem trabalhando também. Moblizeta aí, ó. Quem carregou o mobile ainda está bem, tá? Ainda está conseguindo desenvolver. Obviamente que a gente... Que eu já saí, né? Era um day tradezinho, mas quem quis carregar o mobile fechou quase na sua máxima, tá? E aí deixou, ativou o TSI e está desenvolvendo. Quem carregou pra swing trade, até 3,55. É uma região tranquila. Tem espaço pra caramba. 15% pra desenvolver, tá? Vamos ver se vai desenvolver, né? Tranqueira, né, galera? Tem que tomar cuidado também. Show, galera. Vamos nessa. Você acha que a Magalu pra swing ou buy and hold no gráfico mensal seria o momento? Cara, vamos lá. Vou falar aí do gráfico semanal. Semanal tem o TSI, tá? Tá de cada sombra inferior aí numa região bem relevante. Mensal, completamente esticado, né? Completamente esticado. Então, se você quer carregar pra longo prazo, olha, é muito melhor você começar a acumular ações aqui embaixo do que ir lá em cima, né? Concorda comigo? Porque se você está carregando pra longo prazo, buy and hold, você não quer saber o valor. Você acredita na empresa. Se você acredita na Magazine Luiza, por exemplo, os números, diretoria, objetivos, né? Ou seja, tudo que está acontecendo na empresa e você acredita nela, melhor coisa é você comprar nos R$4,00, R$4,50, do que você comprar nos R$28,00. Concorda comigo? R$28,00 você está comprando topo do topo do topo. Em R$4,50, você está comprando, putz, muito mais ações do que você compra em R$28,00. Você sabe que existe uma expectativa do mercado corrigir porque a empresa vale mais do que ela está valendo. Essa leitura do buy and hold não interessa o preço, mas pra quem vai começar o processo de buy and hold tem que começar em empresas boas lá embaixo. Se a Magalu é boa na análise fundamentalista, aí você tem que fazer seu estudo, porque eu não sou uma pessoa especialista em análise fundamentalista. Entendeu? Aí tem que estudar, balanço, ver o que é em relação com os investidores, objetivos da diretoria, CIO e tal, qual a expectativa, projetos, o que eles pretendem comprar, sei lá, vocês estão pensando em alguma aquisição, aí você vai de acordo com a leitura mais fundamentalista. Entendeu, Bárbara? Mas o momento é interessante, está lá no fundo. Essa região aí, ele trabalhava nessa região lá em 2018. Em agosto de 2018, ele estava testando essa região também. Então, você vê que o preço voltou bastante, cinco anos aí para trás. Beleza? Se ganhar 10 estrelas, ganha pizza. Se ganhar mil estrelas, o Tolentino paga o fogo de chão. Aí tem que ver com o Tolentino, cara. Entendeu? Tem que ver com o Tolentino, porque ele vai falar que essas mil estrelas têm que ser assim, não pode ser assado, as estrelas têm que ser azul, não pode ser rosa. Aí já viu, né? Vai botar um monte de desculpas para pagar o fogo de chão, né? Já conheço essa pessoa, já. Vamos junto, John. Contratos futuros, minério, queda de 1,49, exatamente. Topzera. GP, desacelera forte, registra alta de 0,1 após 2,48 em abril. Muito bom, né, cara? Muito bom esse GP. O mercado gostou muito, né? Tanto que ele está aí, nem corrigindo para a média de nove, conseguiu de tão forte que está, gente. Abriu com gap forte, não corrigiu e está desenvolvendo já a pressão comprador. Top, John, vendido, né? Sensacional. Índice, o dólar trabalhando aí nos 5 mil pontos, número extremamente redondo, tá? Vamos ver. O Walmart registra lucro de 2 bilhões no primeiro trimestre. No pré-market do Nova Iorque, a ação está caindo em 7%, né? Porque a expectativa era um lucro muito maior do que 2 bilhões, gente, tá? Talvez para o Walmart, 2 bilhões não é nada, tá? 2 bilhões. Estou cargando, fiz parcial sem perigo de perder nada. Top, 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 John. Parabéns, cara. Parabéns. Domo, reverte prejuízo e registra lucro de 117 milhões. Que bacana também. Mas vamos ver como o mercado estava esperando, né? Se Domo ia ter lucro maior ou não, tá? Seu ensino de parcel é top, funciona demais. Virada de chave para mim, desde quando entrei na sala no mês passado. Que top, John, que top. Cara, e pouco tempo, né, cara? Do mês passado para esse mês, cara. Estava falando de 30 dias aí, você já teve uma evolução muito forte, né? Que legal, John. É isso que eu gosto de escutar, gente. O que eu gosto de ler, sabe? Evolução de vocês. Eu não quero saber se vocês... Não. Lógico que a gente quer saber, né? É muito importante o resultado. Mas eu quero ver vocês no longo prazo, cara. Eu quero formar, transformar vocês ali, fazer com que vocês evoluam como especuladores. Senão vocês fiquem seguindo uma call, uma compra ou uma venda, sabe? Tipo, eu quero que vocês entendam. Vocês estão aqui o dia inteiro comigo? É porque eu quero que vocês evoluam. Eu quero que amanhã vocês me ensinem, tá? E para vocês me ensinarem amanhã, eu tenho que ensinar muito bem vocês hoje. Tá beleza? Esse é o grande propósito aqui, cara. Sendo super sincero com vocês. E olha, não é mentira não, cara. Não é mentira não, tá? Eu tenho alunos aí que fizeram meu treinamento. Um ano depois, as pessoas vêm me ensinar coisas aqui. Eu acho super fantástico, cara. Eu acho sensacional. Vocês não têm noção, cara. É isso, cara. Entendeu? E vai depender, claro, que depende de você, tá? Tem que vir de dentro. Você ter força de vontade. Estudar as entradas que aconteceram ontem. Por que a gente fez compra ontem. Por que a gente saiu em determinada região. A gente poderia ter continuado. O que impediu a gente de continuar. Provavelmente não, né? A gente sabe. O que impediu a gente de continuar no movimento comprador aí no índice na data de ontem foi psicológico. Eu gosto de trabalhar alvo. Tem gente que panicou quando eu trabalhei com alvo. Se você não trabalhasse com alvo, ia buscar os 1.500 pontos que a gente comentou ontem. Que era o alvo lá no 109,500. Mas a gente saiu com, sei lá, acho que foi 700 pontos. E subiu o stop. Acabou saindo numa região de máxima. E não deixou o mercado desenvolver carregando pela média de 9. Quem carrega pela média de 9 conseguiu buscar 109,500. Quem não carrega pelas médias ou carrega por alvo, acabou antecipando uma saída. Então, enfim. Isso aí você tem que estudar. Tem que entender. Quantas vezes o mercado corrige para a média de 9 e desenvolve e chega até o topo? Quantas vezes o mercado tenta conduzir pela média de 9 e me stopa, me tira com valor menor do que eu faria com o meu alvo? Isso é um estudo. Acho que é da sombra superior no índice. Citar a 2G para uma correção, como a gente sabe, já estava bem esticado, não corrigiu e agora vem tentar corrigir de novo. Então, existe uma expectativa de correção no índice. Lembrando que tem, vê o AP aí no 110,330, onde ele pode parar até de terminar, parar de cair. Beleza? Está esticado. Não faça essa venda também, porque o mercado está super comprador. Por mais que o SP500... Essa venda você pode fazer esperando o quê? Pelo SP500. O SP500 continua corrigindo 3 horas caindo já. No gráfico de 5 minutos, topos e fundos descendentes, ombro, cabeça, ombro que a gente comentou, ou pivôzinho de baixa. Cara, dá uma olhada no pivô de baixa, dá uma olhada no alvo do pivô de baixa. O segundo alvo, 100% da queda do mercado nesse pivôzinho de baixa, seria lá no 4.060, 4.058. Eu trabalhei no 4.062, tem um espacinho maior para ele corrigir para o alvo de 100%. Então, a gente tem uma possibilidade do índice corrigir, se perder a sua mínima. E você vai de acordo com o que você quer assumir risco. Risco é de quanto? 240 pontos. Será que vale a pena você tomar uma venda de 240 pontos contra a tendência no mercado forte desse? Sacou? Vai de cada um aí. Você pode tentar ler também o mercado de 2 minutos, tentar ver se ele vai deixar o 9.1 ou fazer um pivô de baixa, fazer um topinho mais baixo que o outro para tentar no pivô, enfim, lembrando que são 9.6, vamos ver se tem algum indicador agora, acho que tinha sim, o discurso do Bullard daqui a pouco, e daqui a meia horinha tem vendas de varejo lá nos Estados Unidos, que pode dar uma pressãozinha de venda aí. Está vendo? Aqui ele já nem perde mínima e já está querendo uma nova máxima, para você ver que o mercado está forte, cara. Para você ver que o mercado está forte. Por isso que eu falei sobre essa região de suporte aí, que seria a dinâmica, que seria a VWAP, no 330. Rússia anuncia a expulsão de dois diplomatas finlandeses. É, cara, esse negócio de adesão à OTAN, vamos ver como é que vai ficar. Ainda temos a questão da Rússia, não só a questão da taxa de juros, inflação a nível mundial, inflação por oferta e tudo mais, ainda temos aí a guerra, enfim, tem vários problemas ainda acontecendo e o mercado está aí, fortíssimo para cima. Dólar tem a média de 9 do semanal em 4,990, exatamente, Sancho, exatamente, cara. A gente estava comentando sobre aí, não só a média do semanal, mas tem a 200 também passando por ali, cara. A média de 200 é mais importante ainda do que a 9, né? Esperar pescoço do índice, olha aí, a Dalboscão esperando pescoço do índice. Ai, ai, cara. Índice na 200 do 60. Vamos lá, dar uma olhadinha nos 60 minutos. Exatamente, né? Aquela região que a gente até comentou na abertura do mercado, no termômetro, seria uma região de até mesmo alvo, né? Só que ele já abriu aí, cara. Descaracterizou todo o nosso cenário, nosso estudo, né? Ele abriu com gap e não corrigiu e já buscou essa região de preço. Então, para mim, cara, tá chocado, não dá para comprar aí não, tá? Fechei a operação do doleta, 24 pontos. Parabéns, John. Parabéns, meu querido. Vítima da inflação, as ações da Walmart estão caindo 7% no pré-mercado agora, depois que divulgou seu balanço. O maior varejista americano sentiu a pressão de aumento dos custos de combustível e níveis mais altos de estoque. Em entrevista à CNBC, o diretor financeiro disse que alta nos preços dos combustíveis e custos trabalhistas elevados e os níveis agressivos de estoque pesaram na empresa. Agora só entro quando você entra. Fala sério, hein, John? Mandou bem zaço, pô. Tá melhor do que eu. Mica, nos 5 minutos, índice alvo 110,900 nos 5 minutos. Então, cara, poderia até ser, pode até ser 110,900. O problema é que ele abriu com um gap fortíssimo de alta, senão que vê se tem alguma coisa no mercado aí, antes, por exemplo, no movimento de ontem, no pivô de ontem, qual o objetivo do pivô de ontem, né? Terceiro alvo do objetivo do pivô de ontem ficaria no 110,720, 730 nessa faixa de preço aí. Então, tem um alvo desse, terceiro alvo desse pivô de alta aí no índice de 60 minutos. A gente tem também um micro pivôzinho aqui que ele já ativou, mas ativou já chegando no alto. Então, não tem muito o que fazer, né? Tudo tá próximo desse 110,800, 110,900. Mas tem média de 200 antes. Então, o próprio alvo dessa puxadinha aqui, você vê que qualquer Fibonacci que as pessoas estejam traçando, né? Tá indo lá buscar essa região, ó. 110,655 foi o primeiro movimento, ó. O primeiro movimento do dia, né? Bateu em 110,655. Agora ele tá corrigindo. Corrigindo pra quê? Talvez buscar o segundo ou terceiro alvo, né? O segundo seria 110,830. Então, a gente tem vários Fibonacci aqui, ó. Muito próximos, né? Da semana, do dia de ontem, do movimento da correção de ontem, no final do dia de ontem, no início do dia de hoje. Tá tudo batendo nesses 110,800 aí. Tá? Quem tá comprando, né? Quem já tá comprado e tá esperando subir o stop pra quando o mercado fizer o primeiro pivô de alta, primeiro alvo pra lucro seria de 110,800 aí. Média de 110,800, tá? Tem vários Fibonacci aqui nessa faixa de preço. Beleza? O mercado tá muito forte, tá? O mercado tá muito forte. Por isso que, cara, não corrige pra média, né? Não corrige pra média e também não dá pra você fazer uma venda tão saudável assim. Caso você tenha feito uma venda saudável aqui de perda de mínima da média de 9, o seu risco era de 200 pontos, tá? 100 pontos tinha que fazer parcial. O mercado nem parcial deu já tá no negativo. Então, você vê que o mercado tá tão forte, cara, que não dá, talvez não seja interessante você tentar pegar a operação contra a tendência. Por quê? Pra você fazer parcial de 100 pontos aqui, você teria que perder o quê? A VWAP, né, cara? Ou testar a VWAP, né? Exatamente testar a VWAP. Coisa que nem isso ele tá testando. Nem beijar a VWAP, né? Em correção, ele testou, né? Então, cara, tá muito difícil, tá? Pra você tomar risco contra a tendência, contra a VWAP, contra tudo e contra todos. O SP500 já vem corrigindo. Daqui a pouco ele vai chegar no alvo. Vamos ver se o SP500 chegou no 5. Olha lá. Ele fez um 2gzão praticamente pra testar a 100% do pivô de baixa aí, né? Nesse curto prazo, nos 5 minutos. Você dá uma olhada no gráfico de uma hora, ele deve ter encostado na média de 9, ó. Então, daqui a pouco ele vai puxar pra cima. Existe uma possibilidade do SP500 de continuar o movimento comprador até. Então, enfim, a gente tem que ver se o mercado, na abertura do nosso mercado e do mercado americano, se ele vai estressar o suficiente pra corrigir pra média de forma saudável, pra gente tomar um risco, tá? Se não, paciência, tá? Já foi como eu falei com vocês, cara. Tem dias que eu não faço nada, né? Fora da minha forma de ver o mercado, cara. Pra mim, já abriu no nosso alvo, né? O mercado já abriu no nosso alvo quando tivesse acontecido uma perna de alta. É a mesma coisa que você desenhar. Desenha um candle aí, cara. Desenha um candle. Imagina que esse candle tenha feito isso, ó. É como se esse candle tivesse feito isso. Sacou? Então, pra mim, já desenvolveu o primeiro movimento, né? E aí, não corrigiu e continuou a alta. Beleza? E temos a VWAP ainda, ó. Que demonstrou força em vários cenários já na data de hoje. Tanto no dólar quanto no índice. Fala, paioda. Tranquilo. Carlinha, bom dia. John indo beijar a média de 9,2 minutos. Dólar e índice. Fechou fora, fechou dentro. Pois é, cara. O problema é que tá bem esticado. O mercado não tá querendo corrigir, hein? Eu falo, hein? Cuidado com essas operações contra a tendência. Tá? O mercado, cara, tá fortíssimo hoje, né? Fortíssimo, cara. E não dá pra comprar. Esticar desse jeito, cara, fica chato pra gente, né? Fica chato. Bem forte. Eu, pra mim, ele pode renovar a máxima, mas vai começar a renovar máximas um pouco mais fracas que as máximas anteriores. E aí, sabe como é que é, né? Grande Avertis, fomos junto. Regis, John. Índice em dois minutos na lateral, pode soltar um power breakout depois, né? Sim, cara. Sim, tá? Quem acredita aí que o mercado vai dar continuidade pelo dois minutos, corrigiu pra média de 9, tá? Mas pra mim tá esticado no 5, tá esticado no 15. Cara, não tô conseguindo tomar risco aí, tá? Dois minutos aí... É motivo pra você comprar esticado, né? Aí você tá olhando dois minutos. Beleza? Mas aí fica de cada um, cara. Quem gosta de operar dois minutos, tá super liberado, né? Super tendência, né, galera? Super tendência. O problema é que, se você for parar pra pensar, ele já tá subindo aí 1.500 pontos, né? Na abertura, praticamente. No dia de hoje, tem espaço pra desenvolver? Claro que tem, galera. Claro que tem. Mas será que vai ser uma correção saudável pra mim? Não sei. Vamos descobrir se vai sair alguma coisa ainda. Beleza? Vamos descobrir. Oportunidade vai aparecer uns montes, cara. Tem gente fazendo... Putz, tem gente que comprou na abertura e tá se dando bem. Sabe? Tipo... Mas é a forma que a pessoa vê o mercado. Que talvez ela, nos últimos três dias, né, ou, sei lá, na sexta e na segunda, ela não tenha operado nada, porque não é de acordo com a leitura dela. E sexta e segunda, a gente operou e mandou super bem. Um dia da caça, um dia do caçador. Um dia você tem que acelerar, outro dia você precisa frear, né? Você tem que ter disciplina na forma que a gente vê o mercado, tá? Olha, Ricardo. Índice tá agora no limite superior do canal de alta. Também peguei dólar, dois minutos, 45 pontos e sigo... Meu Deus, John. Que isso, cara? Pra que isso? Pra que essa agressividade toda? Parabéns, cara. Parabéns. Quem tá operando pelo dois minutos aí, ó, sem olhar os tempos de gráfico maiores, tá aí, ó. Já fez parcial, mercado renovando máxima, o dólar também, ó, renovando mínima. E tá aí, ó, fortíssimo, tá? Mas só que eu não tô à vontade de operar o dois minutos hoje pelo fato do guepasso que aconteceu aí. O dólar, por exemplo, tá caindo... Cadê o dólar? Aqui não tá aparecendo. Ah, 1,8% já, cara. Bastou de coisa, né? Abriu em cima dos 5 mil pontos, né, cara? Seria o grande objetivo, se ele abre com menos gap, né? Pelo menos, a perda desse fundo aqui seria algo extremamente relevante, né? Qualquer correção era a venda. Enfim. Incrível, né? Força do dólar aí, bem grandona. O dólar, cara, você pode pegar aí um mercado no intra-60, né? Você vai ver que tem um pivô de baixo, uma congestão que ele rompeu pra baixo. Espera isso aí. Vai ver que o alvo seria aí nessa faixa do 87, tá? 87,5. Seria um segundo... Desse movimento espelhado pra baixo. Se você quiser aí o movimento no curto prazo, é os 2 minutos mesmo, tá? Que aí ele pode dar uma violinada nessa faixa de preço. Primeiro alvo seria no 83,5. Segundo alvo, 77, 78, tá? Então, seria mais ou menos essas duas leituras. Lembrando que na visão macro, né? Na congestão de topo aí que a gente visualizou ontem, a congestão de fundo, né? 4,988. É um alvo muito interessante. Tá muito próximo, né? Belezinha? Vamos nessa. Top, top. Também pegou, Thiago, a venda do dólar, cara? Vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Todo mundo pegou pelo 2 minutos, né? Show de bola. É um risco, né? Que você correu, mas pelo menos o índice. Se você fez parcial, o seu risco era de... Olha só, 270 pontos no intra 2, né? Esticado. 135, fazer parcial. O mercado te deu 140, cara. Por enquanto, só deu parcial, né? Pra você ver como o mercado tá forte, esticado, né, cara? Muito forte o mercado. Lembrando, né, cara? 88 era o alvo do dólar, tá? Ele bateu 90. E, enfim, né? 4,995. Número muito próximo dos 5 mil. Qualquer teste aí nos 5 mil vai embolar com o VWAP e começa a ficar chato o mercado. O mercado aqui não vai dar muita oportunidade pra gente no início do dia, não, tá? Só se for no desenvolver do dia. Beleza? O mercado, às vezes, é assim, galera. Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. Pelo menos eu tento respeitar a forma que eu tento ver o mercado. Se ele não me dá a oportunidade que eu gosto, né, nos 5 minutos, eu não vou operar, tá? 2 minutos eu só consigo pegar, trabalhar, quando entra numa super tendência. E tem detalhes e detalhes aí, né? Às vezes eu até evito operar o 2 minutos, porque eu sei que dá muito stop. Beleza? Vamos dar uma olhada lá fora, como é que tá? A SP500 continua aí nesse processo de decisão dentro de um grande dojizão, né? Daqui a 5 minutos tem a abertura do leilão do mercado no Brasil aqui. Então, a SP500 subindo 1,5% nesse momento, fazendo aquela correção saudável pro gráfico de uma hora, tá? Tá bem bonitinho essa correção. Vou tirar aqui essa linha, que atrapalha às vezes a leitura, né? Então, essa correção saudável aí, depois de esticar muito forte, né, o mercado americano, tá? Temos aí a Europa toda verdinha, né, subindo mais de 1%. Com destaque pra Hanseng lá na China, em Hong Kong, na verdade, subiu 3,2%. A DXY continua a queda, agora deu uma diminuída na queda, tá esticado no gráfico de uma hora, no gráfico diário tá fazendo uma queda bem forte, no gráfico de 5 minutos. A gente consegue visualizar, né, tentativa aí de continuação de queda, mas qualquer fundo mais alto pode ser um momento aí de correção também no DXY, tá? Petróleo tá subindo 0,6%, tinha subido um pouco mais, porém, né, a partir das 9 horas da manhã o petróleo deu uma puxada forte pra baixo, caindo aí quase 1,5% nesses últimos minutos. Bem forte aí a queda do petróleo no curto prazo, né, trabalhando com uma alta de 0,6%, mas tenta romper máxima e sente, tá? Sente e entra com pressão de venda muito forte, ou seja, essas máximas aqui do petróleo realmente reagindo, né, servindo como uma região de resistência nesse momento. Tá legal? Bitcoin subindo 2,3%, né, tá legal? Acima dos 30 mil dólares, vamos ver como é que ele vai trabalhar nessa faixa dos 30 mil aí, processo de decisão aí, né, do Bitcoin. Belezinha? Vamos nessa, deixei aqui nos 5 minutos, então do SP500 vai deixar uma indecisão nesse momento. E daqui a 3 minutinhos nós temos a abertura do mercado à vista aqui no Brasil, tá? No leilão, pelo menos. Belezinha? Kepler, vamos dar uma olhadinha na Kepler. Então, aí, pera, no vídeo do final de semana, galera, tá bonito, hein? O stop é longo, tá? Semig aí, ó, o da Boscão, que tava triste com o Semig ontem, né? Ah, abriu, ativou a compra no semanal, tá voltando, olha aí, ó, da Boscão, tá vendo? Semanal é assim, cara, tem que demorar, ele demora pra desenvolver, ele tem um espaço pra trabalhar, né? Então, deixa o mercado desenvolver, cara. Gráfico semanal e diário é... tem que ter paciência, cara. Coisa que, às vezes, a gente perde quando a gente tá trabalhando no mercado no curto prazo, tá? Isso é uma questão de que essa paciência você adquire, você vai trabalhando... Trabalhando essa... é um exercício, tá? Que você faz pra você ter paciência e disciplina o suficiente pra deixar o mercado no gráfico semanal andar. Não é qualquer um que segura, cara, tá? E esses são momentos na vida, né, que você tem que estar bem pra carregar um gráfico semanal. Você tem que ter disciplina pra isso, cara. É realmente difícil, né, às vezes. Kepler, vamos lá. Kepler, cara, ficou feio, hein? Ficou feio, Kendall feio ontem, tá? Caiu 4% o Keplerzinha, olha, querendo demonstrar uma certa fraqueza. Qualquer stop de Kepler tem que estar aí, ó, no 17,70 pra baixo, tá? Stopzinho aí desse último fundo criado. Ele tenta desenvolver o movimento, mas deu um momento... Um Kendall vendedor feio, né? Kepler aí que a gente fez esse estudo, né, de rompimento de máximas aqui dessa congestão, né, de topo. Muito bonitinha, semanal, aquela correção pra média de 9, bem interessante, mas falhando aí. No gráfico semanal, a última entrada, né, que a gente estudou aqui, poderia ser essa correção pra média de 9, caso você tivesse interesse, não ativou ainda, tá? Não ativou. Um ponto, entre aspas, né, negativo que eu vejo aqui em Kepler foi que a correção aconteceu muito cedo, né? Ele vem de uma puxada muito... Opa, quadradão do Mickey, hein? Segundo quadradão de hoje, ó. Vem de uma puxada muito forte. E aí ele corrige de forma interessante, top, né, ativa a comprinha, sensacional. Mas aqui ele já, ele mal renova uma máxima, né, e já vem corrigir de novo, sabe? Pra mim isso aqui já ficou um pouquinho esquisito, né? Ficou um pouquinho esquisito. Mas no diário, quem quis tomar risco no diário, né, a correção pra média de 21 períodos ativou, mas não desenvolveu, tá quase estopando, estopo tá aqui embaixo, 17,70. Beleza? Vamos ver como é que o mercado vai abrir. Fiquei de fora também, pegar o cafezinho aí e perdeu, né? Ó, o Gullard tá falando lá nos Estados Unidos, que é membro do FONCO, tá? Aí ele tá dizendo aí, problema mais urgente da economia é a inflação, como eles vêm batendo na tecla lá, né? Crescimento acima da tendência é o caso mais provável. O mercado de trabalho tá super forte. Espero desempenho da economia bastante bom em 2022 e 2023. Há muitas incertezas, mas não espero que a Europa entre em recessão. Então é o que o Gullard vem falando aí, né? Beleza? Exatamente, João. Hoje, 15 horas, temos a fala do Jeremy Powell, o nosso querido Jerônimo Panvel aí, pros mais íntimos. Presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde. Discurso em evento organizado pelo Clube Soroptimista Internacional de Darmstadt. Caraca? Vendas no varejo americano sobem 0,9. Vamos ver como é que ficou a leitura aí, ó. Núcleo de vendas subiu, bem interessante, tá? O núcleo era, pra expectativa, era vir uma alta de 0,4, subiu 0,6. E as vendas no varejo vieram em linha, tá? Vamos ver como o mercado absorve, se vai ter preço, né? Essa informação, visto que hoje tem discurso do Jeremy Powell, né? Então, talvez o mercado não precifique isso aí. Ó, saiu o indicador lá nas 9,5, teve bastante... Até que teve volatilidade, hein? Teve bastante volatilidade, mas tá jogando pra cima agora, no curto prazo, né? Essa volatilidade sendo trabalhada pra cima. Temos uma espécie de canal aqui também no SP500, ó. Fica de olho quem gosta de operar SP500, ou tá olhando SP500 pra operar o mercado à vista, ou o mercado futuro brasileiro, ó. Tem um canalzinho que ele tá querendo romper pra cima da continuidade. 9,1 de compra pra sair desse canal, dependendo da quantidade de volume que deixar aqui, vai ficar bem top, tá? Esse movimento. E no gráfico de uma hora, como a gente comentou, correçãozinha pra média de 9, super necessária, que tá desenvolvendo, tá? 15 minutos, será que tem alguma coisa no SP500? 15 minutos foi tipo um PC, né? Que ele ativou, depois de tentar ativar o 9,4, não ativou, que o rompimento era no 4.080 pontos, né? Ele não ativa, porque jogou a média de 9 pra baixo, pra depois jogar a média de 9 pra cima. E agora ele veio corrigir pra média de 21 períodos, tá querendo dar continuidade. Pente fino, 5 minutos, tá? Pente fino seria os 5 minutos, 9,1 com volume, sem muito pavio, seria o melhor cenário aqui pra sair desse canal. Belezinha? Fala, Giba, tranquilo? Vamos nessa. Então aí o mercado tá abrindo, né? 9,45, começou o leilão aí do mercado à vista, tá? Esperar um pouquinho pra gente ler o leilão. Dex, P3, fechou na máxima ontem, pode crer, lindo, né, cara? Forte, né? Na máxima, aqui é do bonito, com volume. Ganhou, né? Essa faixa de fundo aqui, ó. Que, poxa, ficou feio, né? Graficamente ficou feio, né? Porque ele perde essa região de suporte, começa a trabalhar aqui numa indefinição, abaixo do suporte, mas, ó, consegue voltar pra cima dessa região que é extremamente importante, né? Então, é uma visão aí de defesa muito boa aí que aconteceu em Dex, cara. Muito legal, né? Brigaiada. Se você traçar também um cenário, talvez nós tenhamos aí uma espécie de afunilamento, né? Talvez. Vamos ver. Essa região aí, uma espécie de afunilamento, alguma coisa desse tipo, mas não tem tanta expressão, não, cara. Dex, P3, bem confusa mesmo, né? Bem confuso, cara. Essa indefinição, realmente, o que você falou? Essa indefinição de fundo aqui foi interessante, rompeu pra cima. Mas muita briga, né? Muita briga, cara. Deu trabalho, né? Dex, P3. Bem top. Top, top. A visão era vendedora, né, cara? O viés era vendedor, né? Perder essa condição pra baixo. Perder uma região de suporte, lateraliza pra continuar até o mesmo movimento de baixo. Mas jogou pra cima, coisa linda, cara. Parabéns pra quem pegou aí, né? Movimento difícil, cara. Movimento difícil. Movimento difícil. Tu vê que ele tende a andar um pouquinho de lado, ou de indefinição, ou em forma de triângulos, né? Dex, P3 triangulou, rompeu pra cima, triangulou, rompeu pra cima, mas sempre seguindo uma tendência. Aqui ele vem triangulando, congestionando, perdeu pra baixo, congestionou, rompeu pra cima, né? Então foi algo atípico. Nesse momento, né? Mas tá top, cara. Teve que ter paciência, exatamente. Vamos dar uma olhada light. Lightzinha. Light tem um fechoflada, fechou dentro. É, tem um fechoflada, fechou dentro. Perdeu esse afunilamento pra baixo, né, cara? Perdeu esse afunilamento pra baixo. Que bizarro. Tem um fechoflada, fechou dentro. Vamos confirmar aqui. É, um fechoflada, fechou dentro. Tá? Estocástico tá bem vendido, né? Bem vendido. Ainda tá em tendência de baixo, estocástico, né? Nem virou a branquinha pra cima da verde. É, cara, tá dizendo que pode ser um fundo, né? Então a pressão de venda tá bem forte aí na light, cara. Beleza? Vamos ver se a gente acha alguma coisa no intraday. Intraday é uma correção pra média de 21 períodos. Bem lateral, indefinido, né, cara? Lateral pra caramba. Cara, não tem muita coisa não, tá? A única coisa que eu vejo aqui, cara... Putz, é um rompimento de máxima mesmo. Tipo um pivôzinho de alto que ele vai fazer. Vai confirmar, né? Na data de hoje. Vamos ver como é que vai abrir. Mas não tá fácil, não, cara. Light, pra operar contra a tendência, eu tenho que caçar mesmo, cara. Tem que procurar bem fundo, né? Chegar no 15, 5 minutos pra tu ver alguma coisa diferente. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Belezinha? Vamos nessa. Fala, Murilo. Tranquilão, cara? Vamos junto. Quendo do dia 11, rompeu médias e OBV no DEX. Por isso deixei perto. Top, cara. Top. É, DEX P3 eu acho que tinha OBV, né? Vamos dar uma olhada aqui no OBV. É, o OBV foi bem bacana, tá? Ele já tinha rompido, né? Top, cara. Show de bola, cara. Parabéns, cara. Bem bonito. Esse candle aqui serviu como se fosse um pullback, né? Pro OBV, mas só que ele tava dentro da congestão. Ou seja, por mais que tenha rompido, voltou pra dentro da congestão, OBV já tinha rompido. Porque ele fechou como se fosse um candle comprador. Acima da máxima do candle anterior, né? Do fechamento do candle anterior, esse volume aqui, que deve ter sido um volume bom, ele deve ter entrado no saco, né? Dos volumes compradores. Tá lá, foi o volume acima da média. Dois compras seguidas, uma correção com volume baixo. Fez aquele pivôzinho no OBV lá. Topzera, cara. Bacana. Mercado é difícil, hein? Esse DEX aí foi um touro brabo, né? Touro brabo. Vamos ver como é que tá abrindo o Petro com uma alta de 0,8%. Continua sua renovação de máximas, né? Vale, tem espaço pra repique até 81,70 agora. 200 com 21, né? Querendo ou não, por mais que não tenha nada brigaiada lateral, é 200 com 21. Não adianta. Serve como uma resistência. E temos aí, né? Como o Bradesco já rompeu a região de resistência com gap da 200 também, gap de fuga da 200, a gente tem uma possibilidade de abertura positiva no Bradesco. Mas a gente vê que o mercado tá subindo 0,8, 0,4, 0,8, mas o nosso índice já tá lá em cima subindo 1,4, tá? Então, talvez venha uma correção, porque o mercado, o leilão não tá vindo tão comprador assim, né? Por isso que eu tô evitando comprar, tá? Nessas últimas correções aí. O mercado ainda não tá desenvolvendo, né? Mercado quando abre em gap é isso aí, galera. Diminui muito as nossas possibilidades de operações de proximidade de média. Vou abrir aqui, cara. O YouTube, eu acho que tá ao vivo lá. Eu esqueci de falar com a galera. Vou abrir aqui o chat. É isso aí. Estamos ao vivo lá, cara. Deixa eu ver aqui. Pra confirmar. Top. Estamos ao vivo lá, cara. Estamos ao vivo lá no YouTube. Sensacional, galera. Sejam bem-vindos aí. Tá? Vamos junto. Daniela Silva, Alan, Alexander, o Melhor do Sertão, Pedro Tadeu, Paulo Paixão, Ibra, Miguel, Anderley, Jorge. Vamos junto, galera. Se tiverem qualquer dúvida aí, pode mandar, tá? Se puder ajudar vocês aí de alguma forma também, que é o nosso grande propósito. Fique à vontade aí, tá? Lembrando que, assim, eu fico com dois chats, dois grupos, dois grupos, né? Grandes aí pra responder. Então, eu acabo que não consigo atender ao pedido de todos, tá, galera? Isso aí é meio óbvio, né? Eu só tenho uma boca e dois olhos, né? São centenas de pessoas aí. Então, algumas pessoas, infelizmente, né? A gente não vai conseguir buscar aí o... Conseguir ler todos, tá? Topzera. Vamos nessa, galera. Obrigado pela presença de vocês, pela confiança. E é isso. Qualquer dúvida, vamos junto, tá? Vamos lá. Vem aqui algumas dúvidas do pessoal. Fala, André. Tranquilo, cara. Belezinha? Eneva, tá marcado como imperdível do Palex. Vamos lá. Eneva, cara. Eneva é uma espécie de setup da onda, tá? Uma LTB rompida, pelo menos na minha visão, tá, galera? A gente estuda aqui, todo mundo junto. A minha visão também é uma... Foi uma visão interessante, né? Eneva foi um dos ativos que eu trouxe no vídeo de final de semana, tá? No vídeo de final de semana. Então, no vídeo de final de semana, vocês conseguem ter uma leitura, uma explicação, né? Um pouco melhor aí do mercado, tá? Não, Eneva eu não coloquei, não, tá? A gente estava conversando sobre Eneva ontem, no rompimento dessa máxima aí, né? Então, Eneva tinha um pullback para média de 21, LTB rompida, tá? Um possível pivô de alta. E no gráfico diário tinha um 9,1 de compra, tá? Que caracterizou aí o rompimento dessa compra com stop menor aí de 5,5, tá? O mercado já te deu 5,2%. Já quase, né? Parcial. Se você fez... Se você quiser fazer uma parcial híbrida aí na abertura do mercado de hoje ou de 1 para 1, fica liberado, tá? A diferença vai ser de 10% das ações que você tem para você fazer... O preço médio vir aqui para os R$13,10 e você não ter risco mais ou menos nessa operação. É uma operação que ainda caracterizaria uma contratendência, mas tem uma visão muito bonita de mudança dessa tendência, de baixa para tendência de alta. Ele só precisa romper agora essa média de R$200,00, tá? Romper a média de R$200,00 no gráfico diário é felicidade, beleza? Vamos juntos. Se eu faço correlações... Depende da correlação, né, David? Obrigado aí pelo elogio, mas... Depende da correlação. Obviamente, né? Que a gente trabalha com correlação, né? Mas depende da correlação. Se você for parar para pensar... É... Cara... O... O... O cara que começou tudo isso, né? Lá em 1800 e bolinha, cara... Olha... Esqueci o nome dele agora, cara. É... Caraca, cara. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Me deu um branco agora. Que isso, cara? Vou até pegar um livro aqui, cara. Pegar o nome dele. Esqueci, gente. Mas... Dow Jones, né? Mas ele tem o nome certinho, né? Teoria de Dow, né? Mas só que eu não lembro... Eu esqueci o nome dele, cara. Inteiro. Mas, enfim. Ele mesmo, né? Já falava dessas correlações entre índices, né, galera? Então, o cara 1880... O cara que... Praticamente, né? Oficializou a Nath Charles Dow. Isso aí, galera. Charles Dow. Esqueci o nome dele, cara. Meu Deus do céu. Vou até... Fazer um carinho no tourinho aqui depois desse... Desse detalhe, desse erro aí. Não posso esquecer o nome desse cara, não, cara. É... É... Eu estava só com esse Dow Jones, né? Mas eu sabia, obviamente, que não era Dow Jones, né? Dow Jones são duas pessoas. Então, o Charles Dow já falava, né? Dessas correlações aí entre índice, né? Cara, é 1880, né? Beleza? Usa o gráfico com ajuste, sim, Magal. Importante, tá? Gráfico com ajuste para tirar os buracos aí de dividendo. Enfim, isso é importante. Belezinha? Charles Dow, Gabriel. Perfeito. Felipe, parabéns para vocês aí, estão ligados, né? Vamos lá. O problema de cash é 9 do semanal. Exatamente, cara. Cash, a gente tem aí um movimento... Teve um movimento de 9.1, que abriu em gap na sexta-feira, já desenvolvendo, né? Um padrão comprador. O que a gente estudou em cash aqui seria, né? Um movimento de TSI, cara. Mas o TSI que já, nesse dia, já rompeu uma máxima do que no anterior. O stop ficou de 7% caríssimo, né? E aí teria que descer para o gráfico de 60, para você pensar num pivô de alto, um fundo duplo, né? Candle forte, rompendo máxima 9.1, para você tomar um risco ali antes desse movimento, tá? Até SIs, região de suporte, final de venda, né? A verdade toda foi o seguinte. A gente comentava da venda de cash, tá? 1,56 era um alvo muito interessante. 1,73 depois ia buscar a região de 1,56. Ele simplesmente beliscou, beijou o 1,56 antes de trabalhar na ponta compradora. Então, isso, né? Quem identificou alvo de 1,56 saindo numa venda e depois identificou o rompimento de uma máxima nos 60 minutos com uma pressão de compra 9.1 com barra elefante, com volume interessante, poderia ter feito isso aí, cara. Mas a operação conta tendência tem seu risco, tá legal? Mas aí foi difícil de pegar. Depois deixou o 9.1, mas abriu em gap ainda, ficou mais caro ainda o stop. Aí o semanal ficou muito próximo da média de 9. Ou seja, você começa a olhar muito ponto negativo, né? E faz, às vezes, você evitar de tomar risco numa operação. Falando em cash, vamos dar uma olhada no DI para ver como é que está, né? Como é que abriu o DI na data de hoje. DI estão negativos, né? O DI no curto prazo caindo 0,3, tá? Depois vai diminuindo um pouco sua queda, tem uns 0% aí. Então, o DI abrindo levemente negativo, tirando um pouco essa pressão aí, né? Que a gente tinha de renovação de máxima, estilo um cup handle, né? Semanal, tinha um estilo cup handle aí que está pressionado, né? Um cup handle que só vai deixar de ser um cup handle, tá? Porque existem diferenças muito pequenas entre cup handle e afunilamento, tá, galera? O cup handle aqui é um cup handle que não é tão perfeito, mas caracterizaria a renovação de máxima. Se falhar essa máxima, o que vai acontecer se falhar essa máxima? Vai se transformar numa espécie de afunilamento, beleza? Então, a gente tem aí, como a gente está vendo que a inflação pode começar a diminuir, então pode começar a diminuir a pressão de aumento da taxa de juros, a gente pode ter um afunilamento no DI. Por isso que vocês estão estendendo as palavras podem, porque a gente não adivinha o futuro, a gente tenta traçar um cenário, é diferente. Eu não vou falar que o DI vai buscar 15,247, daqui a 30 dias e 49 minutos. Não, cara. A gente tem uma possibilidade de traçar cenários, estuda esse cenário. Se isso se comprovar, você tem uma força maior para você tomar um risco. Na verdade, o mercado financeiro é você tomar risco, galera. Beleza? E se você não está à vontade para tomar um risco, você não toma. Se os estudos estão combinando com você, você toma um risco. Sacou? Simples assim. Você tem que simplificar ao máximo, porque se a gente começar a embolar muito meio o campo, o mercado financeiro faz a nossa cabeça de forma muito rápida. Assumir risco para o ser humano é um negócio muito difícil. Não estou falando do mercado financeiro em si. Qualquer risco, risco de vida, risco financeiro, risco de um relacionamento, tudo que tem um risco, você assumir um risco é um problema. Putz, 10 horas. Estou falando para caramba, esquecemos de ver aqui o leilão, galera. Peço desculpas aí. O Mica fala muito, né? Vamos lá. Leilão ainda em andamento de queda. Happy Vida, BRBI, Inep, Espaço Laser. Na ponta compradora, Mater Dei, no BR, BBRK e Cora Saúde, BID também ganhando bastante força, ignorando a questão de IPC de venda. Então a gente tem bastante leilões compradores. É interessante, visto que tivemos bastante balanços também. Balanço importante que veio estranho foi de trade 3, está abrindo no 0x0. Tivemos balanço de Magazine Luiza. Vamos ver como é que está a Magazine Luiza. que está subindo 1,35, mesmo com balanço, entre aspas, ruim, como vocês viram. Enfim, a gente vê que balanço. Não dá para operar muito balanço, não. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Petro subindo 1,13 na abertura. Isso é muito bom. Vale subindo 1,8 também. Praticamente brilhando a região de resistência. Vale, que era 21,200. E temos de Brades subindo 1,13. Já muito próximo do gap que tivemos de alta e a continuação do movimento que está subindo 1,2 agora, 1,1. Então, essa região de gap já está muito mais parecida com a abertura do mercado. Está de acordo com a abertura do mercado, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gemate, galera, querendo ou não, por mais estranho que seja, tem o 9,1. Problema é que esse 9,1 está demorando para ser ativado. Mas é o 9,1 aqui ainda, que ele não perde a média de 9. Todos os fechamentos foram acima da média de 9. E o 9,1, o gatilho é aqui. Então, temos o 9,1 no gemate de compra, 60 minutos. Congestão bacaninha, congestão bacana. Dependendo do volume que ele identificar e rompimento dessa região de máxima, fica interessante para você acompanhar o movimento também. B3 também, que tem um peso muito forte. Está abrindo com uma alta de 1,5%. 60 minutos da B3, fundinho duplo clássico. Fundo duplo clássico na B3. Vamos ver a Ambev também, que está muita briga. Ambev subindo 1,5. Tudo subindo 1,5 hoje. Hoje é festa, galera. Hoje é festa. Mas você vê que a maioria dos ativos que a gente está olhando aqui não tem tendência. Ambev lateral, B3 tendência de baixa. Bid ainda numa tendência de baixa. Vai abrir com um gap alto, mas ainda característica de movimento vendedor. Por quê? A gente precisa de um pivô de alta. Ele só está fazendo uma máxima interessante, mas tem que fazer um fundo mais alto. Então, a gente vê que o mercado todo está em processo de decisão. O próprio Bradesco lateral, Itaú também, está no processo de congestão, lateralização um pouco maior. Vai romper uma região de resistência, mas tem briga aí. Dá um zoom-out. Você vê que não tem tendência desse papel. Uma tendência clássica, rápida, não. Um papel que demora muito para desenvolver. Natural. Vale estar indecisa. O único papel que está fortíssimo aí é Petro, que continua renovando sua máxima histórica. Vai abrir uns R$35, nova máxima histórica. Quem trabalha no semanal do Camperrendo... Esse Camperrendo foi top do semanal. Por quê? Um Camperrendo que não tinha rompido sua máxima. Ele fechou muito próximo da sua máxima, caracterizando o Camperrendo clássico. Então, o alvo do Camperrendo da alça da xícara, nos 100%, foi buscado ontem, 34,80. Ele buscou 34,87. Então, buscou o 100% do alvo desse Camperrendo. Coisa linda. E quem está trabalhando o pivô de alta aí, que seria a correção para a média de 9, quem tomou risco na correção para a média de 9, um PC com 9,4 em Rarami, tudo junto aqui, você tem um alvo de 100% do objetivo em 37,30. E do primeiro alvo do objetivo desse movimento seria na faixa dos 35,50. Então, ele está abrindo aí no 34,90, R$0,60 do primeiro alvo do pivô aí do semanal, cara. A gente está falando de uma alta, que nesse momento, de 17%, para buscar 18,8. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue visualizar. Muito forte, Petro, cara. Fortíssimo, fortíssimo. Beleza? Vamos lá. Bid teve balanço também, o Marcos falando, veio um balanço e aparentemente veio um balanço bom, né, cara? Os em Minas tem TSI no semanal. Cara, metade, 70% do mercado tem TSI, tá? Esse é o grande problema. Vários TSI's aí, tá? Tem o 9,1 no gráfico diário, ok, tá? E o semanal tem, sim, TSI em cima da 200 do gráfico semanal. Então, o TSI que ativou, e hoje você pode tentar pegar um... Mas vai abrir gap, né? Mas você poderia pegar o quê? Aqui, o 9,1 no gráfico diário, beleza? Que seria uma possibilidade interessante. Ele vai abrir em gap de fuga, beleza? Vai abrir em gap de fuga da LTB. Uma LTB que vem chata aí, ó, desde lá... Você pode traçar essa LTB aqui, que vem lá de fevereiro, tá? Desse ano. Então, são meses e meses e meses aí, quatro meses tentando romper essa LTB e não consegue. Vai abrir em gap de fuga dessa LTB. Excelente, excelente leitura, né? Excelente momento para os em Minas, né? O que ela não pode fazer é o seguinte, tá? Eu vou até desenhar rapidamente aqui para vocês entenderem. O que ela não pode é abrir aqui, beleza? Começar a jogar para cima e a partir de duas horas da tarde, a Rompom fala, três horas, o mercado embola, ela faz isso aqui, ó. E deixa um paviozinho aqui. Isso é péssimo. Por quê? Falso rompimento da LTB. Não conseguiu se manter acima. Então, o que a gente não pode... Tem que evitar é um candle vendedor voltando para dentro dessa LTBzinha que você está vendo passar aqui, ó. Ele não pode fechar abaixo dessa LTB se ele abrir em gap, porque seria uma fraqueza. Beleza? Vamos ver. Tem que acompanhar o mercado. O índice andando de lado no gráfico de cinco minutos, chegou a ativar uma correção, tipo uma correção para média de nove, né? Um risco que foi bem pequenininho de setenta pontos. Fez parcial, mas o mercado está esticado, não desenvolve, né? Está difícil. Beleza? Mercado bem lateral. Vamos ver o dois minutos aqui, que a gente tem dois minutos, ó. Uma indefinição bem grande, tá? Já começa a ficar indefinido. O único ponto positivo é que está trabalhando acima da VWAP, mas está muito próximo dela agora, cara. Tem que esperar, tá? Não vi nada interessante ainda. Tendo sincero com vocês, cara. Não vi nada interessante ainda para tomar risco. Beleza? Não sei como é que está corrigindo para a nove VWAP. Primeira retração dessa alta, daria para pensar numa compra, se fechar assim? Então, até daria, cara. Mas só que, para mim, é abertura do mercado, tá? Vai começar a desenvolver a abertura do mercado, está vendo? Qualquer compra que tenha efeito parcial, você estopou porque ele veio testar a VWAP. Então, não é um momento interessante para tomar risco, né? Não é um momento interessante. Belezinha? Dá uma olhada aqui no SP500, deixa eu ver como é que está. O SP500 também, ó. O SP500, ó. Coisa linda. O que eu falei do 9.1? Tem que fechar próximo da máxima, rompimento de um canal. É um momento interessante. Olha que bonito que o SP500 fez. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é coisa linda, né? Final de correção através de um canal 9.1 com volume, né? Rompendo sua máxima. Tem momento. Tem momento. Tá beleza? 15 minutos, PCzinho de compra, gráfico de uma hora, ele vai deixar. Vai deixar não, né? Já deixou e já rompeu uma correção para a média de 9 para dar continuidade para cima. Beleza? Momento tem o SP500. Se vai ter for suficiente para desenvolver, principalmente a partir da abertura do mercado à vista, vamos descobrir aí nos próximos minutos. O índice, como eu falei com vocês, ó, está difícil, cara. Abriu com gap, cara. Não desenvolve de forma correta. A verdade é essa. Teve a primeira compra aqui, mas eu falo para vocês, cara. A maioria dessas compras que ativam longe da média de 9 estopam. Então, não estava dentro da minha forma de ver o mercado. Eu não quis assumir esse risco. Vai de cada um. Tem gente que teve e quis assumir risco. Hoje deu certo. Puxou. Chegou até nos alvos, né? Mas só que a maioria das vezes não chega, entendeu? Então, tem que ter um pouquinho de paciência às vezes. Belezinha? Então, está aí. Petro bateu os R$35, R$35,15. Muito próximo do R$35,50, que seria o primeiro alvo de Fibonacci também, né? Desse movimento. Vamos ver se ele vai testar ou vai chegar próximo. Vale abrindo aí com uma alta de 2%. É muito bom também, né? E Bradesco, Itaú, subindo 1.7%. Fortíssimo também, né? Lindo, lindo. Cara, o mercado está muito forte, né? Pelo menos na abertura desse mercado está forte. Vamos ver se vai manter isso aí, cara. Top, top. Fechei o dia, 52 pontos no dólar. Cara, João, parabéns, cara. Parabéns, cara. Não fiz nada ainda. Para você ver, né? Como são estilos diferentes, né, cara? Que a gente tem, né, cara? São estilos diferentes, não adianta. Não adianta mesmo. Tipo, a gente tem que entender que cada um é cada um, né? Normal, cara. Normal. Obviamente, precisa ser assim, senão o mercado nunca desenvolveria se o mercado não fosse assim. Beleza? A gente precisa ter estilos diferentes, né? Para não comprar, outro vender. Belezinha? Top, top. Lightzinho abriu, ó. Rompendo esse... É tipo uma congestão, uma congestãozinha para cima. Quem falou que estava interessado em light, né? Não fechou fora, fechou dentro. Meio que ativa esse fechou fora, fechou dentro. Com 15 minutos, uma congestãozinha rompida para cima, tá? Gráfico diário, né? O volume está baixo ainda na abertura. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse repique ou não. Beleza? Vamos três. Às vezes o profs fica lento, né? Às vezes fica rápido. Vamos três. Congestão está sendo rompida para cima também, tá? Mais uma leitura, né? Que a gente vem fazendo também. Vamos três. Estudando uma possibilidade no gráfico semanal, no diário. Você precisaria, né? Para você manter essa operação aqui no diário, ou você comprou a correção para média de 21 períodos, que foi uma entrada mais tardia. Quem tomou risco na correção para média de 9, seu risco ficou bem mais alto, tá? Foi um risco aí de 5,4%. Beleza? O ativo chegou a subir 3,5. O que eu falo para vocês aqui da parcial híbrida? Seria um momento interessante de aplicar parcial híbrida, porque sua parcial precisaria de um pivô de alta, né? Então, a parcial híbrida cairia muito bem aqui nessa operação. Mas se você colocou o stop na mínima do movimento, você foi estopado, tá? Se você colocou aí um ativo que custa 13 reais, é o que eu falo, cara. Coloca no mínimo 10, 15 centavos de diferença aí. Você talvez não tenha sido estopado. Mas se foi estopado, aceita, né? Depois viu o PC, deu compra de novo. E aí você poderia tomar esse risco, visto que você olhou que se deu mole, né? No seu stop aí com um stop pequeno, né? De 8 centavos que te estopou, diferença de 8 centavos, o mercado desenvolveu para cima. Você poderia tomar um risco novamente se você achasse, né? Que o mercado ia dar continuidade. Essa briga da 200 aqui teria sido vencido para cima, tá? Uma congestão aqui que está sendo rompida. Vamos 3, pode buscar até 15 reais e 0,70 centavos. Beleza? Vamos nessa. Tipis. Olha aí, galera. Tipis aí abriu com um gap de 2%. Tá abrindo aí, quer dizer, tá trabalhando com uma alta de 2%, abriu com um gap um pouco menor. Estilo 9.1 de compra que ativou aí no gráfico diário. Semanal bem próximo da média de 9, tá? Tem que tomar cuidado. Ou seja, bateu 1,60, galera. Tem que fazer uma parcial. Dá até o jeito, cara. Amiga, mas é muito pouco. Não é pouco não, cara. Pouco é o tamanho do seu risco também, ó. Seu risco foi de 7 centavos. 1,60 está te dando 10, 9 centavos. Então, cara, né? Tem que entender que o risco é pequeno, entre aspas, financeiramente o risco é pequeno, mas percentualmente o valor da ação é alto. Então não significa, porque está subindo só 8 centavos. Não interessa. Tem que fazer parcial com 7, meu irmão. Dá até o jeito, cara. A ação custa 1,50. 7 centavos é muito dinheiro para a movimentação desse ativo. Ou você acha que ele vai subir 50 centavos num dia? Não vai, cara. Sacou? Então tem que direcionar risco. Sempre. Importantíssimo. Operação contra a tendência, então, cara. Mais ainda, tá? Mais ainda. Vamos nessa. Estou em Petro, Mica. Só alegria. Puts, Dias, que bom, cara. Que bom, cara. Que bom que você está em Petro, cara. Sensacional. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Postei lá no Stories. Te marquei. Show, John. Show. Já vou compartilhar lá, galera. Que aqui o Stories é real, tá? Stories é real. Aqui eu tenho que operar, né? Às vezes eu opero com vocês, conta demo. Porque de acordo com as regras da Pimex, a análise CNPI não pode operar conta real, tá? Por um lado eu entendo completamente. Porque isso vai diretamente contra... Às vezes eu estou operando... Exemplo, tá, galera? Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou vendido na BID por algum motivo. E aí o mercado abre com uma alta de 5,5%. Cara, indiretamente eu posso falar assim, gente, vamos vender porque tem gap de alta pensando na minha posição. Ou então eu pego um ativo que tem baixíssima liquidez aqui. Exemplo, né? Sei lá, a gente pode pegar um... Cara, a Timasa, tá? Por exemplo. A Timasa. Esse é um exemplo, tá, galera? A Timasa. Ih, galera, aqui parou de cair. Tem um TSI. Pô, estou vendo que está caindo para caramba. Mas eu comprei a Timasa, tá? 180 mil é a média de negociação, tá? Se cada um comprar aqui... Sei lá. Se cada um comprar aqui 500 reais, faz mais do que a média do dia. Então você fala assim, Ih, galera, vamos todo mundo comprar aqui 200 ações, 500 ações, vamos tomar o risco. E eu já estou comprado há muito tempo. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou manipulando vocês para operar minha posição. Sacou? Então isso é o que a forma, né, que a PMEC impede de um analista NPI operar o mesmo ativo que eu estou recomendando aqui é justamente para isso. Para evitar esse tipo de manipulação. Que acontece direto na cara de vocês e vocês nem sabem, cara. Esse que é o pior, sabe? E vocês se amarram nisso. Mas, enfim. Recolho a minha insignificância aqui e aceito tudo o que eles falam porque eu sei que tem um lado super positivo dentro disso tudo, tá? Beleza? Mills também deu compra aí, 9.1 no diário, segundo o nosso querido Arthur aí que já vai trazendo aí as leituras aí das ativações. 9.1 que já ativou, né? Na verdade, o 9.1 já ativou há muito tempo, tá? Já ativou há muito tempo. O 9.1 foi na semana passada. Aqui tomou risco, 9.1 já está com 4.7%, tá? 9.1 não foi hoje, não. Beleza? 60 minutos, pivôzinho de alta, top, clássico, né? Médio de 200 aí nos 60 minutos, 7,50. Tem que tomar cuidado com esse 7,50, tá? Semanal, PCzinho de compra, né? Depois de romper um fundo duplo, pullback para essa região de compra que aconteceu para dar continuidade para cima, tá? Minimamente interessante também. Quem gosta de semanal aí, o problema é que o mercado está completamente lateral. Eu não gosto desse PC. Olha, dá um zoom out. Tem tendência isso aqui? Não tem. Dá um zoom out maior. Cara, está dentro de um triangulão, tá? Essas linhas sempre alteram, cara. Putz, eu fico bolado com o profit, cara. Essas linhas sempre mudam, cara. Que saco isso. Todo dia eu tenho que refazer o triângulo aqui, cara. Que o profit sempre muda. Enfim, está dentro de um triangulão, cara. Ah, é porque esse é no semanal. Aí eu vou estar no diário e vai bugar o diário, né? Daqui a pouco buga, ó. É bizarro, né, cara? Eles tiram... Olha, eu acabei de ajustar o negócio... Enfim. Ah, mas interessa. Está dentro do triangulão, tá? É um PC dentro de um triângulo gigantesco. Então, se você acredita que isso aqui é uma correção pré-rompimento desse triângulo, você pode fazer uma possibilidade de compra aí, né? Pensando no rompimento desse topo para buscar aí os R$8,90. R$8,99. Então, você está comprando aqui no R$7,24 para pensar em buscar 23%. Lógico, faz uma parcial de risco assim que possível, tá? Por favor. Beleza? Volume alto em index P3, dando continuidade no movimento. Estão subindo um pouquinho, né? Já está esticado, né, galera? Esse é o problema, ó. O mercado já fica um pouco mais esticado, né? Muito forte a alta. Então, qualquer correção seria até a mesma correção saudável. Tá? Índice topo duplo no intra 2. Estou atrasado nessa leitura, cara? 10,7. Estou um pouquinho atrasado. Topo duplo no intra 2. Exatamente. Deu um tipo mini topinho duplo, né? Ou aquela questão que você pode estudar também, galera. Que eu sempre falo com vocês, né? Uma fraqueza no desenvolvimento do mercado. Ou seja, um afunilamento. O mercado não está desenvolvendo as altas como deveriam. Então, ele começa a perder força, lateralizar e até mesmo trabalhar no campo vendedor aí nesse tempo gráfico, tá? Aqui está brigando com o VWAP em dois minutos. Ou seja, demonstrando uma certa instabilidade. Até mesmo fraqueza. Se trabalhar abaixo da VWAP, é fraqueza. Então, a gente vê que o mercado chega numa região de máxima, mas não desenvolve, né? Não desenvolve pelo gap. Então, vamos ver como o mercado vai desenvolver. Vale abriu em cima da 200. Então, região de briga na Vale. Gapzinho de alta. Itaú também abriu com gap. Pode corrigir. BID abriu com gap e não desenvolveu. Abriu e não se mexeu. Os ativos abriram e não andaram, né, cara? Os ativos que têm maior peso, né? Abriu e não andaram, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sabesco tem um Ocoi, galera. Quem quiser olhar o Ocoi alienígena da Sabesco, tem aí o Ocoizinho também. Bem bonitinho esse Ocoi. Volume abaixo. Muito abaixo, né, cara? Volume zero aí. Vamos ver se o mercado americano, quando abrir, entra pressão em alguns ativos, que está bem feio. Brigaiada na VWAP. Brigaiada na VWAP. Não estou com vontade de fazer nada, tá? Sincero com vocês, é isso aí. Não estou com vontade de fazer nada, nada, nada aí no índice por enquanto. Beleza? Ryzen, vamos ver. É, Ryzen é sacana, né? Mas, na verdade, é o seguinte, tá? Ryzen, cara. Quem foi disciplinado, manteve a operação na Ryzen, tá? Buscou o primeiro alvo hoje. Por quê? É o que eu falo, cara. A disciplina é algo que a gente tem que trabalhar todo dia. A compra foi aqui, TSI, stop é aqui embaixo. Begou stop? Não. Só que a gente olhando o gráfico, a cada cinco minutos, a gente vai querer achar um monte de problema para sair de uma posição que você está assumindo o risco e não está a força ao favor. Então, pelo menos na minha cabeça, como eu já tomei muito na vida aí no mercado financeiro, principalmente quando estava começando, eu evito ficar exposto nessas posições que a gente fica olhando o topo todo no intraday, sacou? Então, isso aqui fez a gente o quê? Martelar o nosso subconsciente falar. Ih, está exposto ao risco, você está perdendo dinheiro. Está exposto ao risco, está perdendo dinheiro. Aí você sobe o stop, aí ele abre com o gap, volta tudo, você stopa aqui e depois o mercado joga lá para cima. Aí você evita tomar um stop cheio, acreditando que ele vai trabalhar na ponta vendedora e vai te estopar, ele só pega o stop dos ansiosos nesse movimento para buscar o primeiro alvo que seria a média de nove períodos, cara. Beleza? E aí? Foi estopado? Tecnicamente? Não. Mas a sua cabeça, a nossa cabeça, por exemplo, pregou uma peça para a gente, cara. Porque a exposição ao risco é contra qualquer natureza que o ser humano tenha, cara. Sacou? É isso que a gente tem que parar para pensar. Às vezes a gente acha que a gente foi trollado, mas a gente se trollou, na verdade, né, Marcos? A gente se trollou, cara. E olha, não esquenta. Acontece com todo mundo, tá? Porque isso é do ser humano, cara. Isso é do ser humano, tá? Quando a gente está no centro da tomada de decisão, a gente vai tomar, às vezes, uma decisão errada ou outra. A questão é evoluir para cada vez tomar menos decisões erradas. Sacou? Essa é a ideia, cara. A gente evolui junto aqui. Porque eu sou um ser humano, tenho meus erros, tenho meus defeitos, né? Como todo mundo aqui tem defeitos. Então, um se apoiando, um ajudando o outro, é a ideia, tá? A evolução começa a partir daí. Entender onde foram os nossos erros, né? O que aconteceu com os nossos erros. Eu acho que Ryzen saiu no 0x0, se eu não me engano, né? Alguma coisa desse tipo, cara. Eu lembro que a gente foi descer tempo gráfico para tentar sair. Aí eu falei, tá no lenga-lenga, vou sair nessa operação. Não lembro exatamente onde foi o stop que a gente colocou, no intra 15. Aí ele veio, estopou, continuou a queda. A gente falou, caraca, a gente se deu bem, né? Aí, ó, tomamos no rabsteco, né? É, cara. Abertura com gap de alto ou baixa, só opera depois de 15 ou 30 minutos. Espero desenvolvimento de alguns setups ou tendências, exatamente. Eu também concordo. E o mercado trabalhando na ponta vendedora aí, ó. Agora sim, né? Demonstrando fraqueza, voltando, corrigindo de forma até que saudável, né? Por enquanto, depois de uma puxada muito forte, né? O mercado fica difícil de trabalhar quando abre em gap, galera. Eu prefiro não me expor tanto ao risco, saca? O índice, o dólar aí, ó. No 15 minutos, você vê que está extremamente esticado na venda, deixando vários pavios inferiores, mas no 5 tem correção para média de 9. E aí, você quer tomar um risco? Você pode tomar um risco. Saiba que seu risco aqui, caso ele venha a perder a mínima desse candle, vai ser um risco de 10 pontos. Você tem que aceitar perder 10 pontos, tá? O mercado desenvolver para baixo, você sabe que você está exposto em 10 pontos. Porque no 15 minutos, o mercado está esticado e renovou uma máxima. Assim que renovar uma máxima, pode entrar uma pressão maior para a correção e para as médias. Tá bom? Então, tem venda aí nos 5 minutos. Quem quiser tomar um risco, tem dias que a configuração do mercado, para mim, não vale a pena. Sacou? Para mim, não está valendo a pena. Fechou? O Luiz Gama está falando que está querendo correção no índice, então, do dólar. O dólar é no 15 minutos. O problema é que o stop do dólar também é bem longo. São de 22 pontos para buscar inicialmente 20 e meio, 20 pontos. Então, essa é a leitura também do dólar nesse momento. Tem venda no 5 e tem compra contra tendência no 15. E aí? Conflito entre os gráficos próximos. Grandame não deu nem chance. Vamos dar uma olhadinha. Grandame é gap também, uma LTBzinha, querendo ou não, testando essa LTB, na verdade. Grandame no semanal foi bugado, né, cara? Semanal ativa um PC, um candle tão bonito, ativa um PC, estopa o PC para depois desenvolver de novo, né? Aí que está. Talvez pegaram 60, alguma coisa desse tipo. O problema é que o 60 deu um PC aqui, mas hoje não. Hoje não desenvolveu nada. Vamos dar uma olhada aqui em alguns ativos que a gente colocou. Alarme, né? Neoenergia. Acredito que seja semanal o Neoenergia, né? Neoenergia. Pelo gráfico semanal, ativando compra de correção para a média de 9. No gráfico diário, né, deixou um 9 com um PCzinho, na verdade. Lembra do PC ontem que a gente comentou? Que é um PC meio ruim, porque ele ativou um PC, estopa o PC e depois segura de novo na média de 21 períodos, né? No 60 teve fundo duplo, se eu não me engano. Olha lá. Tipo um fundo duplo em cima da 200. Aqui que era para antecipar. Lembra quem estava comentando? Se antecipou, já fez parcial. Então é isso, cara. Você estopou um PC no diário, por exemplo, vai no 60. Vê se você consegue. Pô, viu que está fazendo um novo PC de compra no 60? O que você vai fazer? Vai no tempo gráfico menor. Putz, aí eu estopou meu 60, mas deixando um fundo duplo em cima da 200. Rompeu a máxima da 200. Ativou compra, corrigiu para a média de 21. Pivoteou para cima. Abriu um gap hoje de pivô de alta, dando só a primeira operação, dando a parcial na abertura do mercado aí nesses 19 e 12, que seria uma região aqui de um risco de 2,3. O mercado está te dando 2,4. Então é uma região de parcial aí exatamente no desenvolvimento de hoje. Belezinha? IRB. Olha lá, galera. IRBzinha. Fundinho duplo, hein? Olha aí. Abriu. Volumaço. 9,1 de compra ativado no gráfico diário. Fundo duplo no intra 60. Mas o papel é ruim, galera. Cuidado. Mas, cara, uma hora ele vai voltar a subir, né? Uma hora ganha força. Pode ser através desse fundo duplo? Pode. Mica, posso esperar uma correção? Porque abriu um gap? Pode. Vai no 15. Espera, talvez, corrigir para a média de 9, fazer algum candle compradora aí na média de 9, para você tomar um risco. A única coisa que pode acontecer é ele não corrigir para a média de 9. Entendeu? E aí você não conseguir comprar uma correção. Mercado forte desenvolver renovação de máxima através do fundo duplo. Beleza? O que você pode fazer no fundo duplo, quando você compra um fundo duplo do 60? Esperar uma correção para subir o stop de forma técnica também. Belezinha? A compra foi na abertura, né? Porque ele já abriu rompendo esse fundo duplo para cima aí. Beleza? Enju. Enju. Estilo powerzinho, né? Uns 60 minutos. Correção para a média de 9, que ativou compra. Enjuê. Quem quiser comprar Enjuê aí, está liberado. O problema é a média de 9 aí, né? O mercado já desenvolveu um pouco. Está beleza? Até 2,50 seria um alvo bem interessante. Fundos anteriores com retração de Fibonacci em 61,8. Está brigando com a 50 agora. Retração de 50% do Fibonacci. Cogna. Entrou em leilão já, né? Leilão de pressão. Ativou compra. Cogna já desenvolveu. Olha o volumácio da Cogna. Tá? Olha o volume projetado, gente. Quando você abre o mercado, tem um volume projetado alto, ou ele vem falhar, esse PCEU para desenvolver para cima. Por enquanto, está querendo desenvolver para cima. A Cogna, no 60, não estava esticado. Bem bonitinho a Cogna, cara. Quem pegou a Cogna aí? Tudo estudo de hoje, gente. Se vocês quiserem, quem quis tomar risco em alguma operação, estava aí essa possibilidade minimamente interessante. O dólar aí, quem quiser vender dólar, correção para média de 9, pronto próximo da VWAP. Inicialmente, seus top são de 10,5 pontos. Lembrando que existe uma possibilidade de 15 minutos ele ativar uma renovação de máxima e desenvolver uma compra, contra a tendência. Por enquanto, tem aí o dólar bem volátil. Vai deixar um stop de 9 pontos agora nessa operação. E o índice no 2 minutos ainda está vendedor. O índice no 2 minutos ainda está vendedor. No 5 está bonito, é um PC. Beleza? Então, o dólar aqui, no 5 minutos, no 5 minutos, eu vou tentar fazer uma vendinha. Perdeu a mínima aí, fechar esse candle, faltam 10 segundos, perdeu a mínima. É uma possibilidade de compra. Stop inicial, 10 pontos. Beleza? Então, parcial de 5. Se fechar esse candle, tu sobe sua venda. Um pontinho, tá? Um stop de um ponto a menos. Ou seja, você tem um risco de 4. Agora, você precisa de 4,5 pontos para fazer uma parcial. A parcial é essa, que é antes do perda do fundo anterior, na renovação de mínima. O problema é que o mercado está esticado. Quem quiser fazer essa venda, o stop é de aproximadamente 9,5 pontos, 10 pontos. Na verdade, são 9 pontos. Deixa 2 pontos aí para ele desenvolver. O problema do stop são dois. Um, o stop abaixo da VWAP. Ele pode ativar uma venda, testar a VWAP, brigar e entrar pressão de venda. Outro detalhe também que a gente vê no stop desses 5 minutos, é que o 15 está esticado, cara. O 15 está esticado. Então, se ele vier testar a VWAP, romper um topo anterior, você não pode ficar exposto achando que ele vai testar a VWAP e não vai desenvolver. Então, você tem esse risco aí. Quem quiser vender o dólar, são essas as leituras aí que eu visualizo. Se é uma venda boa, eu não considero uma venda boa, porque o fato está esticado no 15. E outra também, vou fechar a minha venda aqui. Não vou comprar, não vou vender. Não vou vender. Só para avisar vocês aqui, antes de todo mundo e tal. Por que eu não vou vender? Porque o 15 está esticado. O 2 tem uma possibilidade de ativar um ombro e cabeça sombra vertido, então ele pode até ativar a venda e deixar um ocói. Eu não estou à vontade em uma venda do dólar nessa região de preço. Se eu não estou à vontade em uma venda do dólar nessa região de preço, eu vou passar a oportunidade. Sacou? Coisa minha, tá? Eu estou fazendo a correlação de vários tempos gráficos e não estou legal para a minha entrada. Por mais que esteja bonitinho, correção para média de 9, cara, 15 minutos esticado, 60 esticado, 2 querendo trabalhar um ombro e cabeça sombra vertido. Cara, para mim, só tenho 5 minutos dando venda. Então, pouca coisa para eu tomar um risco. E o stop abaixo da VWAP ainda, sabe? Tipo, contra, pode testar VWAP se ativar essa venda, testar VWAP, te stopar. Enfim, cara, não estou à vontade, vou perder essa oportunidade. Tá? Belezinha? SPA 3. SPA 3 ativou o 9.1, tá? O semanal já ativou o TSI na data de ontem, tá? Mas não desenvolveu ainda, apesar que está um volume legal, tá? Mas, cara, tem que ter cautela aí com o espaço laser, tá? Espaço laser, né? Tem essa 21 para testar. É... O mercado difícil, né? Espaço laser é um papel muito ruim. Só conhece a tendência de baixa, né, cara? Para falar a verdade é isso, né? Só conhece a tendência de baixa. Mas está aí, cara. Quem quis tomar risco, o SPA laser no gráfico diário foi o 9.1 que ativou. No 60, no diário, no semanal já ativou o TSI na data de ontem, tá? Por que que eu não coloquei espaço laser aí na venda, na compra? Quer dizer, eu até coloquei no vídeo de final de semana, mas eu lembrei vocês. Foi um dos ativos que eu esqueci de tirar. Por quê? Que estava trabalhando abaixo da média de 9 no diário. E o TSI, né, seria uma compra contra a média de 9 do diário, né? Porque ele não tinha rompido ainda. Então, eu evitei de tomar risco aí em espaço laser, tá? Mas acabou entrando no vídeo de final de semana porque eu tive que tirar uns 30 ativos que estavam nesse formato. Então, vários ativos eu filtrei, um monte de TSI para tentar trazer os que estavam mais bonitinhos, né? Fala, Hermes. Então, 9.1 no intra-5, né? Deve ter sido de venda, né? Ativou venda sim. Bacana, tá? Topzera. Lá vai o dólar. Não ativa a venda e tem um OCOI no intra-2 e no 15 está esticado, tá? Então, quem quiser tomar risco aí de compra, dólar também tem possibilidade, tá? Pivôzinho de alta, ativa no ombro-cabeça sobrevertido. Stop também de 10 pontos. Hoje em dia, né? Hoje, no 2 minutos, é só 10 pontos para cima o stop, galera. Hoje em dia, o stop é só 10 pontos para cima. Então, a gente tem também essa possibilidade aí, tá legal? O problema também de comprar esse OCOI agora, problema não, né? Mas 10,5 vai abrir o mercado à vista americano, tá? São 10,28. Então, provavelmente, ele vai romper isso aqui na abertura do mercado americano. Se romper na abertura do mercado americano, pode ser a volatilidade, mas pode estopar. Mas é uma operação contra a tendência bacana. Eu gosto de tomar risco, às vezes, nessas operações contra a tendência. Vendo o tempo gráfico aí do 15 também, que tá legal, tá? 9,5 pontos stop, parcial, 4 pontos em cima da VWAP, tá? Ele tem que testar a VWAP aí para a gente tomar, para a gente livrar o nosso risco nessa operação, tá? Vamos ver. Operação contra a tendência. Vamos ver se ele vai desenvolver, tá? Essa renovação. O problema é a abertura do mercado à vista americano. Se você não fica à vontade na abertura do mercado americano, porque entra a volatilidade, essa volatilidade pode ser contra o seu preço também, não opera, galera. Por favor, tá? Isso aqui eu gosto de operar um ocóizinho, às vezes, é bom de tomar risco, tá legal? É uma operação contra a tendência. No 15, tá esticado. O dólar, no 15 minutos, por exemplo, tá querendo ativar um rompimento de máximo. Só o fato de ele tentar romper essa máxima e buscar a VWAP, a gente faz nossa parcial. Essa seria a ideia nesse movimento aí contra a tendência, tá? Pegar um stop da galera que está vendida e também pegar a ativação desse TSI para gerar força compradora para testar nossa parcial aqui de 4 pontos, 4,5 pontos. Vamos ver se ele vai ter força para isso. 10,5 pontos vai abrir o mercado americano agora, por exemplo. Vamos ver se vai entrar pressão de compra ou de venda no mercado, tá? De dólar. Belezinha? Fala, Giba. O que você falou, acabou de falar, cansei de ver na época da VFN. Vocês ficariam pais das pessoas que faziam isso direto, manipulavam na cara dura. É, cara, complicado, né? Não sei como é que é. Três tentos. Vamos ver como é que está. Três tentos, cara. O gráfico diário está bem travado, né? Bem travadão. Não vejo nada aí, não, cara. Três tentos bem lateral, né? Bem lateral, o volume está bem baixinho. Ó, não entrou pressão de compra no dólar, beleza? Não chegou a romper o 15 minutos, olha o ponto negativo da operação, foi essa aí, justamente essa, né? Entrar uma pressão negativa. Vamos ver. O stop está aqui embaixo, deixa desenvolver o índice. Jogou para cima, na abertura do mercado, né? Querendo romper, veio o app, ativou um PC bacana, stop aí de 290 pontos, parcial de 150, está te dando a parcial agora no índice, tá? Quem quis comprar, fazer uma operação a favor da tendência aí, praticamente deu parcial, mas a abertura do mercado americano tem muita volatilidade, tá? Faça um parcial o mais rápido possível nessas operações, tá? O mercado é muito volátil e pode acontecer muita coisa na abertura do mercado americano, por isso você tem que ficar sempre atento aí a esse horário, beleza? Agora tem notícia, exatamente, cara, tem abertura de mercado americano 10h30, não, agora não tem notícia não, já teve notícia, foi 9h30 a notícia, tá? Foi a abertura de mercado americano mesmo, tá beleza? O que você acha de Nubr para longo prazo? Aí, cara, longo prazo não tem como saber não, tá? Não tem como a gente ter uma noção de Nubr para longo prazo não, porque é um banco digital, né? Tudo muito novo nesse cenário, enfim, e Nubr estava muito precificada para cima, né? Agora caiu muito forte, mas está querendo corrigir, cara, para longo prazo eu não faço ideia, tá? Porque aí seria uma análise mais fundamentalista, enfim, aí o estudo tem que ser mais, tem que ser um estudo mais específico, tá? Que não é muito a minha praia. Então eu deixo para os profissionais aí isso de fundamentalista falar de Nubr. Muita gente fala mal de Nubr, né? Na análise fundamentalista, enfim. Porque é um banco que não dá muito lucro, né? Porque banco digital é difícil, né? Topo duplo no índice segurando no alvo de Fibo, top. Ó, meu profit bugou todo. Ih, Arthur, por que bugou? Aconteceu o que aí? Happy Vida. Happy Vida teve balanço também, né? Não veio o balanço bom da Happy Vida não, ó. Abriu com gap lá embaixo de 10% Happy Vida e trabalhando no campo negativo ainda. Incrível que pareça, né? O TSI da Happy Vida não ativou, cara. Não desenvolveu incrível, né, cara? É, cara. Bravo, brabeira a Happy Vida, hein? Caramba, cara. Vem um leilão, vem um balanço muito ruim da Happy Vida e puxou lá embaixo, né? Abrindo já com uma queda de 10%, né? 12%. Enfim. Ó, entrando volatilidade, mas o mercado nem parcial deu pra gente, então a gente fica exposto aí a 9,5 pontos nessa operação. Chato, né? Mas, enfim, é o que o mercado tá desenvolvendo, tá? Não quer desenvolver esse movimento contra a tendência no 15 minutos. Não rompeu o máximo ou rompeu? Ó, rompeu o máximo por um ponto, cara. Ô, sacanagem isso aí, hein? Então tá aí, tá? O stop eu vou deixar aí de 9,5 pontos, que é uma entrada nos 2 minutos do ombro e o cabeçombo invertido. Se falhar, você tem que aceitar o movimento, tá, galera? Tem que aceitar. Uma operação aí que a gente sabe que tem o risco é contra a tendência, mas é bacana de vez em quando a gente trabalhar nesse movimento contra a tendência. Belezinha? Mercado estranho por isso, parcial imóvel logo na abertura, 3,19. Olha aí, ó. Tá vendo? Quem carregou o imóvel aí no TSEzinho do gráfico diário, tá dando bom. Tá? Tá dando bom. Show de bola, né? Coisa linda. É, meu irmão. É a operação, cara. Às vezes o mercado tá tão chicado na venda que só tem compra tendência. Olha só o triângulo que a gente viu lá que ele acabou rompendo pra baixo ao invés de romper pra cima, ó. Tá esticado. Agora tem espaço pra uma correção, tá? Tá corrigindo. Um alvo seria lá no 3,45, que é proximidade da média de 9. Tá? Então, você comprou aí ontem, né? Já tá dando aí 10% no bolso, cara. Coisa pra caramba. Muita coisa. O dólar vai estopar, tá? Existe uma probabilidade muito grande de stop no dólar pelo fato de ser a operação contra tendência. Mas deixa desenvolver, não tem como antecipar, né? O stop tá lá no fundo anterior. Se estopar, aceita. Fazer, não. Aceita. 9 pontinhos de stop. SLCE testando topo histórico. Vamos lá. Ah, e os 5 minutos do dólar deve ter ativado o venda, ó. Tá? Na verdade, não ativou venda, né? Porque ele jogou a média de 9 pra cima. Ativou o 9,1 de compra também. Olha, estopou todas as configurações de compra contra tendência no dólar. Ele configurou tudo pra compra. 5, 2 e 15. Estopou o 5 e o 2, tá? Só falta estopar o 15. Cara, penso, né? Trabalhando de abaixo dos 5 mil pontos, né, cara? Que era uma região de briga, defesa. Podia testar os 5 mil pontos pra cima. Enfim, brigou, mas não conseguiu romper os 5 mil pontos. Paciência, deixa rolar o movimento aí, tá? Não tem muito o que fazer, não. SLCE, realmente. Renovou no máximo de novo. Ativou a comprinha aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né? Correção pra média de 9. Ativou a compra. Fez parcial. O mercado faltou, desenvolveu. Brigou pra caramba. E agora tá continuando o movimento comprador, né, cara? Demorou a desenvolver, né? Mas tá aí, ó. Renovou no máximo histórica também, tá? Tá, bonitinho. Pescoço do índice entra 15, 500 pontinhos. Boa da Boscão. Carne de pescoço, né? A ação da Nubank sobe no pre-market. É isso aí. O banco divulgou ontem resultados considerados muito fortes pelo BTG e ganhou bastante força. Produção do estrelado nos Estados Unidos sobe 1,1% na margem acima do consenso. Teve Zé com Zé incógnita, Mica. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Por isso que eu coloco aqui, eu tiro o volume financeiro, tá? Eu tiro o excluir, boto sem leilão e sem direto. Eu lia justamente pra excluir o direto. Porque como eu não tenho feito o fechamento, aí eu habilito o direto pra ver o IBOV. Mas aí eu esqueci de habilitar de novo. Então o volume tá ok. Tá bom o volume também. Não tá ruim não. Acima da média. Muito próximo das máximas anteriores. Tá bom o volume. Mesmo sem direto, o volume tá ótimo, tá? Então, ó. O que que podia acontecer no índice, no dólar? É justamente isso aqui, a famosa violinada, tá? Ainda caracteriza um ocói bonito. Ainda caracteriza aí no 15 minutos uma correção. Mas só que no 2 minutos é onde a gente tomou risco no curto prazo. Acontece, né? Esses movimentos aí mais fortes onde a gente estopa. E tem que aceitar, galera. Tem que aceitar, tá? Não pode ficar... Você não pode ficar brigando, né? Por que você tomou stop? Stop faz parte, tá? Stop faz parte. Tomou stop, aceita e identifica uma próxima operação interessante. Ou opera um tempo gráfico maior. Se você não aceita stop, tem que operar 15 minutos. Porque a probabilidade de tomar stop é um pouco menor, tá? Mas índice, mercado futuro, stop acontece muito. Tá? E muito mesmo. Ou você desenvolve um movimento bacana ou toma stop. Beleza? É... Não passa comprovendo se não tiver certeza. Se tiver em dúvida, pergunta pro seu pai. Tardinho, meu pai trabalhando mó frio lá no sul, cara. Deve estar passando... Putz, deve estar congelado lá e zoando meu pai ainda. Coitado do meu pai. C-Sed. C-Sed continua aí o T-Sizinho, né? Também. Na verdade, a iguana, né? Uma iguana, renovação de mínima histórica. Já desenvolveu e agora está continuando esse movimento. T-Sizinho semanal agora ativado, tá? Ativa realizando renovação aí de mínimos e agora está renovando uma máxima. Esse é bom. Esse é o ponto positivo para C-Sed. Aí deve pegar no intra-60, cara. Uma correção para a média de 9, bonitinho. Quem tomou risco no intra-60, o risco é de 4%. Hoje em dia, gente, os stops estão longos, tá? Os stops estão longos justamente pelo fato de estar bastante volátil o mercado. Qualquer coisa é 4, 5% no mínimo. Qualquer coisa no dólar no 2 minutos são 10 pontos. Qualquer coisa no índice no 5 são 300, 400 pontos. É o valor que está atual mesmo da volatilidade. Tem que aceitar também, né? Ou então esperar um melhor movimento para você tomar seu risco. Beleza? BRKM, vamos lá. BRKM continua, né? Pressão de compra em BRKM, 60 minutos, topos e fundos ascendentes. Rompeu essa congestão para cima, região de resistência. Ontem, tá? Corrigiu e agora está desenvolvendo essa ponta compradora aí. Beleza? Foi anteontem ou ontem que ativou essa compra? A gente não lembra agora exatamente. Deixa eu ver aqui. Foi no dia 16. Foi ontem, tá? Vamos ver se ele abriu. Ele abriu, fez uma mínima depois de renovar o máximo. Ou seja, ele fez uma mínima depois de romper a máxima. Então, o seu stop foi de 1,5%. Hoje, abriu com força já está te dando 4%, né? 60 minutos é bom. Dá para ter para carregar, né? Swing trade, 60 para cima eu gosto muito, cara. É muito mais assertivo, né? 5 minutos e 9,1 de compra no dólar. Exatamente, cara. Estopou geral, né, galera? Estopou geral. Estopou o 5 e o 2. Só ficou aberto aí a compra ainda no 15, tá? Que ativou a compra no 15, por que pareça. Mas só que, né, o mercado não conseguiu nem testar e nem romper nem testar no movimento da nossa compra, né? Estop do 15 minutos são de 20 pontos, tá? No mínimo 20 pontos. Já é o dobro do risco que você tomou, né? Então, mas ainda está vivo ainda nessa operação. Quem operou pelo 2 infelizmente tomou stop. Perdeu o mínimo, mas deixou um paviozão. Que famosa violinadinha, né? Acontece. Tá? O mercado, ó, o índice também não desenvolve, não consegue força suficiente. O SP500 abriu aí, tá? Não está conseguindo desenvolver também, ou seja, um mercado que está bem travado, tá? Ele não conseguiu renovar uma máxima importante e começa a trabalhar no campo negativo, tá? Ou seja, falhando o rompimento desse canal e falhando uma possibilidade de um pivô de alta. Vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora está aí, ó, indeciso. Quase estopou também a correção para média 9. O SP500 no gráfico de uma hora. Vamos ver o que vai acontecer, cara. A abertura do mercado à vista é assim mesmo, tá? Recentemente está tendo tiro porra de bomba. Hoje não teve nem tanta volatilidade como estava tendo nos dias anteriores, né? Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Índice bateu no terceiro alvo de fio do topo duplo. Pois é, cara. Está esticadaço. Não vejo como tomar um risco aí, cara. Para mim, está muito esticado. Não corrigiu de forma saudável, né? E pior que a gente fica com esse negócio na cabeça, né? Cinco minutos que deixou um PCzinho, mas foi na abertura do mercado à vista americano onde eu estava vendo uma possibilidade de correção do dólar. Então, impediu até de tomar um risco no índice. Mas está bom, cara. Mercado aí, pelo menos, entramos numa compra que deu errado no dólar, mas evitamos várias também, né? Que não estaria dando certo. Então, é importante assim, tomar risco onde você acredita que o mercado pode desenvolver de forma saudável. Se você tomou stop, é aceita, sacou? E vai lá, cara. É a vida, beleza? Meia hora e não comprei nem vendi nada. É, exatamente. Eu fiz uma operação também só e não deu certo, né? Mas o mercado está assim mesmo, cara. É muito difícil, tá? O mercado está... Abriu em gap e fica complexo para a gente. Dólar fecha fora, fecha dentro no 15. Pois é, cara. Está tudo mostrando aí que o dólar pode fazer um repique, mas a nossa compra deu stop, tá? Foi no dois minutos, operação que tem risco altíssimo pelo tempo gráfico de dois minutos, cara. A chance de você tomar um stop no gráfico de dois minutos é bem alto. Então, enfim, aconteceu o stop. Se você não quer tomar um stop, você quer ter uma probabilidade menor de tomar stop, você tem que assumir um risco maior, um stop maior e talvez trabalhar no gráfico de cinco ou melhor ainda de 15. Só que de 15, seu stop é quase o dobro das operações do cinco e do dois. Então, você tem que ter uma... Entender que um stop de 20 pontos no dólar machuca muito, né? Muito mais, né? Então, você tem que entrar com uma tentativa, uma compra que tem uma probabilidade bem grande da continuidade. Normalmente, é a favor de tendência e tudo mais. Contra tendência, eu tento tomar risco aí no dois e cinco mesmo, tá? Vamos nessa. As cores e as médias estão bugadas, Arthur? Que tenso, hein? Que doido, cara. Meu próprio também está todo bugado. Vários ativos com pane gráfica. Vendido no dólar, Avertz. Boa, meu querido. Boa sorte aí, cara. Bid, corrigindo com alto volume. Me deixa cabreiro para uma compra. É, vamos ver, cara. Tá, ó. O Walter comprou o índice no PC, mandou bem, já fez parcial, né, Walter? Gosto de esperar desenvolver o mercado, hein? VBBR. VBBR no gráfico diário, cara. Tá aí, fazendo uma perna boa aí de alta, fazendo uma correção de uma queda muito forte também que aconteceu, né? Teve um topaço duplo aí no diário, semanal também, um TSIzinho que tá rompendo uma máxima pra testar a 9 com a 200 e o gráfico diário foi o 9.1, cara, tá? Que tá deixando o 9.1, na verdade. 60 minutos foi aqueles PCzinhos, né? Um fundo duplo não simétrico e topos e fundos ascendentes, tá? Diário foi difícil de pegar, não teve nada no diário, pra ser sincero com você. Semanal, TSI, mas com a média de 9 é por baixo, né? Difícil você tomar um risco, sacou? É o que eu falo pra vocês aqui, cara. VBBR é uma leitura interessante, você pode fazer o seguinte, tá olhando o semanal, tá? Tem um... Tática da sombra inferior, em cima do suporte deixou um paviozinho, uma espécie de martelo, né? Não é um martelo perfeito, mas é uma espécie de martelo. Romper máxima tem compra? Então, beleza, marca lá, tá? Se romper máxima tu vai comprar? Eu vou desmarcar depois, tá? Mas se você romper máxima tu vai comprar? Não, mas olha o diário, o diário tem venda, não tem? Então, se ativar a venda no diário e depois vier ativar esse TSI, vai dar bom, pode dar bom. Por quê? Aí vai pegar a venda da galera do diário mais a compra da galera do semanal, ou seja, são duas forças atuando ali nesse movimento a seu favor. Então, você pode pensar nisso, no movimento vendedor da galera que está vendida no diário, que vai ter que estopar, de forma técnica, estoparia nessa faixa de preço e quem está comprando semanal. Entram duas pressões de compra aqui, uma stop e uma a favor do seu movimento. Então, isso pode gerar um pouco mais de compra. Essa leitura é interessante, quando tem um TSI que tem abaixo da média de 9. Agora, se eu for falar todos esses TSI aí, cara, putz, você não mega de um trabalho é ficar um vídeo de 3 horas e ninguém assistir. Entendeu? Então, eu prefiro tirar aqui e mostrar para vocês, principalmente agora que está aberto no YouTube, falando em YouTube, ver com a galera, esqueci de falar com a galera, principalmente que está aberto no YouTube, então, é óbvio que é bom que vocês entendam também essas estruturas, essas estratégias. Belezinha? Vamos nessa, galera. Vamos nessa. É, 200 e 260 travado no índice, no mid, né? Vamos dar uma olhada em bid. Exatamente, travou na 200, 550. A gente meio que tinha essa possibilidade, bid 11 também, a gente comentou nessa média de 200 aí que podia travar o movimento, né? Na verdade, ele testou a 200 e não conseguiu romper, mas está aí, né? Brigando e está tentando. Por enquanto, tem o volume alto, mas não confirmou esse movimento. O índice, cara, querendo ou não, ele está numa espécie de triângulo, né, galera? Está numa espécie de triângulo, não é um triângulo ainda que está começando a se desenhar, mas pode ser até um triângulo do gráfico diário aí ou pelo menos uma LTAzinha que ele não pode perder, tá? Ou pelo menos essa LTA que ele não pode perder, começar a traçar leituras aí no curto prazo para você entender que o mercado tem aí esse movimento, tá? Aí, vamos ver. A tendência, né, seria uma continuação desse movimento. O problema é que você tem que ficar de olho na abertura do mercado americano, tá? Que está bem volátil e com viés até que baixista agora um pouco, tá? Que falhou, né, a saída desse canal e volta a trabalhar próximo desse canal ficou feio, tá? Esse pequeno ficou feio. Beleza? Curitiba, 9 graus agora. Top em vibe. Deve estar frio pra caceta. Osiminas Fortes, exatamente. Brasquenta Maneiro, intra 15, perde compra. Semig foi. Aí, ó. Vamos dar uma olhadinha em Semig, né? Vocês ficaram mimimizando aí, Odalboa. Ficou mimimizando o Semig, ó. Tá aí, cara. Semanal, coisa linda, tá? Log. Log. Log no Semanal tem a tática, não é um TSI, mas é uma figura de compra em região de suporte, tá? Porque não tem pavio, né? Mas é um tendo comprador bem interessante que rompeu sua máxima. Gráfico diário tá aí abaixo da média de 21 períodos, né? 15 minutos. Brigaiada, tá? 15 minutos é brigaiada. Tem uma correção pra 21, mas o bom do 15 minutos é que o stop é menor. Tá? Mas só que tem que ver volume. O volume tá muito ruim nesses últimos dois dias, né? Essa semana o volume péssimo, né? Então, não desenvolve porque não tem volume comprador, né? Chato. Ó, lá vai o dólar, né, cara? Lá vai o dólar safadão, né? Mas tá aí. Eu fico feliz porque a gente estuda, a gente faz uma leitura que o mercado pode desenvolver, né? Então, é uma leitura boa. O problema é que o tempo gráfico que a gente escolhe às vezes é um tempo gráfico muito volátil que você fica exposto ao risco de ser estopado. E beleza, faz parte, é vida. Beleza? Isso que você tem que entender. Mas tá lindo, ó, cara. Só de conseguir ver isso aqui, esse ocói lindo, maravilhoso, se desenvolvendo, eu já fico feliz, cara. Tá? Porque o quê? Você acerta a direção do movimento, cara. Só que você, o tempo gráfico que você atuou não te ajudou. Beleza? Mas ajustar isso é muito mais fácil de ajustar uma leitura de gráfico. Beleza? Topzera. E aí, Kaka, fez quantos pontos hoje, meu querido? Diz isso pra mim. Tá difícil o dólar, hein? Tendência de baixo, mas ficou bem roçando nessa regiãozinha. Tentei pegar um ocóizinho aí. Cascavel 7 graus. Caraca, gente. Eu falo que eu gosto de frio, mas eu gosto de passear no frio. Acho que o dia no frio deve ser brabo, cara. Sendo sincero com você. Deve ser brabo. SP500, ó. Feio, hein? Feio. Abertura do mercado à vista, jogando pra baixo, fazendo aquela correção. Tá subindo 1%, 1.3%. Tá bom, mas a abertura não foi legal. Estopou uma correção pra média de 9, rompe máximo, perde mínima, enfim. Mas ainda acima da média de 9. Vou tirar esse canalzinho aqui porque ele já perdeu um pouco o propósito pra vocês entenderem, né? Ele, apesar de ter estopado, é um stop que ainda tá acima da média de 9. Tem o seu ponto positivo aí nessa operação. Pode testar essa média de 9 e ganhar força, tá? O índice, o dólar, por exemplo, deu parcial e tá voltando. Teria dado parcial, né? E agora estaria testando de novo. Ou seja, esse teste aqui da VWAP, por enquanto tá rolando uma briga muito feia, mas não tá ganhando a VWAP, tá? A VWAP é uma região intensa aí no dia, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai conseguir fechar acima ou abaixo dessa VWAP. É um momento muito importante do dólar, né? Esse teste, se manter acima de uma linha da VWAP no dia é importante pra caramba. Numa ativação do ombro e o ombro e o ombro invertido, tentando romper VWAP, ele tem que se manter acima dessa VWAP. E depois, obviamente, se distanciar. Beleza? Top. Vamos nessa. Pode dar uma olhada em SBFG. Vamos lá. SBFG, gráfico diário, 9.1 de compra, né? Ativado hoje, né? Hoje já abriu com bastante pressão pra cima. O volume não tá tão forte, mas tá bem intenso, né? Olha lá o primeiro gráfico de uma hora, né? Muito forte pra cima. Tá? Semanal de SBFG, eu não vejo muita coisa não, tá? É tipo um okoy alienígena com duas cabeças, né? Então, se você entende que você gosta, né? De trabalhar a operação contra a tendência, tem um okoyzinho aí com duas cabeças, né? Porque aqui é um okoy, ombro-cabeça, ombro invertido, fundo 1, cabeça, fundo 2, tá? Igual aquele ETzinho da chegada lá, aquele filme A Chegada, que tem aqueles dois ETs, Abbott e mais alguma coisa. Então, é como se tivesse os dois ETzinhos aí, ó. Eles sempre andam juntos lá, né? Então, é o okoy da chegada, né? Do filme A Chegada, tá? Nossa, cara. Que viagem, né? É... Positivo que comentei ontem, rompeu a média 200 e 400, além de... Isso, boa, cara. Top, top, meu querido. Sensacional, ó. Bem lateral, né? Vez bem definido no semanal, mas diário tá aí. Abriu com um gapasso bonito. Vamos ver se desenvolve, né? Bem lateral ainda, mas tá interessante, tá? 60 minutos, né? Topos e fundos ascendentes, rompeu uma espécie de LTB também, bem legal. Ganhou força, pivoteou, né? Bem top, cara. Gapzinho de fuga, bem legal. Galerinha, vamos junto, André. Petro, vamos lá. Petro tá aí, ó. Renovou, abriu, renovou no máximo histórica, mas tá fazendo uma correção um pouco mais forte, 60 minutos aí, né? O engolfo de baixa, né? Tem que tomar cuidado. Ó, o engolfozinho de baixa com volume alto. Primeiro candle, né? Tática da primeira hora, engolfo de baixa e 9.1 de venda. Então temos, por enquanto, tá? Faltam nove minutos pra fechar o candle de uma hora. Mas é o que a gente tem aí no primeiro candle do dia, não é um candle muito convidativo. Né? E se for parar pra pensar, tá esticado, né? No gráfico diário, tá esticado, tem espaço pra uma correção. Então, semanal já buscou esses alvos aí da alça, né? Da xícara e chegou muito próximo do alvo, o primeiro alvo do semanal. 35,50 era o alvo, chegou a bater 35,20. Então, menos de 1%, né? Pra buscar o primeiro alvo do gráfico semanal e ele tá fazendo uma correção agora. Vamos ver o que vai acontecer. Espaço pra correção tem, saudável, tá? Se deixar esse 9.1 com engolfo de baixa, fica complexo, beleza? Tem espaço pra uma correção no gráfico diário. Captifuga bonita, exatamente. Lindo, lindo, né? Volume projetado em domo. Vamos dar uma olhada em domo. Domo saiu balanço, saiu um balanço positivo, né? Vamos ver como o mercado reagiu a domo, ó. Domo com balanço, volume alto, tá? Só a primeira hora do movimento aí da domo significa o movimento de todo o mercado de ontem, tá? Então, você vê como é que tem o volume alto na domo hoje, né? Gráfico diário trabalhando com uma espécie de doji, mas só que tá subindo, tá? Tá subindo 6%. Não parece que vale pouco, né? R$1,00, qualquer R$5,00 pra cima sobe 6%, né? Então, tá aí, trabalhando nessa indefinição, ainda não conseguiu fazer realmente o pivô de baixa, né? Em cima de uma região de suporte, que seria essa região do 1,13. A gente vem comentando dessas regiões de máxima que é muito tempo. Então, ele não tá... Por enquanto, não tá desenvolvendo a venda, tá? Por enquanto, tá brigando nessa região, servindo realmente como uma região de suporte. Beleza? CCRO puxou. Vamos ver como é que tá CCRO. CCRO não tinha muita coisa interessante também, não, tá? CCRO bem lateral. Apesar de ter puxado, não sei se foi balanço, né? O último dia de balanço, ó. Não sei se foi balanço, não. Sei que CCRO. Volume tá ok. Mas, cara, não tem muita coisa pra gente ler em CCRO. Só se você considerar essa abertura em gap, há um gap de fuga da LTB. Mas aí, cara, tem que ser a LTB, né, cara? Perfeito. Porque pode ser uma LTB, a pessoa pode ter traçado a LTB nos topinhos aqui dos pavios, pode ser uma LTB abaixo no fechamento e abertura dos candles. Então, não necessariamente a LTB vai estar passando aqui. Como a LTB é uma leitura um pouco mais subjetiva, depende de cada operador, cada trader, cada grafista que tá traçando isso aí. Então, não é um rompimento de LTB. Só se fosse um gap maior, tá? Aí poderia caracterizar sim, porque poderia estar passando várias LTBs dentro desse gap. Mas foi logo no meu gap de fuga, né? Foi no gap de fuga da minha linha. Mas, cara, não necessariamente seria uma oportunidade de compra bem difícil e lateral esse mercado aí, cara. Eu evitaria tomar risco mais que tenha subido bastante aí. Beleza? Vendido até agora nesse dólar. Cara, show, Avertz. Top, top, top. Difícil, né? Mercado brigado pra caramba. JBS adora ficar lateral. Dá uma olhada. Cara, mercado difícil hoje, né, cara? Muito motivo lateral, ó. Ativo fraco, cara. Deve ter saído alguns dividendos aí, né? JCP. Pra essa minha linha ficar nesse formato aí, geralmente é... É JCP ou dividendos, né? Que trava ali no profit. Mas tá aí. Dentro de uma indefinição muito grande, tá? JBS. Tristeza. Magalu PC de compra no entre 60. Vamos dar uma olhada, cara. Ó, Magalu... Fraca, né? Fraca, caindo um pouquinho. É um PC de compra, mas que não pode... Tem que deixar um pavio bem longo aqui mesmo, tá? Faltam cinco minutos. Esses próximos cinco minutos tem que ser compradores, tá? Esses próximos cinco minutos seria interessante fechar acima da média de nove, por exemplo, tá? Porque nos cinco minutos ele tá fechando abaixo da média de nove muito ruim. Por quê? É um afunilamento que tá acontecendo aí entre médias curtas e longas. 21 com 200. Ou seja, tá rolando briga na abertura do mercado de hoje. 21 e 200. Quem é que vai ganhar? Ele tá pressionando o preço. Ou vai sair ou pra baixo da 200 ou pra cima da 21. Então, nos cinco minutos seria legal ele fechar o próximo cinco minutos agora que vai terminar, fechar acima da média de nove períodos, tá? Justamente pra deixar uma visão um pouco mais compradora pra Magalu. Senão vai ficar feio. No 60 não vai deixar pavio o suficiente pra caracterizar uma compra interessante. Beleza? Volume maço, né? Na Magalu, na abertura do dia tem um volume bem alto. Beleza? Vamos lá. Ó, o dólar deu parcial e estopou o movimento também. Ou seja, não desenvolveu, né, cara? Esse OCOE falhou o OCOE mesmo, hein, cara? Olha o 15, falhando o 15, falhando o 5, falhando o 2, contra tudo e contra todos o dólar sem corrigir, de forma praticamente sem corrigir, tá renovando a mínima, né, cara? Querendo renovar a mínima do dia. Cara, né, é complexo, né? Complexo. Mercado bem difícil. Vamos lá. Falar um pouquinho aqui com o pessoal aqui do YouTube também. É, o Pedro, vou trabalhar a venda do dólar na congruência das resistências VWAP média de 21 no 5. Cara, é lateral, né? O dólar tá bem lateral, cara. O problema de venda do dólar é que ele não corrigiu, tá? Olha o 60, por exemplo. Tá em cima da 200. Tá? O 15. Ativou um TSIzinho e não desenvolveu. O 5. Cara, ativou um OCOI também. 9.1 não desenvolveu. Ativou um OCOI e não desenvolveu. Saca? E ao mesmo tempo ele tá esticado no 15 e no 60. Sabe, cara? Então, mas enfim, se você quiser seguir a tendência, é venda, tá? Só entenda que tá um pouquinho esticado nos outros tempos de gráficos, né? Então isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento. Por isso que eu pensei em comprar contra a tendência, justamente pelo fato de estar esticado. Operar contra a tendência tem seu risco, né? Ainda mais no Intra 2, mas tava muito bonitinho pra operação contra a tendência. Falhou. Existe possibilidade de continuação à queda. Vamos dar uma olhada no DXY também pra ver se eu te ajudo aí na sua leitura? Vamos dar uma olhada como é que tá o DXY. DXY cai no 0,7% nesse momento, tá? Bem forte a queda do DXY. Tá fazendo uma espécie de repique nesse curto prazo, ó. Ou seja, ele tá trabalhando numa correção no curto prazo porque o gráfico de uma hora vem de uma queda muito forte. Então ele tá fazendo um repique, mas a expectativa é correção também, né? A queda. Se eu botar nos 5 minutos aqui do DXY, você vai ver também a indecisão, ó. Nesse caso aqui, o DXY, né? Ele tá fazendo topos, querendo fazer topos e fundos de ascendência, mas tá querendo falhar também, né? Esse topos e fundos de ascendência no curto prazo, tá vendo? Então o próprio DXY demonstrando muita fraqueza. Cair no 0,7% é coisa pra caramba pro DXY, tá? Cair 0,7%. Mas vamos ver, cara. Isso aí é só o mercado vai mostrar pra gente, né? A gente só faz esses estudos aí pra ver exatamente o que pode estar acontecendo. O SP500 tá subindo 1,35% no gráfico de 5 minutos. Tretaiada, tá? Tretaiada aí. Tá ganhando um pouquinho de força agora. É isso. isso, cara. Rap Vida ainda em leilão, hein, galera? Rap Vida ainda em leilão. Ensai, índice deu 9,1% de venda com cruzamento de proximidade das médias. Deu 9,1% de venda nos 5 minutos, né? Aqui, ó. Primeiro 9,1%, tá? Esse 9,1% foi interessante. Porque é a primeira tentativa de perder VWAP com o 9, tá? E aí foi interessante. Textou a 21% que era o primeiro alvo, né? E agora andou de lado. Pra mim, o mercado começa a ficar indefinido, tá? O índice começou a ficar indefinido mesmo. Aqui, como eu falei com vocês, tem uma LTA com uma LTB caracterizando um triângulo, né? Ele tá briguento aí pra caramba nessa faixa de preço. Vamos ver pra onde ele vai romper. Onde ele vai confirmar essa compra aí ou essa venda. O dólar, como eu falei, tá esticado, mas a tendência é de baixa, né? Principalmente abaixo dos 5 mil pontos mais 15,60 esticadaço. Tá beleza? Vamos junto, Pedro. O índice deu 9,1% de compra no diário? Vamos dar uma olhada pra você aí, meu querido. É, 9,1% de compra no diário. Ativou ontem o 9,1% de compra no diário, tá? 9,1% de compra no diário significa o quê? Fechou acima da média de 9 e caracteriza o 9,1%. Esse candle fechou acima da média de 9. É o 9,1%. Apesar do candle de 2G, de definição. Aí aqui você pode espelhar o movimento pra cima pra traçar o alvo desse 9,1%. Então, o alvo desse 9,1% seria 110.665. Chegou exatamente nesse 110.665. Tá trabalhando aí, né? Nessa região de preço mais abaixo do alvo. Mas tocou nos 100%. Se você quiser carregar o alvo do índice futuro pra 161,8% seria lá no 111,700. Seria o segundo alvo, tá? Então, o alvo do 9,1% já foi alcançado. Beleza? Então, já não tem tanto motivo você ficar pensando nesse novo ponto do índice. Tá beleza? Vamos lá. 6 graus em Cascavel. Tenso, né? O Wagner. Cara, brabo, cara. Fala, Quinzo. Fernando Quinzo, cara. Quanto tempo, cara? Não sei. Eu lembro de você, cara. Mas, enfim. Não sei se tu lembra de mim. Via. Vamos lá. Via na esteira aí também do Magazine Luiza, né? Com o resultado da Magazine Luiza. Setor de varejo também um pouco forte na data de hoje. abriu com gapzinho de alta, tá? Tá com volume alto respeitável aí na abertura. Mas tá indeciso. Deixou um 2G no gráfico. Tá deixando um 2G no gráfico diário. Ou seja, um 2G também no gráfico de 60 minutos. Tá? Não vejo nada muito relevante agora, né? Se fosse tomar risco em via, seria próximo das médias aqui. Correção para as médias e tudo mais. Alguma coisa desse tipo. Pivô de alta. Algo desse tipo. Agora aqui em cima, eu acho que tem um risco maior. Porque a gente não sabe, né? Via Varejo anda muito fraca, tá? É um TSIzinho aí em Via Varejo que vai dar um repique até a média de 9. Pelo menos, né? Até a média de 9 ele pode buscar. Se ganhar força, ele ganha até a média de 9. R$3,20. Mas a operação conta tendência ainda. Beleza? Fala, Frederico. Alexandre. Alexandre Spinelli. Possível bandeira de baixa no índice em 2 minutos? Vamos lá. Bandeira de baixa? Não. Não vejo bandeira de baixa, não. Tá? A bandeira, cara. A bandeira é interessante quando ele tem uma puxada forte, né? E o mercado corrige em forma de canal de baixa. Esse aqui seria uma bandeira de alta, tá? Ou seja, o mercado, topos e fundos ascendentes, aí ele começa a trabalhar dentro de um canalzinho que você consegue identificar a saída desse canal. Então, esse canalzinho rompido para cima, você vendo uma puxada inicial, a tendência sendo de alta, você consegue trabalhar essa bandeira. Mesma coisa na bandeira de baixa. Vamos trabalhar aqui o índice. O índice vem de uma puxada forte para cima, aí você, ele vem fazendo uma correção, aí ele deixou tipo essa bandeirinha aqui de baixa que você falou, né? Mas assim, a tendência não é de baixa, né? Ele está fazendo um movimento lateral que vem de uma tendência de alta e virou uma tendência lateral. Então, essa bandeira de baixa eu não considero uma bandeira tão interessante assim, tá? Tem outras leituras mais interessantes de você fazer, tá? Ao invés dessa bandeira de baixa. Pode ser até uma bandeira de alta, tá? O mercado vem puxando forte, né? Desde o gap, né? Abre forte e depois ele trabalha também em uma espécie de bandeira que ele rompeu e está trabalhando aqui para tentar dar continuidade no movimento. A bandeira de alta seria mais válida, nesse caso, do que a bandeira de baixa. Mas eu olho mais no triangulão, aí também no índice, que pode romper para qualquer um dos lados, tá? Quando eu vejo que ele começa a não renovar a máxima, né? A gente começa a ver uma espécie de triângulo aí. Beleza? Vamos ver para onde vai romper esse triângulo, cara. Tá? Um momento interessante para a gente acompanhar aí. Vamos acompanhar. O dólar, cara, me impede de vender dólar e essa distância para as médias no 15 e 60, para mim está muito esticado, cara. Saco isso, cara. Eu odeio quando acontece isso porque você tem que praticar a paciência, né? Tem que... É igual você ficar pescando, cara. Tem que esperar um momento perfeito, dar um movimento interessante. Tempos gráficos aí, por exemplo, no 2 e no 15 estava dando compra, né? Contra tendência. O 5 acabou virando compra contra tendência e mesmo assim estopou. Agora tem que esperar um novo movimento, né? Venda para mim está esticado. Então, eu vou olhar o movimento de teste de VWAP, rompimento de VWAP, alguma coisa desse tipo. Tá? Justamente porque o C15, cara, para mim mal corrigiu e o C60 está bem esticado. Está em cima da 200, ó. Como vender um ativo que está em cima da 200 e em cima do alvo que a gente projetou aí, né? Para o dia. Ele abriu praticamente em cima dos 5 mil pontos. Então, é chato, cara. Chato quando acontece isso. Mas é evitar também ficar tomando muito risco. Por isso que é melhor a gente ficar esperando uma leitura um pouco mais interessante. Mas, cara, como eu falo para vocês, cada um é cada um. Eu estou expondo minha visão aqui para vocês, o que eu observo, o que eu evito operar, mas não significa que é o correto, tá? Cada um tem uma visão. Beleza? Por isso que eu falo sempre, cara, jamais vou julgar alguém por operar diferente de mim, cara. Se você gosta de operar contra a tendência, eu acho difícil, mas quem sou eu para falar que não vai dar certo? Tem gente aqui que só opera contra a tendência, né? O Deométrio chegou aqui, só opera contra a tendência e sai todo dia com gain, por exemplo, né? O Dal Bosco, eu adoro operar contra a tendência, também manda bem. E aí? Sacou? São estilos, gente. São estilos. Você não pode ignorar. A gente hoje em dia, querendo ou não, a sociedade ainda é muito extremista, né? Tipo, só porque eu não faço a mesma coisa que você, você está errado. Negativo, cara. Respeito o que os outros fazem. Independente de qualquer, em qualquer momento, né? Se é no mercado financeiro, se é na vida, sem qualquer coisa, cara. Se é na vida... É, cara, respeito, pô. Respeito, cara. Você não pode aceitar, mas respeitar a opinião, você tem que respeitar, tá? A forma que a pessoa vive é a vida dela, né? Acho que a gente, se cuidar mais da nossa, a gente evoluiria mais, né? Vamos nessa, galera. Meu Profit está travadão. Caramba, no celular, mais alguém aí com esse problema? O pessoal que estava reclamando, o Cleiton. Estava com problema aí no Profit também, cara. Fala, João Vitor, bom dia. Alisson, também, ó. Tem PC no índice no 5 minutos. Já passou, né, Alisson? Já expliquei mais ou menos a leitura do índice aí. Visão para o índice. Tenho falado aqui sempre, né, Marcos? Sempre falo do índice. Cielo, vamos lá. Cielo. Vamos ver como é que está a nossa querida Cielo, ó. Cielo ativou compra no semanal, tá? Compra do semanal com estilo piercing line, né? Com estilo 9.4 também, tá? Um piercing line com estilo 9.4. Ativou compra. Chegou a subir 4%. Está subindo só 2% no semanal. gráfico diário aí também ativou o 9.1. Se você operou pelo 9.1, acreditando que vai desenvolver pelo semanal, mas quis tomar risco pelo 9.1, que o stop é muito menor, né? No semanal, o seu stop era de 9%. No 9.1, o seu stop era de 3.6, ou seja, quase 3 vezes menos do seu stop. Você também tem que fazer a parcial do 9.1. A parcial do 9.1... Opa, cliquei errado aqui. Peguei outra ferramenta que eu nem sei usar. O 9.1 aqui, ó, que você comprou na Cielo, caso você tenha comprado vídeo final de semana, né? 100% 13,38. No mesmo dia, já te deu essa oportunidade de buscar 100% e fazer pelo menos uma parcial de risco aqui, vendendo metade da sua posição para trazer teu preço médio para cá. Trouxe teu preço médio para 13,15, o que acontece? Você não tem como perder mais dinheiro nessa operação, porque seu stop está aqui. Então, no máximo, o que você pode fazer é o seguinte, você comprou aqui, fez parcial aqui, né? Seu stop e o preço médio está aqui. O que você pode fazer é subir seu stop para cá para um PC de venda. Ou seja, você já começa a ficar levemente positivo nessa operação, administrando o posicionamento do seu stop. Isso é importante, né, cara? Você vai subindo, porque é uma operação ainda contra a tendência nesse tempo gráfico, que vem de baixa. Então, ele está fazendo um repique, ele pode continuar a tendência de baixa. Então, aqui você vai administrando sua posição. Se ele... Duas opções. Ou você deixa seu stop no zero a zero, junto com o seu preço médio, já que você vendeu metade da sua posição, ou você sobe seu stop para o PC de venda e vai administrando sua posição aí a cada estratégia contra a sua posição que vai acontecendo. É importante. Então, se você subir o seu stop na data de hoje, você já começa a colocar 2,3% no bolso. Se ele deixa um candle vendedor aqui, você pode subir o seu stop para cá, aí você já garante 5% no seu bolso e com o parcial já feita, né? 5% e a parcial feita, ou seja, com metade da sua mão. O índice está querendo perder o triângulo para baixo. Galera, muita atenção aí. Como eu falei, o mercado está esticado, né? Está querendo perder esse triângulo para baixo. Vamos dar uma olhada no SP500 que está compactuando aí também com a leitura. SP500, não. Andando de forma lateral, querendo ou não, ainda meio que respeitando essa estratégia aí de canal, né? Então, meio que respeitando uma espécie de canal que está acontecendo aí, apesar da volatilidade da abertura do mercado à vista, tá? Mas é um canal que ainda não rompeu para cima. Está ficando longo esse canal, tá? E estopou num gráfico de uma hora. O gráfico aqui do índice no 2.000 está querendo, como eu falei, né? Perder esse triângulo para baixo. Congestionou, triangulou, está querendo perder para baixo. Pode vir uma correção maior. Fechou? Chul puxado no 60, corrigiu hoje. Vamos dar uma olhada. Chul estopou, né, cara? Deu movimento feião aí no semanal. Na verdade, não estopou, né? Na verdade, estopou sim, porque eu teria subido meu stop para cá, stop no 0x0. E aí ele joga, sobe 11%. Obviamente, teria que ter feito uma parcial nessa puxada aqui para cima. E aí, depois, ele estopou o movimento. Agora está muito volátil, Chul. Vejo bastante volatilidade. Mas ainda acima de um suporte importante e relevante, né? Se vai segurar acima disso aí, ninguém sabe. Complexo, né? Chul, muito obrigado. Volume muito baixo. Home. Homezeta abriu aí também, né? Querendo romper esse canal com o 9.1 para cima. Setor industrial também, né? Tanto o Home quanto o Chul. E no 60 minutos, tem espaço para uma correção, né? No 15, está corrigindo para a média de 9, por exemplo. Então, ele pode ser uma correção para a média de 9, principalmente se deixar um paviozinho aí para dar continuidade para cima em Home, no Intra 15. Para tomar risco agora, só na correção do Intraday mesmo. 15, 60, tá? Seriam dois tempos de gráfico interessantes para você tomar risco. Beleza? Vamos nessa. Fala, Rafa Henrique. Obrigado, cara. Dólar pegou os três óbitos do pivô de baixa. Top. Parabéns aí, Rafa. Parabéns, cara. 9,3 interessante no índice com o Coi no 1 minuto. Jennifer também está com a gente. Miguel. Nara. Top, Nara. Vamos junto. O Marketing for Work. Eu sempre falo do índice, cara. Não sei se você acompanha, a gente tem um tempo aqui, mas de tempo em tempo eu vou falando do índice do dólar, né? Que ficam sempre aqui na tela, tá? Eu só gosto de salientar o seguinte, cara. Que as pessoas tendem a abrir, começar a operar o mercado pelo índice futuro. E é o contrário. A última coisa que você tem que operar é o índice futuro, tá? Porque é o mercado mais volátil que tem no mercado brasileiro. E volatilidade é algo que quando a pessoa está começando não entende muito, né? A questão da volatilidade, o mercado que não tem muita... Ele tem mais volatilidade do que tendência, né? Porque o índice futuro ele não foi criado para você operar tendência, né? O índice futuro foi meio que criado para você fazer um hedge da sua carteira, né? Das grandes pessoas que têm grandes posições no mercado à vista e não querem se desfazer das posições, eles vendem índice. Mas eles estão comprados na carteira. E aí, significa que o cara que está vendendo o índice aqui quer o pior do mercado? Se o cara está comprado nas ações? Não, mas ele quer se o mercado cair, perder pouco, né? Porque ele vai ganhar no índice, na queda do índice, mas vai perder, vai sangrar um pouquinho na carteira. Então, ele faz esse hedge que a gente chama. A defesa tem várias formas de você defender posição e tudo mais. Então, às vezes, o mercado fica mais volátil, às vezes, você não entende por que está tão volátil, né? E você não entende o motivo inicial da criação de um índice, de um índice futuro, enfim, para um grande motivo, não só para a pessoa física. Eles aproveitam que tem muita pessoa física operando, que às vezes, a maioria, infelizmente, tende a perder no longo prazo e para usar a liquidez dessa galera, né? Então, está aí, triângulo rompido para baixo, né? Vamos ver se vai desenvolver esse triângulo aí e o dólar, né? Fundo duplo, né? Fundinho duplo, esticado. Por isso que eu não queria vender dólar, cara. É, cara, é... Não sei. Tipo, eu vejo, né? Eu vejo que está esticado em um tempo gráfico, cara, em tempo gráfico de relevante, eu evito operar, então, tá? Se eu não vou vender e também não vi compra que eu tomei stop na compra, só tem que eu esperar um movimento mais interessante agora, eu só não vou vender também, cara, porque para mim está esticado, impede de eu fazer essa venda, sacou? E às vezes, como eu falo desde o início, no início, eu não sei se estava com a transmissão aberta já, cara, tem dias que eu não faço nada, tá? Tem dias que eu não faço nada. O chato de não fazer nada aqui na sala é porque vocês têm essa pressão de, ah, tem que achar alguma coisa. Não. Pelo contrário. Às vezes eu tenho que frear aqui a vontade de vocês clicarem, sabe? Porque vai perder oportunidade, vai super normal, galera. Você tem que entender isso. A oportunidade vai ter centenas no dia. Se você quiser pegar todas as oportunidades no dia, você não vai conseguir, você não vai administrar todas essas posições. Foca em algumas operações, algumas ações do mercado à vista, faz uma pré-leitura. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um ativo que tem tendência, que tinha tendência. Petro, por exemplo. Pô, Petro está em tendência de alta bacana. O que você vai fazer no intraday? Vai vender? Não. Se ele não está esticado no gráfico diário, não está esticado no 60, você pode pegar a correção para média de 9 para 21. Vai no 15. Tenta pegar correções. Tenta ver algum movimento interessante. Você vai conseguir operar alguma coisa. Vê se o mercado tem tendência. Vê uma LTA. Tenta observar isso aí. Beleza? Vamos lá. Bati a meta hoje. Boa, David. Meus parabéns. Meus parabéns, cara. Corrente do movimento não tem relação com a quantidade de pontos que a pessoa faz. Estou acho que vocês estão conversando, né? Show, galera. Show. Vamos nessa. Falar com o pessoal aqui do Zoom agora. Para a IFCM. Cara, a IFCM teve fato relevante. Não sei se foi imbunicador. Não sei se foi balanço, tá? Mas a IFCM teve fato relevante. Ativou uma espécie de iguana. O mercado estava bem vendido. Deixou um quendo meio que comprador. Rompeu sua máxima com volume. Mas está trabalhando ainda muito próximo do preço de entrada. Muito difícil, né, cara? E no gráfico semanal não ativou ainda o TSI. Está bem esticado também. A IFCM depois perdeu essa congestão para baixo aqui, meus amigos. Cara, que bizarro. Parece que ainda desabilitaram o botão de compra da IFCM, né, cara? Tadinha da IFCM, cara. Caiu que nem uma jaca podre, né, cara? Bizarro, bizarro. Mas temos aí uma possibilidade de TSI no gráfico semanal e no diário. Uma iguana. TSI não, iguana, né? E no diário já ativou essa iguana, mas ainda não desenvolveu. Gráfico de 60 minutos. Um canalzinho que ele rompeu para baixo. também, mas está conseguindo trabalhar agora na abertura do dia de hoje com o fato relevante. Não sei se foi balanço. Não sei se foi balanço, tá? Eu sei que ele deu uma puxada forte, bateu 10% e agora está voltando um pouquinho. Beleza? Obrigado, mano. Vamos lá. SP500. Vamos lá, dá uma olhadinha no SP500 de novo. Indefinido, com viés até vendedor agora, hein? A abertura do mercado demonstrou bastante fraqueza. Beleza? Mas subindo 1,5%, 1,3% ainda, né, galera? Então, apesar da fraqueza momentânea, foi uma puxada muito forte. 200 com 21 aí, pode ser uma região que ele possa parar de cair, tá? Para continuar a puxada para cima. No curto prazo, está trabalhando com esse viés de mais vendedor aí. Então, ele pode corrigir um pouco mais. Ó, 200 do gráfico de 5 minutos, 4.040. 60 minutos, 200 do 60 minutos, 4.045. Então, você vê, né, que tem uma correlação aí de médias de 200 no tempo gráfico muito curto, com um pouco mais longo do intraday. E é 21 também ascendente, né? Bem interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos ver. Petróleo subindo 0,9% nesse momento. O gráfico diário aí, você vê que está muito próximo da máxima novamente, né? Ganhou um pouquinho de força nesses últimos minutos. Vamos ver o que vai acontecer. Bitcoin subindo 1,7%, né? Demonstrando um pouquinho ainda de fraqueza nesses 30 mil dólares. Briga muito grande nesses 30 mil dólares. Volume comprador fraco também, né? Também estou achando meio devagar o SP500, tá? O Bitcoin. Então, vamos voltar aqui para os 5 minutos do SP500. Vamos deixar aqui para a gente estudar, né? Até onde ele vai buscar essa correção, até onde ele vai corrigir. Belezinha? O dólar querendo ganhar um pouquinho de força, o índice ativou esse movimento mais vendedor, né? Vamos esperar aí, cara. Quem está olhando, quem está observando, viu o triângulo, gostou do triângulo, testa de ver o app, pensou em vender, vendeu, fez parcial. Parabéns. O mercado está bem lateral, bem difícil, né? Tem dias que o mercado fica completamente fora da sua forma de ver o mercado, né? E aí tem que esperar, 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 até dar uma entrada interessante. E essa entrada pode estopar, igual a gente viu no Ocoi lá, né? Que estopou a gente antes de ir. Faz parte. Não tem que ficar chateado, não. Beleza? Vamos nessa. Desceu o chat que eu estou atrasadaço aqui no Zoom também. Vamos lá. Mica, olha o Walmart 24 para mim o que houve. Balanço, cara. O pessoal não gostou do balanço da Walmart, não, tá? Está caindo bem aí na abertura do mercado. Teve um balanço positivo, mas abaixo do esperado aí. Então, o pessoal está vendendo a ação, tá? Porque não... Apesar de ter lucro, não foi a quantidade de lucro esperado, né? O mercado não gostou. Simples assim. Estou na sala por isso, para me frear. Pô, que top, Luz Gama. Topzera, meu querido. Vamos junto. 2,5 depois que testou a média de 21 semanal positivo. Show. Manda a pizza, peguei essa quedinha 200 pontos. Boa, João. Parabéns, cara. Pegou o triângulo, cara? Indo fechar a gap. Média de 9 semanal no gap. Qual ativo, Cacó? Isso aí. Tive que sair aqui, família. Aconteceu alguma entrada interessante? Caranguejão. É, Alex. Está muito caranguejo, tá? Muito caranguejo. Teve só o rompimento desse triângulo. Algumas pessoas operaram o rompimento desse triângulo, mas não faz o rompimento não, tá? Gráfico de 2 minutos pode ser um pullback para essa região aqui, mas para uma região após o rompimento desse triângulo para baixo. Entenda que tem um risco, tá? Obviamente. 2 minutos, a chance de ser estopado é muito grande, né? De violinadas e tudo mais. Mas tem aí, se ele não jogar a média de 9 para cima, tem uma possibilidade de venda em 2 minutos. Pullback para essa região do triângulo perdido para os fundos anteriores, tá? Tem uma possibilidade. Quem gosta de operar aí 2 minutos tem essa possibilidade. Lembrando, tem que fechar abaixo da análise de 9. E principalmente deixar um paviozinho, né? Seria interessante. Fechou? E os 5 minutos? 5 minutos deixou um martelinho aí que está fazendo um repique, né? Querendo embolar o meio campo total, tá? Se o 2 minutos falha, essa correção para a média de 9, ele vem embolar, né? O meio campo vem testar ver o app. E aí, cara? Esquece um pouquinho esse mercado aí porque ele pode ficar muito sem direção, tá? Tudo vai depender desse quendo de 2 minutos que aparentemente vai fechar jogando a média de 9 para cima, descaracterizando qualquer tipo de venda saudável. Então aqui, cara, olha... Tristeza, cara. Nada a se fazer, tá? Na B3 não foi considerada como fato relevante essa notícia da FCM. Não, mas eu recebi aqui no meu celular, cara. Um monte de infracom, infracom. Acho que foram 2 ou 3 vezes que tocou aqui. Deve ter sido o balanço, cara, não? Irby não sobe nem no lucro. Tá aí, cara. Tristeza, tá? O que eu falei com vocês? Espero 60, né? Uma correção 15, ó. 15 vai deixar um PC, cara. Quem quiser tomar risco no IRIB, cara? Espera um PCzinho de compra, pelo menos. Um fechamento de gap. Se demonstrar um candle comprador agora, talvez valha a pena tomar um risco, cara. Tá? Açaí. Vamos dar uma olhada nisso aí. Açaí no gráfico diário. Nada, né? Já ativou. O semanal ativou. 9.4, né? Bonito. Tipo um engolfozinho de alta. Interessante. Ativou. Volume que tá baixo, né? Volume baixo nessa ativação aí, ó. Muito ruim. Volume projetado até. Tá muito baixo, tá? 60 minutos dessa aí. Tá rompendo a média de 200, mas volume muito abaixo do esperado, hein? Volume muito abaixo do esperado. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Volume não tá muito legal, não. Beleza? O fogo de chão do micro vai demorar ainda. O João acertou na mosca, né? A condição pra apagar o fogo de chão pra mim. Ele acertou na mosca. O Zimina, esse entra 15. É uma correção pra média de 9, tá? Uma correção pra média de 9. Importantíssimo esse mercado. O Zimina não conseguir, não trabalhar no campo negativo hoje, tá? No dia. Importantíssimo. Porque senão, ó, pode demonstrar fraqueza, né? Voltar pra baixo da LTAzinha, um PC de venda, né? Então, o Zimina tem um objetivo, tem um propósito muito grande hoje que é trabalhar acima desses R$11,20, tá? R$11,20, do 15 minutos é uma compra interessante. Então, tá aí, ó. Se romper a máxima desse quendo, você pode tomar um risco com o Zimina de continuação do movimento. Stop de 0,9%, tá? Quase 1%. O índice, ó, não fecha abaixo da média de 9. Não tem venda no índice, tá? Tem o 9,1 de compra, por sinal. Se você quiser tomar risco na compra, né? Mas, pra mim, contra a tendência, o mercado completamente lateral e o stop é um pouquinho longo desse 9,1, o stop de 150 pontos pra você fazer parcial. Tem que ser de 75, tem que ser em cima, um pouquinho acima da média de 21 períodos. Aí você faz parcial. Mas é uma operação difícil lateral, tá? Eu não vejo nada, não. Só tô mostrando pra vocês os setups que estão aparecendo na tela. Pra mim, eu não vejo nada no índice agora, completamente indefinido no curto prazo. Beleza? Sem tendência, pra falar a verdade. Média de 9, o semanal do dólar. Ah, tá. Média de 9, o semanal do dólar. 5.024 pontos. É isso aí. Tem a semanal, tá? E tem a 200 também, né? O Cláudio, olha lá. Que já também rompeu, né? Então, como eu tinha até comentado no termo do mercado, o grande objetivo do dólar é tentar trabalhar abaixo dessa 9,2 com 200 aí, né? Fechou a semana abaixo de 9,2 com 200, cara? Não sei não, hein? Pode entrar uma pressão de venda bem mais forte aí, porque vai estar meio que tentando abandonar os 5.000 pontos, né? Vamos ver. Vamos ver a Dow Food. Dow Food tá aí, ó. A 200 já foi rompida há muito tempo, né? Tem um PC de venda já ativada e tá perdendo a média de 9. Se perder a média de 9, também, né? Mas nesse caso, o Dow Food, nem a 200 tem ainda pra dar uma segurada. Nem a 200 tem aí pra dar uma segurada. Eu acho engraçado porque o dólar, o mini dólar tá com um volume muito maior que o Dow Food, né, cara? Trabalhando 700 bilhões na semana. Já o dólar tá trabalhando 200. Eu falei até com um amigo meu aí que acompanha fluxo, ele tá acompanhando do mini, cara. Ele tá acompanhando do mini, tá operando do mini, né? Um cara que opera fluxo aí que eu confio, né? Ele tá operando do mini. Falei assim, cara, o mini tá dando assertividade muito maior na leitura do fluxo. Vai entender, né? Ahem. Fala, Cristiane. Bom dia. Como é que você tá? Tranquila? Ah, sim, né? Aí vai depender de cada um, né, Caclar? Depende de cada um, obviamente, pô. Claro que isso vai depender de cada um. Trás de 3 no Intra 15. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui em Trás de 3. É, volumaço, né? Entrou uma pressão de compra. Vamos ver quem comprou aqui. Vamos dar uma olhadinha, né? No saldo. Quem bateu compra? XP, né, cara? Pra variar a XP, né? Pra variar a XP, meter uma compra forte aí. Vamos ver aqui a ordem original de compra. XP comprando aí bastante. Aí foram várias ordens, micro-ordens, tá vendo? 2 mil, 3 mil, 4 mil, 2 mil. Várias micro-ordens aí da XP. Que juntou e deu bastante coisa, né? O saldo da XP tá muito comprador nesse Kindle, né? Foi um saldo muito comprador aí. Tá? 87%. Você consegue visualizar? Ó, a XP entrou batendo e foram várias, ó. Tu viu que teve uma ordem forte, várias ordens aí grandes, né? Que, por enquanto, estabilizou aí, tá? Parece que parou de comprar. Foi uma pressão de compra muito forte, agora parou. Vamos ver se vai dar continuidade, né? E se alguém vai tomar risco junto, né? Com a XP, porque não adianta. Só a XP comprando, aquela frase, né? Uma doria só não faz verão, tá? Tem que ver se a OBS para de vender ou para de ser a contraparte vendedora, né? Para ver se joga para cima aí essa ação, tá? Teve balanço. Balanço aparentemente não veio bom, tá? Então, vamos ver, cara. Tem nada para fazer também, né? Ai, ai, cara. Vamos lá. Aura 33. Aura 33, gráfico diário. Nada a se fazer. 60, 15. Deve estar dentro de um triângulo. Tá? Tá triangulando no curto prazo. Então, se você está esperando alguma coisa em Aura 33, tem que esperar o rompimento desse triângulo ou alguma coisa desse tipo. Para você trabalhar esse processo aí. Se é semanal da Aura 33, tem um PSI. Tá? Um PSI ou uma iguana, né? Eu acho que é iguana. Mínimo histórico. Então, tem uma iguaninha aí. Se fechar essa semana menor ainda, que o quenotelio diminui seu risco, né? Seu risco agora de rompimento desse PSI é de 8,7%. Se fechar assim, vamos dizer, seu risco cai para 5,5, né? Então, obviamente, você fica na expectativa, né? Ele fechar menor aí, tá? Se romper a máxima no semanal, tem uma expectativa de correção. Olha quantas semanas vem caindo direto sem renovar uma máxima, né? Então, fica esticado para você vender. Aí você olha, tem um triângulo, alguma coisa desse tipo, cara. Você pode pensar, ó, no rompimento desse triângulo, pode estar fazendo um pullback no triângulo rompido. O problema é que não tem muita liquidez, tá? Então, você tem que tomar cuidado, né? É um mercado que não tem muita liquidez, tá? Aura 33. Mas ele rompe um triângulo, uma média de 200, está fazendo um pullback para essa região rompida. Se você acredita em Aura 33, uma compra interessante seria aí nessa parte máxima, né? Seria uma compra minimamente interessante. Correção para média de 9, 200, pós rompimento de um triângulo no curtíssimo prazo. É onde você toma o menor risco possível, tá? Para você tomar, fazer essa operação. Beleza? Dólar completamente indeciso também, ó. Tenta romper VWAP. Está tentando testar VWAP agora, né? De baixo para cima, junto com a média de 9. Vamos ver o que ele vai fazer nos 5 minutos. No 2 minutos, embolado também VWAP com 9,21 travadinha, mas tem um viés de comprador aí, tá? No dólar. Pelo fato, está trabalhando acima da média da VWAP. Principalmente, tá? O índice está estando há 21 períodos agora, né? Muito volátil também. Deu parcial, quem comprou esse 9,1, mas lembrando, né? Tem briga aí. Se eu fosse você, já estaria trazendo o preço para cá, para a mínima desse 2,1. Eu deixava 100 pontos no bolso já, porque o mercado está muito difícil. Provavelmente, pode ativar essa venda e dar continuidade. O mercado pode ir a qualquer lado aqui no dólar, né? No índice. Provavelmente, tem um viés um pouco mais vendedor, tá, o índice? Então, ativa essa venda aí de um 2,1, 190 pontinhos, aproximadamente, 90 ou 95 pontos para fazer parcial aí, tá? Quem quiser, quem vendeu ou quem quis vender no índice em 2 minutos de correção? Muita briga no índice, muito pavio, né? Mas o viés é um pouco mais vendedor, visto que está trabalhando depois que perdeu essa LTAzinha ou a base do triângulo, você fica com a expectativa, pode escolher, que também, depois de estar trabalhando abaixo da VWAP, ou seja, fica uma leitura mais vendedora aí do índice, tá legal? E o dólar, mesma coisa, né? Rompeu a média VWAP com a média de 9 e agora está fazendo uma correção para dar continuidade para cima. Vamos nessa. IFCM, correção, com baixo volume no intra-15, vamos dar uma olhadinha em IFCM também. É, na verdade, baixo volume está em geral, né? Não só a correção com baixo volume, mas o mercado está com baixo volume do IFCM, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, o mercado tem baixa liquidez já e está com baixo volume hoje ainda, né? Então, pior ainda. Fala, Cristiano, 12 stops hoje, né? Parar um pouquinho, tá? Então, espera um pouquinho, tenta ver o mercado, desenvolver o que que está acontecendo, né? Para ter rolado esses 12 stops. O mercado está bem lateral, talvez tenha sido por causa disso, né? Por isso que eu estou evitando, tá? Fazer qualquer tipo de entrada mais agressiva. Dólar esticado para baixo, mas o viés era de venda até pouco tempo, agora ele está querendo virar para cima da VWAP, mas ainda não rompeu um topo relevante, está brigando nessa região de decisão. 2 minutos do dólar pode deixar o 9.4 de compra, interessante, e no 5 pode deixar uma correção para a média de 9, tá? Possibilidades, né? Vamos ver, tem que deixar o candle fechar. Belezinha? Se olhar o Dolfucci no 60, a média de 200 era suporte. Ah, sim, com certeza, né? Micro-ordens. Lógico, lógico, lógico que eu entendo, mas aí é filtro, né? Filtro as micro-ordens e tal. Tem lá uma forma que o cara vê, né? Eu não sou especialista em fluxo, não. Até tenho prioridade no estudo, né? Se eu for estudar alguma coisa, eu estudaria fluxo. Ó, ativou no 2 minutos, né? Deixou o 9.4 forte aí. Se romper essa máxima, ativa o 9.4. No 5 minutos também vai ativar uma correção para a média de 9 aqui. Quem quiser tomar risco no dólar, tem aí essas possibilidades, tá? Entrou uma pressão muito forte de venda, né? No dólar aí. Mas ainda não ativou o 9.4. O 9.4 no 2 minutos, stop de 9.5. Tá tudo 9.5, galera. Stop no mínimo de 10 pontos hoje, né? Então quem quiser tomar risco aí também tem o 9.4. Minimamente interessante depois de testar a média de 9 períodos e a VWAP, tá? Querendo fazer um primeiro pivô de alto dólar. Interessante, tá? Operação contra a tendência ainda, né? Pelo fato de ter um viés bastante vereador, mas tá esticado, né? Existe essa possibilidade do mercado desenvolver para cima. Legal? Seria esse 9.4 aí, ó. Beleza? Entrou até um volume, mas foi no finalzinho do candle, né? Entrou um volume, mas um volume interessante. Quem quiser comprar aí, ó, o 9.4, rompimento dessa máxima que seria a compra, tá? Stop aí vai ser de 9 pontos, ou seja, 4 pontos e meio para você fazer parcial nessa faixa de preço aí. Seria mais ou menos essa configuração que você usaria para você trabalhar a parcial, tá? Comprou, né? O rompimento vai desenvolver, você faz a primeira parcial no pivô de alta, no início do pivô de alta, tá? Seria mais ou menos essa leitura aí. Vou até deixar aqui, se o mercado voltar, vou tomar esse risco. Tá bonitinho, tá feio ou não? Beleza? Interessante. O índice, mesma coisa, ativou venda, tá? Parcial aí, né? O stop era de 170 pontos, então 85 pontos parcial, ainda não bateu na parcial, tá? 85 pontos vai ser aqui no 130. Então 110, 130 seria parcial desse movimento. Vamos nessa. Dólar, fundo duplo, isso, tem um fundo duplo e tem um pullback, né? Nesse fundo duplo, mas nessa região aí também de VWAP, média de 9, vamos ver o que vai acontecer. Cinco minutos do dólar também vai ativar uma, ativou uma compra de correção para média de 9, né? Eu vou tentar pegar a volta agora. Se ele romper essa região de máxima aqui, não interessa essa compra. Vamos ver se o dólar vai voltar a trabalhar nessa ponta compradora ou não. Beleza? Queria mais ou menos isso aqui, esse movimento. Isso se ela não perder o VWAP. Se perder o VWAP, tô fora, né? Obviamente, eu não vou tomar risco aí do mercado tricotando o VWAP. Ele precisa não perder essa VWAP, demonstrar força se voltar com pressão de compra. Vamos ver. Cogna Diário, eu pensei em pegar hoje, mas fiquei com receio da média de 200, mas deu uma puxada bem forte, volumar-se exatamente, cara. Tinha essa, o único viés ruim, né? da Cogna era essa 200, mas ele rompeu com vontade. Mas a média de 200, cara, o problema é que ele abriu com leve gap, né? Mas essa média de 200, você teria que fazer o quê? A parcial híbrida que a gente conversou aqui na sala. Seu risco era de 4,9%. Certo? O mercado subiu 3,6, vem de 60%, 65% da sua mão. Faz o preço médio vir aqui abaixo antes de testar a média de 200, né? Seria uma possibilidade, tá? Ó, o índice, né? Eu vou dar a última chance do dólar aí, testando a VWAP, tem que trabalhar na parte compradora da VWAP, acima da VWAP agora, cara, senão eu não vou pensar em comprar o dólar nesse momento se fechar mais feio do que isso aí, cara. Nesses dois minutos aí, é importante ele manter esse viés mais comprador, tá? Fechou abaixo da VWAP, fraco assim, ó, eu vou tirar minha compra, não interessa comprar não. Belezinha? Das empresas de energia, CPFE, 50% de alta, 85 dias. CPFE destruiu, né, cara? Foi muito boa, CPFE foi realmente demais, né? Demais CPFE, muito interessante, CPFE, cara. Olha, não para de subir CPFE, né? Incrível, galera. Olha isso. Olha que puxada sensacional. A gente fez entrada no semanal, né? As entradas mais saudáveis, né? Foi no semanal, uma compra no semanal, de correção para média de 9 aqui. Na semana que ele ativou a correção para média de 9 ativou compra e depois teve no diário, um 9.4 de compra. Só, cara. Depois ficou muito esticado, tá? Ficou muito esticado, a gente pegou aqui e já foi o quê? O mercado ficou esticado no semanal, no diário, a gente começou a olhar isso aqui no 60, ó. Aí começou a olhar um triângulo no 60, começou a desenvolver uma próxima entrada que tinha um risco mais, risco retorno mais interessante, que o semanal, o semanal e o diário estavam começando a ficar esticados. A gente começou a olhar a figura gráfica no intra 60 e depois não teve mais nada. Aí o negócio não para, né? Demais, cara. Olha isso aqui, cara. Tenso, né, cara? Tenso demais, cara. Ai, ai. Vamos ver. Ó, o índice deu parcial, hein? O índice deu parcial, bacana. Quem vendeu aí conseguiu fazer a parcial, trouxe o seu preço médio lá para cima e agora esperar o desenvolvimento. O dólar, cara, estou bem mais ou menos, tá? Vou tomar esse risco, mas sabendo aí que é uma operação mais arriscada, tá? Contra a tendência ainda na tentativa de fazer um pivô de alta acima da VWAP, né? Que seria um pivô de alta mais aceitável. Mas, cara, o volume não está legal, não, cara. Tem que entrar volume de compra aí nessa tranqueira. Vamos ver como é que está o DXY lá? Vamos ver se ajuda a gente ou não. SP500 continua fraco, né? E DXY também fraco, cara. Olha lá. Caindo 0,8%. DXY fraquíssimo, cara. Está muito fraco. DXY na mínima do dia, praticamente. Vai deixar um 9,1 de venda DXY. O dólar também, a gente viu que ele está fraco. No gráfico diário, ele está fraco. No gráfico semanal, ele está fraco. Seria apenas um repique mesmo, tá? Para dar continuidade para baixo até. Então, nos 60 minutos, meio que ativou, né? Ativou não, rompeu uma máxima, mas, cara, está muito fraco o dólar, tá? Sendo super sincero com você, kendulzinho nada a ver, cara. Kendulzinho fraco esse que fechou. Mas eu não vou tomar risco desse 10 pontos nesse dólar não, hein? Sendo sincero, cara. Pensando aqui, cara. Pensando aqui, cara. Pensando, né? Puts, cara. Mercado difícil. Não sei. Vou deixar aqui. Dependente de como ele agredir aí, né, cara? Só que está feio. O volume está muito ruim, cara. O volume está péssimo. Vamos nessa. Única operação em Magalu deu a pizza. Boa, Marcelão. Meus parabéns, cara. Meus parabéns, meu amigo. Isso. Aí você estuda, né, Cristiano? Ontem foi um excelente dia. Não era para ter tomado stop, não. Ontem foi um excelente dia. Dia muito bom, cara. Ontem foi um dia bem direcional aí, que foi difícil. Antes de tomar stop, sair negativo, né? O índice, ó, deu continuidade no movimento vendedor. Beleza? Já fez parcial. O mercado está renovando mínima. Então, quem vendeu o índice aí no PC, pullback para triângulo aí perdido, está aí, né? Dando bom. Alguém vendeu o índice aí, está conseguindo desenvolver de forma interessante. Foi uma das poucas operações aí minimamente interessantes que a gente identificou. Apesar da indefinição no curto prazo, né? Foi o que deu para pegar com o stop mais tranquilo, né? De 200 pontos, 170 pontos. O dólar que eu estou chateado, cara. O dólar não está querendo desenvolver para cima, está muito fraco. Eu não vou tomar risco no dólar com essa fraqueza, tá? Me desculpa, mas por mais que esteja bonito esse movimento acima da VWAP, cara, o volume não está confirmando o que eu gostaria. Mesmo o índice, ó, puxando forte para baixo, cara. O dólar não está querendo, né? Poderia há muito tempo já estar ativado o dólar. Então, ó, essa leitura, essa indefinição aí, cara, não está muito fácil no dólar não, tá? No 5, ó, tem compra, tá? No 15 tem venda, já ativou venda no 15, mas abaixo, acima da VWAP e o seu ativação da compra do 5 é meio que quase indo estopar a galera do 15. Então, você está querendo cooperar contra a tendência no 15, tá? Contra a tendência do 15 em cima do 5 e do 2. Mas só que, ao mesmo tempo, cara, eu não estou vendo força compradora no dólar, cara. Sabe? Brigaiada, meu irmão. Muito chato isso, cara. O dólar tem que demonstrar um pouquinho de força, cara. Mas não está fácil, não. É, vamos nessa. Olha, eu não sei operar mercado em correção. Meu diário já disse isso. Pô, que legal, né? Já identificou pelo menos, né, Cris? Isso é legal, cara. A correção bagunça, meu psicológico. Interessante essa leitura, né? Você tem que entender realmente onde você tem um problema para você tentar corrigir ou evitar operar em momentos assim. É o primeiro passo que tem para você começar um movimento mais... Uma virada de chave, Cris. O caminho você está, hein? Está difícil. Tem gente que não consegue identificar isso, não. Agora que eu tirei a ordem, o dólar começa a ganhar um pouquinho de força, né? Cara, que indecisão. Está bonito, mas ao mesmo tempo, cara, não sei se eu... Eu queria entrar, cara. Tá? Uma entrada bonita aí. Entrada bonita. Em cima da VWAP, né? Mas teria que ser no rompimento, tá? Teria que ser meio que no rompimento dessa faixa de máximas aí. Stop é de 10 pontos. Tudo é stop 10 pontos hoje, né, galera? Sei lá, cara. Eu estou indeciso. Quando eu fico indeciso assim, eu prefiro não operar, tá? A entrada não está 100%. Porque deixou muito pavio, né? O volume secou, andou de lado. Perfeito não está, beleza? Perfeito não está. Mas se você está vendo mais coisas positivas do que negativas nessa operação, você tem essa possibilidade de comprar o rompimento dessa máxima. Já coloquei várias vezes onde é o ponto de entrada. Vou colocar de novo aí. Seria a minha leitura, tá? De renovação e de movimento. Seria mais ou menos essa faixa de preço aí. Stop de 10 pontos no rompimento dessa faixa de máxima. Não está feio pelo fato de estar acima da VWAP. Enchei um powerzinho, tá? O seu risco de 10 pontos, a parcial tem que ser de 5 pontos. O mercado precisa fazer um pivô de alta para te dar uma parcial. Beleza? Aí, vou deixar essa compra aí. Vamos ver se o mercado vai desenvolver. Acima de 5 mil, powerzinho de compra. Acima da VWAP, tá? Vou aceitar esse risco. Vamos ver qual vai ser. Quase nenhuma operação no dólar, cara. Deu duas operações no dólar, para falar a verdade. Vamos ver se ele ganha força. Beleza? Parcial seria aí. O álbum seria mais ou menos aí próximo desse R$5,28. Um pouquinho antes dos 5.030 pontos. Vamos nessa. Vamos nessa. Carangueijão, né, Alisson? Vamos nessa, galera. Venda no índice do intra 5. Deu no 2, cara. No 5? É, no 5 também deu venda de correção para média de 9. Bacana, né? Leitura também foi bem parecida. O mercado já desenvolveu. O stop do 5, obviamente, era um pouquinho mais caro do que o 2, mas desenvolveu também, tá? Tanto o 5 quanto o 2 desenvolveram vendas interessantes. O índice do dólar ainda não, tá? Vamos ver. Vou pegar essa puxada aí. Vamos ver se ele vai ativar essa compra, se vai desenvolver. Gente, stop de 10 pontos. Só entra nessa operação se você aceita o stop de 10 pontos, tá? Importante aí você entender que tem esse risco embutido. Tá legal? Vamos nessa. Vendendo índice, né, Arthur? Top, top, cara. Topzera. Qual o alvo do índice? O alvo do índice... Ah, na venda, cara, você pode pegar, projetar esse pivôzinho para baixo. A gente já fez algumas alvos aqui de alvo, né, de Fibonacci, cara. O primeiro alvo do pivôzinho foi aí, 790, tá? E o segundo alvo, 100% dessa puxada para baixo, seria lá no 660. Então, até 670, ele pode desenvolver. O problema desse 670 é que é no meio do gap, tá? Então, se você está com mais do que um contrato nesse primeiro alvo aí do Fibonacci, cara, que foi aqui nessa faixa do 800, aqui, 790, aqui você faz uma parcial, vende alguma coisa, tá? Vende alguma coisa aqui para você fazer um lucro na operação. Por exemplo, se você está com dois contratos. Aqui no 800 você vende um contrato. E deixa mais um em aberto, né? Se ele, por exemplo, se ele demonstrar fraqueza, você sabe que ele vai buscar um movimento mais vendedor. Se não, o que você vai fazer? Vai no intra dois, já vai descendo candle a candle, sua última posição para você não devolver também o mercado. Mas ele pode testar essa região do primeiro alvo de Fibonacci mais média 200, fazer um repique e você não quiser participar da correção para continuar uma queda. Ou seja, você pode não querer participar do movimento de corretivo para continuar o movimento vendedor. Tem gente que trabalha com alvo, tipo eu. Tem gente que gosta de trabalhar corrigindo através da média 9. Também pode, tá? Você tem essas duas possibilidades. O índice, o dólar ativou a compra, galera. Precisa demonstrar força agora nesse romper dessa máxima aí, tá? Precisa demonstrar força no rompimento dessa máxima, romper o topo anterior e dar essa parcial de forma mais rápida possível, senão vai entrar no lenga-lenga, coisa que a gente não quer. O índice aí, então, como vocês viram, até no próprio intra dois, não quis fazer nenhum tipo de correção, está querendo perder a média de 200. Então, existe uma possibilidade do índice buscar o segundo alvo, que seria na faixa dos 690, 700. Seria o próximo alvo do índice. E aí, faria uma saída, mais uma saídinha completa aí no 695, 700, né? Top, top. Mas quem está com um contrato, sempre é legal sair entre o primeiro ou o segundo alvo, tá? É bem importante. Entrada na cara da 9 dos 15 do olhado. Exatamente, mas eu estou querendo pegar o stop da galera do 15 do dólar, tá? Eu estou querendo pegar o stop da galera do dólar, ó. Ativou a venda no dólar. Aqui, estou estopando a galera. Cara, se romper esse 5.010 aí, estopa a galera, tá? Aí vem pressão para cima, vai me dar parcial. O stop da galera que está vendido no 15 vai me dar parcial. Então, eu estou operando contra a tendência do 15. Mas o 60, para mim, ativou uma compra de correção para média de 200, esticado na venda no 5. Já tem uma correção para média de 9 acima da VWAP, tipo um pivôzinho de alta. É nisso que eu estou me agarrando aqui para entrar nessa operação, tá? Se ele não conseguir desenvolver, cara, não romper esse 10 aqui, é defesa da galera que está vendida, né? E aí a gente vai ficar nessa possibilidade de tomar um stop. É um risco que a gente corre, tá? E o índice buscou exatamente o segundo alvo, cara, 690. Aí dá deixando o martelão, coisa linda, hein? Cara, ontem e hoje o índice está muito bonito, né? Ontem e hoje o índice está muito... A beleza do índice, do movimento do índice, ontem e hoje está demais, cara. Estou até desconfiado do índice, né? Porque o índice é o ativo que mais... É aquele cara chato, né, cara? E ontem e hoje ele está sendo um amigaço, né, cara? Um cara que chega, bate no alvo antes de corrigir, antes de fazer uma correção. O índice faz esse movimento e está muito bacana, né, cara? O índice, gente boa demais, tá? Então chegou no 100% do alvo desse pivô de baixa. Quem estava trabalhando a pressão de venda conseguiu botar aí, ó, 530 pontos mais a parcial que foi de 170. Então aproximadamente 700 pontos, né? No bolso aí do índice, quem acredita, né? Quem acreditou buscou o primeiro ou o segundo alvo, bem top, tá? Vamos ver se o dólar da nossa parcial ganhou o 5.010, ó. Entra a pressão de stop da galera. Essa pressão de stop da galera vai tentar dar a minha parcial, tá vendo? Vamos ver se vai buscar a nossa parcial ou não. Lá no 5.013,5, tá? Tem que buscar 13,5 para dar a nossa parcialzinha. Carinho no Torinho aí, galera, tá? Faz aquele carinho naquela região onde ele gosta bastante aí, ó. E aí rola parcial. Parcialzinha feito, stop da galera do 15 minutos, pivôzinho de alta no 2 e no 5 e no 60, correção para média de 9, tá? Correção essa que eu não vou tentar entrar no gap da correção, vou tentar sair um pouquinho antes desse gap da correção. Próximo do 5.028 eu estou pensando já numa possibilidade de saída para não tentar enfrentar o gap, aí limite inferior do gap, tá legal? Vamos ver se o mercado vai dar essa puxadinha, dar essa parcialzinha, dar essa operaçãozinha para a gente. Vamos ver, tá? A operação tem seu risco? Agora não, tá? Mas brigou para caramba, né? Demorou alguns minutos para dar parcial, cara. Operação contra tendência aí, normalmente a gente tem que operar a favor da operação de forma mais rápida contra a tendência, tem que dar parcial o mais rápido possível, né? Mas está aí, pelo menos o risco a gente não tem nessa operação para tentar buscar uma movimentação contra a tendência atual, tá? Amiga, quero operar o fundo duplo, tá? Estou operando o fundo duplo. Qual o alvo do fundo duplo? Eu não quero sair no 5.028, eu quero sair no alvo do fundo duplo. Beleza, cara. Primeiro alvo do fundo duplo, ó. Isso aí é, realmente, né? 5.026 pontos. Então, eu vou sair aí no 5.026, vou sair no 25,5. Tá? Vou sair no 25,5. Está ótimo. Então, a gente ajustou aí o fundo duplo, o alvo do fundo duplo com o alvo aí do gap, né? Limite inferior do gap. Se chegar lá, tá, galera? Se chegar lá, existe uma possibilidade porque ele está fazendo um pivôzinho de alto aí no intra 2, intra 5. O índice no 2 minutos, né? E no 5, o pivô de baixa, dando continuidade, não rompeu uma máxima, então ele pode buscar o terceiro alvo do Fibonacci. O terceiro e último alvo do Fibonacci seria lá no 109,460, tá? Então, o índice muito fraco aí, jogando para baixo, 460 seria o último alvo, terceiro alvo aí do índice. Alvo que eu não costumo buscar, tá? Eu não gosto de pegar o terceiro alvo do índice que para mim falha bastante. Mas, está aí. Quem quiser carregar, carregar tendência, você tem que se entender que o mercado daqui a pouco vai fazer uma correção, tá? O mercado daqui a pouco vai fazer uma correção. Vamos nessa. CVC. Vamos voltar aqui para o nosso mercado à vista. CVC. Está aí, cara. O que eu não gosto que aconteça, né? Quando abre em gap, deixa uma volta aí. Tem quase um PC de venda sendo ativado agora, né? Então, você olha com o copo vazio, né? Você vê que demonstrou uma fraqueza a CVC, né? 9,1 de compra no diário. Foi o 9,1 de compra que ativou ontem, tá? Seu stop é longo nesse 9,1 aí de quase 10%. Legal. No gráfico de 60 minutos, tentou romper a 200, devolveu e devolveu até com mais vontade, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí nessa leitura. Beleza? Vamos nessa. Ó, Petro, gente. Por que que Petro agora começou a entrar um pouco mais de pressão de venda? Puts, foi um 9,1 quase com engolfe perfeito de baixa, né? Então, ele chega e já ativa esse 9,1 de venda. Entra uma pressão de venda maior. Tem gente querendo puxar Petro para baixo, né? Esticada no diário tem espaço para uma correção, tá? Por enquanto uma correção saudável, tá? Por enquanto. A gente não sabe até onde vai essa correção. Beleza? Então, dólar aí, ó. Não gostei dessa correção, tá? Correção muito antes do esperado. Muito antes do esperado. Acabou de romper um topo sem necessidade de corrigir. Então, a gente vê que a necessidade da parcial hoje em dia é muito alta, né? Porque o mercado não está desenvolvendo de forma saudável. Ele tenta romper máxima, mas já volta a trabalhar dentro da correção anterior. Para mim, isso aqui é fraqueza. Para mim, isso aqui praticamente falhou o rompimento, tá? Para mim, praticamente falhou o rompimento. Por isso que eu faço parcial, para não ficar com essa dor de barriga, tá? Por isso que eu faço parcial. Trago meu stop para o 0x0, está tudo certo. A probabilidade de fazer parcial é alta nesse mercado, tá? Justamente por aproveitar a volatilidade. Por isso que a maioria das vezes quando a gente pega uma operação, a gente faz uma operação boa. Quando a gente toma um stop é mais difícil tomar um stop cheio, né? E geralmente esses parciais no 0x0 salvam muitos movimentos quando a gente toma um stop. Principalmente quando falha, né? Porque às vezes o cara está comprando o rompimento, né? Puts, cara, está bonito o rompimento, mas, cara, falhou na tua cara. Puts, né, cara? Não tem. O cara não faz parcial e tal. Porra, acabou. Acabou, cara, sabe? É um movimento chato que falha, né? Então, é, tem essa situação aí também que é parcial, ajuda muito no psicológico. Vamos nessa, hein? Não entraria 15 minutos só na cara da 9. É, eu expliquei, né? O motivo de ter entrado no dólar, tá, gente? Justamente pelo fato de tentar pegar o stop da galera no 15 para tentar fazer a parcial de forma rápida. Coisa que aconteceu, tá? Só que ele não ativou nem o 9.1 do 15, já voltou a trabalhar no campo vendedor aqui, né? Abaixo da 9. Corrigiu muito forte aqui no 2 minutos sem necessidade. Então, já fica um pezinho atrás no dólar. Eu não sei se vai dar continuidade nesse movimento com o comprador aí o dólar, tá? Então, é isso. Vamos dar uma olhada no SP500 aqui. SP500 fraquíssimo, ó, no 5 minutos entrega a paçoca, né? Entregou a paçoca bonito e vamos ver se no gráfico de uma hora ele está testando, ó. Vai de 21. Precisa ganhar força aí para ficar um pouco mais bonito na foto, hein? O SP500. Se não, fica complicada a situação, meu amigo. Tá? Volume alto, obviamente, por causa da abertura do mercado à vista e trabalhando de forma bem feia, né? Tem que deixar pavio nesse gráfico de uma hora aí. Faltam 10 minutinhos, talvez, né? Ganhar um pouquinho de força e deixar um pavio acima da 200 seria minimamente aceitável. Beleza? Então, o SP500 também, né? Muito forte, abriu com gap. Vamos pegar aqui o gráfico do SP500, né? O gráfico do índice SP500 e não do futuro do SP500. Abriu em gap também, não consegue desenvolver, perdeu o movimento para baixo. Beleza? Justamente pelo fato de a abertura ter sido em gap muito forte e alta. Bom, então, a mesma coisa que acontece aqui no mercado, né, cara? Os mercados não variam muito, não. Beleza? Boa, tem gente que vendeu índice top, top, top. Vocês já saíram do índice ou estão querendo pegar o terceiro alvo? Bando de olhão, hein? Quem está no índice ainda? Quem estiver no índice já pode descer o stop do índice, hein? Pode ser stop por 810, tá? Que seria o quê? Um fundo, um topo relevante, né? O problema é que está em cima da 9400. Ele pode testar 9400 e tirar, mas é uma forma de você descer seu stop e você já garantir no mínimo aí se você já fez uma parcial, pelo menos uma parcial, você pode garantir aí um ganho de 580 pontos, tá? Junto com a parcial e tentar trabalhar o movimento mais vendedor. Beleza? O dólar, se romper uma máxima com vontade, né? Dá para subir o stop também. Levemente, mas dá para subir. Quem quiser subir o stop para garantir 4 pontinhos pode se romper essa máxima aqui, tá? Você pode subir. O problema de você subir esse stop é que você vai ficar acima da VWAP, né? Ele pode testar a VWAP e te tirar, né? Da operação e depois continuar para cima. Nesse caso aí, eu não vou subir o stop porque o stop é subida de 3 pontos, nem vale a pena, tá? Mesmo que ele rompa a máxima, eu não vou subir o stop para manter ele no 0x0 ali, tá? Vou tentar pegar um movimento maior mesmo no dólar, tá? Mas ficou feio para caramba, tá? Ficou muito feio. Praticamente falhou o rompimento, né? De cara ali, você viu que ele falhou o rompimento. Nesse quênus quando ele estava se construindo, a gente comentou, cara, correção muito precoce do dólar, cara. Correção muito precoce, acabou de romper uma máxima, era para dar continuidade e não demonstrou essa fraqueza momentânea. Isso aí, quem aproveita é quem? Quem está querendo, quem está segurando a venda do dólar, né, cara? Viu fraqueza no dólar, né? Viu fraqueza na compra do dólar. Vamos ver. Vamos nessa. Vamos lá. É, tipo um pauazinho, foi tipo um pauazinho, Cris, no dois minutos do dólar, tá? Bonitinho. Dólar ativando venda no 15. Já ativou venda no 15, galera? O problema é que o dólar estopou o 15, tá? Por isso que eu treino a compra, justamente para pegar a volatilidade do estope da galera do 15, pô, para fazer uma parcial rápida. Vocês conseguiram pegar a leitura? M dia, vamos lá. Operação arriscada, óbvio, né? Operação contra a tendência, né? Principal. M dia não adianta, né, cara? Papelzinho fraco, né? Putz, grila, cara. 15 minutos, é, tem tipo uma venda, né? A continuação do movimento. Muito feio, M dia, né, cara? Tenta, mas não adianta, cara. Papel ruim, sabe? Muito difícil. Ó, no book do dólar tem uma barreira forte de 5.900. É o estope da galera, né? Era o estope que estava segurando o estope da galera, Vinícius. Vale fechou gap? Vamos dar uma olhadinha. Olha, cara, vale. Abriu em cima da 200, tá vendo? Não dá, cara. Abriu em cima de uma região que era um objetivo. Caso ele não viesse abrir com um gap de alta, se rompesse a máxima, o Vale podia buscar o quê? 21 com 200. Mas ele abriu em cima da 200 com a 21, aí veio porrada para baixo, né? Mas aparentemente fechou gap, mas está fraco. No intraday, não tem uma operação, né, de compra, cara. Não tem uma operaçãozinha de compra. Está triste. Só no 5, cara, tá? No 5 seria um candle aí, comprador muito próximo dessas regiões de fundos anteriores, ou seja, um TSI. Mas é uma operação contra a tendência também, tá? Dólar testando o VWAP. Perdeu o VWAP, eu stopo e saio no 0x0, tá? O mercado não desenvolveu da forma que eu gostaria, mas a parcial salvando o movimento. Vou descer o chat. Cara, estou atrasado de novo. Cara, é muita mensagem. Não consigo acompanhar, cara. Falso de parcial no dólar. Parcial é o atroverando a dor de barriga. Não é não, não é não, André? CPL é muito forte. Pois é, cara. Setor energético, né, galera? Setor de energia elétrica muito forte, ó. Dando continuidade no movimento. Quem comprou aqui correção para média de 9, né, e não subiu o stop, está no movimento ainda, tá? Quem subiu o stop, saiu no positivo, mas fez parcial e saiu no positivo, saiu com 5%. Quem ainda, quem não subiu o stop, está na operação ainda de forma bem interessante, tá? CEMIG também estava subindo bem, continua subindo bem aí, ó. Semanal, PC com estilo 9.4, né? Percinline também, interessante. Ativou compra, tá? Vídeo final de semana. Ó, o dólar testando o VWAP, cara. Não pode perder essa VWAP, se não, obviamente. A gente vai somar stop e fica o mercado completamente indeciso, tá? Mesmo com espaço para correção, o mercado não está desenvolvendo. Cara, aí é para deixar essa tranqueira mesmo, tá? Porque o mercado não vai desenvolver uma correção maior do que essa. Se ele perder o VWAP agora, ó, esquece, tá? Ó, perdeu o VWAP, tá? Esquece, não tem o que fazer. Sai no zero a zero. Entrou até uma pressão de venda forte, ó. Entrou volatilidade. Estou fora, tá? Saindo a perfeita aí nessa faixa de preço. Beleza? Vamos lá. É... Bancos, Petro e Vale entregada para a Soca, a gente se foi o que foi. É, desenvolveu a venda, né? Só tem o último alvo aí, cara. Quem quiser pegar o último alvo seria lá no R$460, R$109, R$500, né? Agora, os dois primeiros alvos, o de 100%, que é o principal, foi alcançado já. Um índice muito forte, né? Escolhi logo comprar o dólar, né, cara? Estou com... Estou querendo... Hoje eu estou querendo pegar o dólar quanto à tendência, né? Uma hora eu vou pegar essa tranqueira aí. Mas... Vamos ver, porque perdeu o VWAP, tricotou o VWAP e não deu. Agora, quem vendeu o índice, cara, está vendo? O índice desenvolveu hoje. Geralmente é o índice que trava e o dólar que anda, né? Hoje o índice... Ontem, hoje, o índice andou e o dólar travou. Coincidências, né, cara? No mercado, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Vou tentar esse terceiro alvo. Gustavo, pode tentar o terceiro alvo. Só vai descendo os top, né? Na cada topo relevante e vai na fé, pô. Tá bom? Galera saindo do mercado antes do discurso. Tá, pode ser também, né? Só que só 15 horas. Tem muito espaço para eles saírem do discurso ainda. Mica, por isso prefiro acerto mais o índice. Tem onde se balizar? Dólar, não. Pois é, Gil, mas o índice é muito mais volátil, né? Muito mais volátil. Hoje, ontem, o índice está um cara legal pra caramba com a gente, mas olha, os últimos dias ele foi um cara escroto, né? Aquele cara escroto pra caramba. Então, vai entrar no índice, entra, mas sabendo, né? Dessa possibilidade que o índice é um cara chato. Aquele cara enjoado, né? Água no chupo do IBO. Calma, tem o Jerônimo Panvel às 15 horas, gente. Pode melhorar ou pode piorar, né? Vamos ver, tá? Jerônimo Powell, Madeu. Jerônimo Powell. O cara, né? Do Banco Central americano. Esse aí, eu passo a mão na cabeça, o mercado sobe, ou se ele começar a falar que o negócio está feio, o mercado desaba. O cara está com moral, né? Com o mercado. Fala, Zepim Live, tranquilo? Vamos lá. Vou falar um pouquinho com o pessoal aqui do YouTube, tá? Vamos nessa. Vou subir um pouquinho o chat do YouTube para atender um pouquinho o pedido de vocês antes de eu entrar, antes de eu almoçar. Vamos nessa. 230 pontos no índice para o Beck no triângulo dos dois minutos. É isso aí, Marildo. Perfeito, parabéns. Hora do almoço com a Maria. É, daqui a pouquinho, né? Vamos ver. O mercado ainda está meio escroto. Peguei o índice, o Wesley pegou o índice. Pegando 280 pontos, Boa Freitas. Alvo 630. Bateu certinho lá. O alvo chegou muito próximo do 500 também, que seria o último alvo de Fibonacci. Está brigando agora. Muito bom. Parabéns, cara. Parabéns, Freitas. Sensacional, galera. Vendi 9.3 de venda. Deu agora. Vendi agora. Perda dos 50 no 5. 50? Perda dos 50 no 5. Não entendi, Alisson, se é o índice ou o dólar. Fala, José Rodrigo. Perguntando de Enju. Eu não vou olhar o Enju F, eu sempre olho o Enju 3. Por quê? O Enju 3 é o ativo que tem mais liquidez. O F é o fracionário. Você vai olhar o Enju 3 e vai operar o F. Mas olha o Enju 3. O F jamais, porque tem baixa liquidez. Enju E, como eu falei com vocês, galera, está testando a média de 9 do semanal. Então, existiu aqui no semanal uma iguana, que foi um candle comprador em mínima histórica, e aí ele desenvolveu até a média de 9, 12%. Aí eu tiro porrada e bomba. Se romper isso aqui, tem retração de 61.8 de toda a perna de baixo, que é lá no 2,50. Acabou. É o alvo final. Ficar mais do que isso é você acreditar que o Enju E vai mudar a tendência para a tendência compradora. Se você comprou, é uma operação contra a tendência. Beleza? Hoje eu vou colocar em sua comemoração, da Bosco, 13,33 a volta. Só porque você falou aí, 13,33 vai ser o retorno daqui a pouquinho. Vamos lá. 300 pontos do índice vendido com alvo no 430, Freitas. Então, muito próximo do teu alvo. Vai descendo stop, tá? Vai descendo stop, galera. Fez a mesma coisa no dólar. Boa, Ari. Tentamos, né, Ari? Tentamos, meu querido. Cara, eu estou comprando a 94 bola a bola. Já fiz parcial e vou carregar até o 5.044. O que você acha? O problema, cara, é essa VWAP. É um dia que o dólar está namorando a VWAP e não sai de perto da VWAP. Eu não gosto, tá? É o famoso Search and Destroy, onde você vê as médias do curto prazo mais a VWAP emboladas aí. Então, você tem uma tricotada muito forte nessa faixa de preço onde ele não se distancia depois do rompimento. Então, a gente, para saber disso, a gente precisa tomar um stop, um 0x0 para você entender que o mercado não tem tendência. Sacou? A partir do momento que eu tomei um stop, eu tomei um 0x0 aqui, você vê que o mercado está completamente indeciso. Saca? Esticado para a venda, estava, né? Daqui a pouco não vai mais ficar esticado de tanta congestão. Mas ele estava esticado na venda e não corrige e não sobe de forma saudável, né? Não dá para a gente administrar um... A gente administra um risco e sai um 0x0. Ou seja, o mercado não quis. Eu não vou ficar exposto num pivô de baixo. Quer dizer, pivô não, né? Uma perda de fundo e perda de VWAP, eu prefiro sair no 0x0 e ser feliz numa próxima operação se acontecer. Entendeu? onde a minha relação de risco-retorno seja interessante de acontecer, onde eu consiga fazer uma parcial de forma mais saudável. Belezinha? Vendi o índice pelo 5, parcial na abertura do dia e agora finalizei com o fechamento do topo de ontem. Boa, Douglas! Parabéns, cara. Hoje tem camarão, hein, Douglas? Hoje tem camarãozinho aí. 400 pontos no índice, parabéns, Freitas. Loucura buscar ajuste? Deixa eu ver onde é que está o ajuste. Ah, cara, eu acho que ele está abaixo do terceiro alvo do Fibonacci, né? E assim, o ajuste deve ser muito, é um pouquinho depois da linha d'água, que é o fechamento do dia. Então, para mim, 109,500, um pouquinho acima do último alvo do Fibonacci, é um movimento que seria interessante. Agora, ele testou 540 e começou a andar de lado. A partir do momento que ele começa a andar de lado, o que você vai fazer? Eu, né? O que eu faço? Já vou descendo o meu stop para o fundo de cada fundo técnico acontecendo, tá? Porque eu vou tentar sair o mais próximo do fundo criado, respeitando os topinhos, beleza? Os microtopos que tem aí, deixa rolar, cara. Uma hora, você vai ser estopado. Se você está querendo buscar o terceiro alvo, meu irmão, eu vou apertando o meu stop aqui para não devolver, sacou? Para não devolver. Porque se eu parar para pensar, o índice, cara, ele está acima do fechamento de ontem, vai no 60, média de 9 períodos, cara. Testou a média de 9 períodos. O que você está fazendo aqui? Encurralando sua saída para cada topinho anterior, porque ele está segurando a média de 9. Então, aqui pode ser uma região onde ele pare de cair. Já parou? Já traçou o fibo da perna de alta que aconteceu com o gap? O que está acontecendo aí? Retração de 61,8 praticamente em cima da média de 9, no 109,700. Então, aqui é uma região de força compradora muito grande. Por isso que eu gosto de trabalhar com alvo, entendeu? Principalmente porque no tempo gráfico maior é uma operação contra a tendência, né? Querendo ou não, é uma operação contra a tendência. Vai deixar o 9,1, rompendo microtopinhos, para que eu vou ficar nessa operação? Não tem nexo, cara. Não tem nexo, tá? Está entrando até um voluminho na parte de compradora. Então, para mim, cara, chegou entre o segundo e o terceiro alvo a 40 pontos do terceiro alvo, cara. Para mim, está ok, tá? Um movimento bem legal. Como eu falo para a galera, olho grande não entra na China. Operação meio que contra a tendência ainda na visão gráfica maior, né? Topos e fundos ascendentes. Aí você vê tudo aquilo ali, mais uma LTAzinha, ó. Olha aquele LTA bacana também no curto prazo, que está tocando aí. Tem um monte de coisa falando. Olha, tem região aí de briga. Talvez não passe, né? Ele está falando para você e para a gente aí. 9,1, rompendo topinho anterior, estou fora. Rompeu essa máxima aqui, você sai fora, cara. 9,1 de compra, rompendo topinhos anteriores. Sacou? Já desce teu stop para essa região aí e vai ser feliz. Beleza? É o que eu faria, pelo menos, tá? Não significa que é a solução perfeita, correta, né? Mas é a forma que eu administro minha posição. Belezinha? Vendido no índice desde 110, 210. Parabéns, cara. Correçãozinha lá em cima, meus parabéns, Regis. 540 pontinhos. Sensacional. Ó, já começou a deixar um fecho fora, fecho dentro no índice nos 5 minutos em cima da LTAzinha, ó. Em cima da retração de 61,8 de Fibonacci, em cima da média de 9 do gráfico de 60 minutos. Aqui pode ter tiro porrada e bomba, né? Se pode ter tiro porrada e bomba, cara, desce seu stop pra cá e deixa o tiro porrada e bomba pra galera que gosta de tiro porrada e bomba. Eu gosto do filé mignon, não é isso? Eu gosto do filé mignon. Se começou a entrar treta, eu tô fora. Beleza? Top, top. É assim que deveria gerenciar um risco, tá? Eu gosto de gerenciar risco assim. Fechou? Pets, no 15 minutos, cê é um 9,2. É isso, Mica? Vamos dar uma olhada lá. Eu vou almoçar daqui a pouquinho, vou tentar agilizar vocês aqui do YouTube também. Pets, no gráfico diário, é um PC de venda, tá? Só pra começar, passar pra vocês aí. No 15 minutos, é um 9,2. No 15 minutos, é um PC de compra agora, tá? Poderia ser um 9,2 se ele fechasse acima da média de 9 e tal, né? Mas ele corrigiu pra média de 21 períodos e ativou uma compra. Seria, no máximo, um PC de compra, tá? Mais do que isso aí, eu não vejo, não. Belezinha? Aula grátis do Mica hoje? É isso aí, cara. Mas tem que... Isso aí vai entrar, cara. A galera, né? É a osmose, né? Isso aí, todo dia, eu passando isso pra vocês, vocês vão aprender, cara. Cara, nem que seja, né? De tanto escutar eu falar. Vamos lá. Pegaram o ajuste, garoto. Vamos nessa, Alisson. Eu desceria os topsinho pra cá já, né? Como eu falei com vocês. Mas esse sou eu, né? Mestre, como você analisa o fluxo e volume? Eu analiso só o volume ali. Fluxo teria que ter uma... Eu teria que ter só olhando o índice e o dólar ou só o índice ou só o dólar pra analisar o fluxo, o volume, candle, gráfico e tape reading junto, cara. Não dá, cara. Não dá. Você analisar todo o mercado externo, Bitcoin, petróleo, ações brasileiras, índice, futuro, dólar, futuro, volume e fluxo, aí o Mica vai explodir, cara. Não dá, tá? Não dá. Vou lá porque senão a gente vai fazer nada direito. Tá bom? Aí eu não analiso o fluxo, não. Finalizei a venda no índice com 500 pontos no 109,690. Parabéns, Freitas. Perfeito. Estopou até aqui, tá? Então, quem estava aí na posicionamento de operação a favor da tendência, a favor de média, estopou também e aceita. Tá? Aceita. O dólar está fazendo o quê? Correção pra média de 9 e VWAP, de cima pra baixo. Quem quiser vender dólar está super liberado também, cara. Tá? Querendo ou não, é uma venda no 2 minutos. Beleza? Seria essa venda aí, ó. Teste de VWAP. O problema é que ele está tricotando, né? O problema é que ele está tricotando. Mas está aí, ó. Seis pontos de risco, três pontos de stop. Então, a gente tem que fazer parcial de três pontos pra livrar esse risco de operação contra... Contra não, né? De operação a favor desse movimento aí contra a VWAP, né? Então, seria uma venda aí, né? Perdendo esses 97 pra fazer uma parcial de três pontos pra levar teu preço médio pro 5.003, acima dos 5.000 pontos, pra tentar desenvolver a continuação do movimento. Por quê? Porque o dólar no 15 minutos não quis nem trabalhar na ponta compradura, né? Não quis nem ativar o 9.1. Então, pra mim, demonstrou fraqueza. Perdeu VWAP. Então, pra mim, é um movimento mais vendedor no dólar, tá? A gente está vendo um ponto aqui, né? De venda mais interessante. Cinco minutos andando de lado, 60. Tá aí fraco pra caramba. Mesmo, né? Segurando na 200, não conseguiu desenvolver esse movimento. Então, tem uma possibilidade de continuação pra baixo no dólar. Não vai pra cima, vai pra baixo, meu amigo, tá? Fraquejou no rompimento de topo, pode buscar um movimento mais vendedor. Vamos ver. Risco de 6 pontos aí no dólar, tá? E vamos ver se ele vai desenvolver essa venda pra gente buscar um pivôzinho de baixa. Tá? Um pivôzinho de baixa. Um micropivôzinho de baixa. Tá? Seria aqui, ó. Deixa eu traçar aqui o Fibonacci. Se perder a mínima do movimento, primeiro alvo seria no 85, tá? Seria o fundo anterior também, tá? Então, se eu vou buscar esse movimento aqui, ou você pode buscar 100% do movimento pra baixo, que aí você esperaria um pivôzinho de baixo pra buscar no 82, tá? Então, é 86 ou 82. São os dois alvos aí caso ele venha fazer o pivô de baixo, tá? A gente precisa do pivôzinho de baixo. Belezinha? 6 pontos. Topou a seita acima da VWAP, acima dos 5 mil pontos, cara? É aquele jeito de tricotar mesmo, tá? Estamos tentando, mas o mercado tá namorando a VWAP. Se ele voltar a trabalhar de novo em cima da VWAP, não tem o que fazer. O índice aí, trabalhando ainda, apesar de ter ativado o 9.1 não desenvolveu o 9.1, tá fraco, tá? Mas deixa aí o índice, cara. O índice já chegou, né? Desenvolveu um movimento bem interessante. Podia corrigir um pouco mais o índice, né? Corrigir um pouco mais o índice pra ficar saudável a venda de novo. Beleza? Vamos nessa. Porto Seguro, vamos lá. Porto Seguro não corrigiu mais, cara. Tá? Um teste bem doido e no diário tá aí, cara. Quatro dias subindo e subiu muito forte. Assim como caiu, subiu, né? 15% em quatro dias, muita coisa, tá? Pra quem tá querendo sair do índice e migrar pra ações, os fundamentos são os mesmos em relação à análise? Gráfica, sim. Análise gráfica é a mesma coisa. Você analisa análise gráfica de qualquer forma. A diferença é que o mercado à vista, cara, ele é mais direcional, tá? O mercado à vista é mais direcional. Ó, o IRB é queda? É queda. Há quanto tempo IRB é queda? A tendência de baixa é muito clara no mercado à vista, né? O mercado BID é venda? É venda. Desde quando é venda? A tendência é muito clara de venda. Petro, é alta? É alta. A tendência é muito clara de alta há muito tempo. Você surfa o movimento. Óbvio que vai ter uma hora ou outra que tu vai ser estopado também. Ó, o dólar vai ser estopado, hein? Se isso for estopado, aceita. Teste de VWAP, vai ganhar VWAP pra cima. Seis pontos tem que aceitar, tá? Não tem muito o que fazer, não. A operação que... Se ele ganhar a máxima desse movimento que a gente está aqui, tem que aceitar. Vai ganhar VWAP, vai tipo um 9.1 estranho que vai ativar. Então, aceita a saída aí de boa, tá? E realmente confirmando, né? Que está namorando a VWAP aí o dia inteiro. O dólar não vale a pena tomar risco enquanto ele não se distanciar e testar depois de um distanciamento da VWAP, tá? Então, o mercado é mais direcional, o mercado à vista, né? Uma pena que o mercado atual é só venda. Está tendo muita venda. Poucos ativos estão em tendência de alta, tá? Há pouquíssimos ativos. Então, isso dificulta um pouco. Mas tem alguns aí que a gente conseguiu capturar umas vendas legais até mesmo contra a tendência. Por exemplo, Ciel, né? Um exemplo clássico do Ciel no semanal. O mercado entra em um afunilamento depois de uma queda muito forte. Afunila, rompe uma máxima. Depois faz um pullback, primeira correção. Aí você pega a primeira correção. Então, quer dizer, é um mercado que tende a ter direção, né? Então, é mais interessante, é mais legal. Eu gosto de trabalhar o mercado à vista. 60 minutos diários semanais, para mim, são os melhores tempos de gráfico que existem para a gente trabalhar. É um swing trade no mercado à vista bem legal. Tá beleza? Valeu, Luiz Fernando. Um grande abraço, meu querido. Vamos nessa. O Banco Central Europeu pode subir taxa de juros em meio ponto percentual. O debate começou. Olha aí. Então, tem que subir, né, João? Tem que subir, né? A verdade é essa. Beleza? Vamos ver a lupar. A lup, lateral no gráfico diário, tá? 60 minutos também, bem lateral. Sem uma tendência aí. Indefinido. Topos e fundos muito próximos um do outro, né? Depois vai começando a fazer topos e fundos cada vez menores. Ou seja, é um processo de indecisão aí de alupar. Tá legal? Não vejo nada muito interessante assim para longo prazo em alupar, não. Vamos juntos, José Rodrigo, Lourenço. Estava com 305 pontos de stop na compra. Peguei venda no pullback do triângulo. Saí com 150 pontos de lucro. Boa, meu querido. Você acharia mais assertivo o mercado à vista por ser mais direcional do que o índice dólar? Com certeza, Freitas. Com certeza. Esse é fato. Tá? Com certeza. Ó, o dólar tricotando, tá? Não estou muito feliz com esse movimento do dólar, não. Ele deveria desenvolver para baixo, mas com uma velocidade maior, tá? Então, quem quiser alfaçar aí, sair no zero a zero, está dando a oportunidade do dólar saindo zero a zero. Porque é um mercado que não está querendo ficar longe da VWAP. Então, quem quiser sair no zero a zero tem essa possibilidade aí. Tá bom? Importante deixar aí, ó, tá vendo? Ele está tricotando o VWAP, cara. Então, você tem essa possibilidade, olha e fala assim, pô, cara, o mercado está muito ruim, vou sair no zero a zero. Está tudo certo, cara. Você, você só, o mercado não desenvolveu na sua região e você quis sair no zero a zero. Tá? Isso aí é normal. Você simplesmente está evitando ficar assumindo um risco que no início, no primeiro movimento não se desenvolveu para a sua tendência, para a sua operação. Porque essa volta aqui para mim foi péssimo. Eu também não estou gostando não, tá? Eu só estou entrando porque, assim, para mim está dentro do meu gerenciamento de risco, tá? Se eu tomar um stop, super aceitável. Então, eu estou de boa. Agora, se fosse alguma coisa, né, alguma coisa mais intensa para o meu gerenciamento de risco, talvez eu saísse no zero a zero sim. Tá? Então, fica o critério de cada um aí. Tá beleza? Importante, né? Está namorando o seu zero a zero há um bom tempo. E eu já falei que essa operação já perdeu sua beleza de tendência. Ele está tricotando o view up. O índice, ó, pivotando para baixo e o dólar pode justamente ir para cima. Nada impede dessa correlação inversa aí do mercado acontecer nesse momento. Beleza? É, vamos junto. É, vale a pena comprar Magalu com esse candle de baixo no 60? Não, tá? Aí não. Magalu teria que desenvolver melhor, né? Esse candle aí ficou horroroso, ficou horroroso. Olha o diário do Magalu. Feio demais. Semanal horroroso, cara. Uma pena, né? Magazine Luiza não anda, galera. Não anda. É um papel ruim demais. É um papel ruim demais, cara. Beleza? Alguém aí, alguém que vendeu o dólar saiu no zero a zero? Fala para mim aí. Esperando o índice pivotear para baixar o stop. Boa. Topzera. Alguém que comprou, alguém vendeu o dólar e saiu no zero a zero ou ainda está na operação assumindo o risco de seis pontos? A probabilidade de tomar o stop aqui ficou grande, tá? Por quê? O primeiro movimento de venda seria um movimento que ele precisaria dar continuidade, testar fundo anterior. A partir do momento que ficou namorando VWAP, ele está beijando a VWAP. O problema de ele estar beijando a VWAP é que está muito próximo do teu stop, né? E você não fez parcial. Então, um beijo de VWAP que é um beijo escroto, né? Um beijo que não ficou legal, não deu match. Entendeu? Beleza, galera? Então, é isso, cara. Eu vou almoçar. Daqui a cinco minutinhos eu vou almoçar. Então, se tiver mais alguma dúvida aí, vocês falem, porque senão eu vou deixar aqui a transmissão em aberto no gráfico do SP500 para vocês acompanhando aí o gráfico do SP500, tá? Está na doleta também, Luciano? Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos ver se ele vai desenvolver para baixo aí. Mercado bastante indeciso. Mig, dá uma olhada no CSNA e os eminas. Vamos lá, vou dar uma olhada. CSNA, por enquanto, repique, tá? CSNA muito fraca, já ativou uma venda, né? Aqui nessa congestão para baixo, perdeu um suporte extremamente relevante. Tem alvo aqui em 16,40 pelo Fibonacci, desculpa, pela Price Action, a próxima região de suporte seria no 16,40. Ele quase chegou lá e fez um repique, mas, por enquanto, está deixando um candle feio. Apesar da alta de 1,8 hoje, está um candle feio no gráfico diário, tá? Está deixando um candle ainda se fechar assim embaixo da média de 9, é venda amanhã. Tá beleza? A operação pelo Fibonacci, ele buscou exatamente 100% do alvo em 17,17 reais. Então, quem vendeu e operou o alvo pelo Fibonacci saiu lá no 100%, 17,17 reais. Pelo Price Action tem briga na faixa 16,40, 16,50, tá? Que é uma briga lá de longe, não tem nem memória gráfica para isso também. Tá beleza? Então, é mais ou menos isso que eu vejo. CSNA, apesar do movimento de alta, é repique. É importante se alientar esse movimento aí para vocês. E os em Minas, cara? O CSNA é o papel mais fraco, tá? Os em Minas é o segundo mais fraco. Ou o do meio, tá? E GGBR é o mais forte. Os em Minas, o que eu falei para vocês? Cara, qual foi o candle que eu desenhei no início do dia de os em Minas? Volta aí a transmissão que tu vai ver, cara. Tá no YouTube até gravado, né? A única coisa que ele não poderia fazer é esse candle, né? Voltando para dentro da LTB, falhando um rompimento de LTB de média de 21 períodos, deixando um PC de venda para amanhã, cara. Também demonstrando fraqueza os em Minas, tá? Então, para mim, os em Minas e CSNA são os mais fracos e continuam os mais fracos. GGBR é o papel que está mais lateral, né? Enfim, não tem uma tendência de baixa, mas também não tem uma tendência de alta. Mas, pelo menos, né? Não tem uma tendência de baixa aí para ativar uma venda, né? Pelo menos ele está tentando trabalhar de forma lateral. Ó, vamos tomar stop no índice, no dólar, como eu falei com vocês, tá? A partir do momento que ele tricotou, veio o app, tanto que eu dei a opção, né? Falei assim, galera, quem quiser sair no 0x0 está super liberado, porque ele não desenvolveu o movimento que a gente gostaria. Ele veio lá, te dá um 0x0 que quem quis sair deu oportunidade antes de stopar a gente, tá? Então, ficou mesmo quem quis assumir risco e, infelizmente, tomamos um stopzinho aí de seis pontos, beleza? Mas é importante colocar todas as cartas na mesa, vocês entenderem o movimento, por que o primeiro movimento deu errado, o que aconteceria se você voltasse para o 0x0, quem quisesse tomar, quem quisesse sair no 0x0 tinha oportunidade, tá? Por que eu falei aquilo? Por que da VWAP? É importante, tá? Isso tudo é aprendizado. É o que eu falo para vocês. Aqui na sala, né? A gente, falando um pouquinho aqui do dia a dia da sala, é justamente essa leitura que a gente faz todo santo dia, tá? A gente estuda o movimento e tentando passar a experiência para vocês. Vocês podem, por exemplo, ter saído no 0x0 ou então você tomou o stop. Pô, tu não teve um lucro numa operação, mas a experiência que você está recebendo, cara, é única. Então, basta você querer absorver, entender e estudar depois. Chegou no final do dia, ah, fiz a venda aqui de correção para a média de nove, vai estar lá marcado no gráfico, tá? Então, pega a tua nota de corretagem. Ou então, vai aqui, habilita as ordens aqui de compra e venda no Profit, vai aparecer aqui, as setinhas. Aí, tu vai ver, mas aí, se você consegue ver as setinhas, se você não é um louco que compra e venda o tempo todo, né? Se você compra e vende o tempo todo, aí vai aparecer certo o tempo todo. Já fui uma pessoa dessa também, né? Então, você vai ver, poxa, vendi aqui, né? Foi uma venda interessante de PC de venda, stop de seis pontos, aceitável, parcial de três pontos. Poxa, não deu parcial. O mercado voltou, quase pegou o meu stop, voltou para o meu preço de 0x0. Eu poderia ter saído no 0x0, o Mika comentou que eu poderia ter saído no 0x0, mas eu optei por manter essa operação. Por que eu optei por manter essa operação? Será que foi ganância? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Então, você já começa a estudar a sua saída. O que eu poderia fazer? O que eu poderia ler que não deixaria eu entrar nessa operação? Então, você começa a estudar alguma coisa que... Onde erramos nessa operação? Será que o mercado que virou ou a gente errou no estudo? A única coisa que a gente errou no estudo foi o mercado está tricotando o VWAP. A gente sabia disso. Tomamos o risco de... A gente, porque a gente estava querendo pegar o quê? Um teste. O início do movimento. Quando ele se distancia da VWAP, é espaço de você fazer 30 pontos. Às vezes, é grande. Então, enfim. E nesse caso aqui foi o quê? A famosa violinada também. Pode ser aquela famosa violinada. Por que existiu uma possibilidade dessa violinada? Pela possibilidade da VWAP. O mercado fica indeciso. fica aí nesse zigue-zague sem tendência. E isso acaba estopando a galera antes de ir. Super natural. O gráfico de dois minutos, gente, acontece direto isso. Então, para você que opera gráfico de dois minutos ou gosta ou quer operar gráfico de dois minutos, entenda isso. Existe possibilidade do mercado desenvolver e te dar uma operação muito boa, mas você vai pegar o início do movimento, vai pegar um stop menor? Pode. Mas só que você vai tomar mais stop. Então, se você tem condições, condições que eu digo emocionais, de aceitar um stop de violinada e depois o mercado voltar e você não ficar muito chateado, chateado vai ficar, óbvio. Mas se você não ficar muito chateado com esse movimento aqui, você pode operar o dois minutos. Porque quando você acerta o dois minutos, você vai pegar lá 30, 40 pontos, 45. Às vezes, dá uns movimentos bem fortes. E é normal ele entrar em tendência e buscar esses álbuns. Agora, se você fica chateado com esses stops de seis pontos, sete pontos, que são os stops que você opera no dois minutos, não opera o dois minutos. O que você vai fazer? Ao invés de você operar um dois minutos, você vai operar um cinco, um quinze. Porque o cinco e quinze não te dão oportunidade, mas também você não vai perder dinheiro. Se você quer uma oportunidade de operações mais objetivas, você vai entrar no cinco e no quinze. Se você quer tomar mais risco, talvez um risco menor, mas uma probabilidade maior de tomar stop, dois minutos. É tiro porrada e bomba em dois minutos. Quanto menor o tempo gráfico, maior a chance de você tomar um stop. Entenda isso. Belezinha? Top. É isso, cara. Você tem que pensar, tem que botar na cabeça esses movimentos, um mercado que não está direcional e um mercado que é de volatilidade. E é isso, cara. Vamos nessa. Então, top. Estou querendo fazer uma compra no R$109,590. Muita confluência, mas vai contra as médias. Pois é, cara. O mercado está querendo pivotear para baixo, né, cara? Tomar risco aí nessa compra é uma possibilidade? É. Mas é contra a tendência. Tenta pegar no 2 minutos, R$9,1, alguma coisa desse tipo, alguma coisa que mude a tendência no curto prazo, para não ficar pegando uma faca caindo. Você tem que ter uma técnica para tomar esse risco. Ou alguma coisa da sua forma de ver o mercado que você entenda, né, o Kremlin, que você entenda que ele vai mudar a tendência. Para mim, seria um 9.1 no intra 2, um fundo duplo, sei lá, um afunilamento, começar a identificar alguma coisa. Para você pensar numa compra e não comprar porque caiu muito e você acha que vai subir. Tem que ter uma técnica aí para você não começar a comprar por achismo, sacou? Mas se tem técnica, cara, pô, topzera. Não estou entendendo o índice e o dólar indo junto. Alguém está mentindo. Pois é, Gabriel. Porque 15 horas o mercado vai ter volatilidade, tá? O mercado está completamente lateral do dólar, indeciso. Abriu com um gap muito forte e baixa, não está conseguindo desenvolver. Belezinha? A hora 33 aí, que o João Tolentino perguntou. 15 minutos está rompendo no 60, né? 15 está rompendo um triângulo aí, tá? Só que esse triângulo ele tentou romper a máxima, não ativou, né? Voltou a trabalhar dentro do triângulo e agora está rompendo. Aí é só nos 60 meses para você identificar esse movimento um pouco... Se você acredita, porque o volume está baixo, você acredita que ele vai dar continuidade para cima, tá? Beleza, meus amigos? Vamos sair, então. Daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente voltar a analisar o mercado juntos, estudar um swing trade. Vamos olhar o mercado brasileiro hoje no gráfico diário, analisar aproximadamente 200 ativos aí do mercado diário para a gente ver o que tem aí de interessante ainda, se ainda tem alguma coisa interessante. Beleza? E a gente vai ver isso juntos, tá? Depois do almoço a gente dá uma olhadinha no day trade ainda para ver se tem alguma coisa interessante ou não. Mas a partir das 2h30, mais ou menos, 2h50, a gente começa a olhar o gráfico diário já dos ativos de aproximadamente 230 ativos aí do mercado. Belezinha? Top, top! Vamos nessa! Então, vou almoçar 1h30, estou de volta. Vou deixar o gráfico das pequenas aqui na tela para a galera. Um abraço, gente! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 E o índice Legenda Adriana Zanotto 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 Fala Fabrício Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Terça-feira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto